Estão na casual nossa, por favor, por favor Como é que está na casual? Nossa... A gente não passa por nada Ó, pelo porcelco mais tá jogando então Tem que ir É um machismo aí Nossa aí, que cagada, mano Só para o bala que você tentou Ah, cagada Perí Jupe, eu tenho dinheiro Pra comprar um agente fodão Qual que tem comigo? Qual que você não tem Diz Deixa eu ver Falta o... Ai, medrona Medrona não, viado É que eu esqueci os nomes Ah Cara, me droga Falta o Bunker, a Frost A Valkyrie É... Capitão Ribana, Ashe Esses dois novos Comprar ou a Valkyria Ou a Valkyrie A Valkyrie você sempre joga com ele A Lua aqui Joga de Jäger Quem é a Valkyrie? Comprar o Capitão Vamos lá Nossa A Valkyrie é da hora O Jakar é da hora A Mira é da hora Capitão O Bunker é um cocô Capitão é da hora Com o Capitão mesmo A Valkyrie Quebra Os pontos Aqui A Ribana A Ribana Pegue em a Ribana Pegue em a Ribana Pegue em a Ribana Mata! Nós ganhamos. Quem vai criar aí o bagulho? Que só diminuir isso? Eu crio, eu não. Tem que ser o Gabriel. Nossa, ele mudou pra caramba. Como é que eu vou nas configurações aqui? Start. Ah, tá. Start. Configurações... Odd. Alguém conquista comprando arma. Pô de arma. Ah, acho que tá bom. Ah, Gabriel, a mira tá chegando. 20 mil já. E mira, tem mira nova também? Não, mira é o nome do personagem. Ah, pode crer. A mira tá chegando. Cadê? Quem vai criar aí a sala? Gabriel. Gabriel. Ou pode ser eu também, se todo mundo conseguir entrar. Sim. Tenta aí pra... O Ceará não vai jogar não, Dudu? Não sei, velho. O Ceará é enrolado. Ele tava jogando hoje, mas jogou meio... Mano, a Mônica falou, vou te dar 20. Eu não sei o que que é, mas... Se for doação, mano... Pra fazer doação agora tem jeito na live. Fica na parte de baixo aí, no superchat. Onde tem um cifrãozinho. Do lado da carinha dos emotes lá. O que é o Gabriel? O que é o Gabriel? O que é o Gabriel? A galera quiser ajudar, né mano? Tudo pelo eu entrei, né? Porque tá... Bora, mano. Só procurar aí. Valeu, Gabriel. Valeu. 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 Valeu, Gabriel. Valeu. Bora pegar umas casuíras. As casuíras não vão parar. Ah, vamo quente. Vamo. 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 Tô falando multado aqui até agora. Vamo. Vamo. Os sub também nem deu sinal de vida mais, né véi? Vamo. 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 Tudo cuidado só ficar outro na só. Uh. Tá certo. включar. É o M.C. do Ornaldi Quê? Nossa, o que que é que foi? É porque eu tava vendo o vídeo aqui Não, eu tava vendo o vídeo aqui Mas isso aqui é o negócio seguinte Calma aí, deixa eu ver um negócio Calma aí Ah, eu vou começar cá Ó Dudu Oi Nossa, eu vou cair Eu vou cair, olha no ping de mim, mano Caralho No Tá multiplicando Nossa Normal, né? Começa a bugar agora Fala loucura Ah, normal, sai fora Olhem o meu ping Seu ping também não tá dos mais baixos não Louco, a imagem tá boa, mano Não Mas eu tô com o live, né? Tá Tá louco Mantenha a área e as bombas protegidas É, 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 é... Mano Ó, o cara do choque vai te matar aí, Piu Piu Nur, só um, tá Ô, louco, acho que ficou um barulho do... Olha isso Aí, mano, os caras estão pedindo pra bater x7 na parada lá, velho Como é que é? Como foi isso? Acho que é pro rainbow, mano Loucura, vê se o áudio do... Do jogo com bagulho aí tá bom, mano Que eu comecei o jogo agora, eu não sei Você caiu, Piu? Ah, é Convida aí pro grupo aí, que eu caí Convida aí pro grupo aí, que eu caí Do grupo? Ah, é com o nome do ram, hein? Ah Não precisa jogar assim, mas não, velho Não vou falar que eu não lembro dela Mas... Né? Ah, não entende isso, risada É que passou O negócio que passou, né Vai vendo, ó Tem só um bocão diferente hoje, poplar E sem posição envelada DOH! NUR! Busquei Carbundinha Vai Ô, quem tá de recruto? Ô, Deus É eu Que porta, mano Ah, por que eu? Vai lá você Você deixou aberto Ah, você que abriu, velho Quem abre, fecha assim, né? É Não, não, eu tô de olho na outra ali, ó Valeu, loucura Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, eu morri Carajó O Gabriel morreu Abriram aqui, abriram aqui Ixi, abriram aí Abriram, deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Vai Que? Carajó é teu? Vai em cima Vai em cima Olha, macho Ela é lá em cima mesmo, hein? Boa Ah, não é boa não Tem aqui em cima, é na sua direita Eu não tô vendo, é Vai, vai, entra com tudo 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 Com tudo Ah, não carrega, velho É, dá uma agente boa Tá desabilizando Ajuda aqui, né? Se eu morrer, eu vou ficar um do lado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai que você morreu Ô, seu monstro Você viu como eu busquei o cara na pistola, né? Tum, tum, tum Bum É Pou Só bocão, fi Bala, bala, bala Salve, salve, salve Não, vai ficar salve Essa foi doida, viu? Rapaziada aí, ó Tá assistindo, mano Deixa o like aí pra fortalecer, demorou? Tamo junto Quem quiser fazer doação agora pro canal, né mano? Pra gente tá comprando as paradas aí Microfone, webcam, fazer uns... Como é que fala? É... Webcam? Uhum Pode fazer... Os vídeos com face quenta, tá ligado? É... É... É, então Salve, crazy soldier Tamo junto Ai, calma que eu vou de recruto de novo Ai... Ai... Ficou um cara nada a ver É... É... Nada a ver... Nada a ver... Não, mas se for na garagem, tem que a garagem, tem que a garagem Se for na garagem Se for na garagem Você precisa utilizar seu drone e vai localizar os poucas É... De todo mundo Olha o selfie De todo mundo De todo mundo Ah... Arreteu Ai... 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 Trouxa, olha meu... Trouxa... Trouxa... Nuno O que? O que? O que? Eu tava os quatro juntos, tava exportando os quatro Pronto Tem 5 minutos aqui, cara, a maior que tá ficando Salve Guilherme Queiroz, tamo junto mano O desativador foi recuperado Por que Vitória, que que ta... É, Monica, por que 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 ta dando, Monica? Vem e fala pra gente atirar, a ver se eu não te ajudo Tem uma Vitória em casa Como é que, como é que vai se pegar a mira mesmo? Ah tá, aqui Ai, ai, ai Tomei um tiro lá de cima já Peraí, que capitão vai mesmo? Não, eu vou subir aqui, mano Eu me perdi Oh Peraí todo mundo Não da pra ver nada, velho Tá muito escuro, mano Ah, dá sim Dá, bota a cara aí O desativador foi aqui, acho que eu fui avistado Ai, nossa senhora Eu caí da casa, meu Deus do céu Ô gente, eu vou ficar só na... Aqui fora aqui, velho Ô Monica, o que que ta dando? Oi Monica Ai, velho Tem um cara aqui do lado, velho Eu to vendo uns caras passando correndo aqui toda hora Mas não to conseguindo, não ta dando pra pegar Tô expotando geral aí, ó Geral Geral Velho Eu vou entrar de Glaze, mano Eu quero entrar de Glaze Não vai, filho É, não vai adiantar nada E o monstro do lado de fora não dá certo Não dá certo Ah, o Guilherme que ta assistindo é irmão do seu, Gabriel? É, irmão Ah, da hora, mano É irmão esse danado Gabriel, a carreira tá do meu lado Se você quiser dar um jeito, né? A população fica jogando a bomba pros outros, velho Não Dando um kill pro cara aí, velho Dando um kill, né? Gabriel Por favor, mata Dois Ó, velho Ó, velho Não to vendo, velho, os caras não tão botando na cara aqui Esse Glaze aqui é um tiro só? É É Eu tive que dar dois É Tivesse fiado não, velho Ai, gente Tivesse fiado não, popular Ai, velho, veio, veio Olha como que eu morri, cara Igual eu nem tinha visto esse cara Perdemos? Tomei Eu tomei na tuça, viu? Porra Tomei, cara Mete um Glam Dá pra agarrar Ah, que já é? 5 ou não Ah Caiiii Gabriel caiu também Olha a Kay chegou Vai Kay, você caiu aquela mira lá Só com o dedo pra alto, filho Isso é louco Eu vou reiniciar aqui e já volto, mano Demorou Vocês vão jogar Rainbow? Tão jogando aqui, mano Vou lá no Iron É Tocou vida aí depois Demorou Tem a área e as bombas protegidas Ah, não, velho Eu to tudo bugado, velho Armabilha preparada Mantém a distância Os inimigos localizaram uma bomba Proteja Os inimigos localizaram uma bomba Proteja Não Não é mesmo Já começou? Ai, meu deus Ai, 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 eu to correndo com a mala na boca Ele matou Saiu já... Hehehe Se eu to no lugar, vai lá. Ah mano, ajuda. Morre não, morre não. Morre não, morre. Porra lá! Ai meu Deus do céu, morri. Que? Te viram. Reza. NU! Salvei, NU! Mata! Ai, ai, ai! Muito bem. Ah, velho, que sacanagem mano. Tá feio, tá feio. Porra, velho. Só tava eu e ele não, né? Só tava eu e ele não, né? Não, mais dois. Vou pegar... Dá uma de mana, Ju. Não perdi nem. Ô novinha, eu quero te ver contente. Ó de adeus, quer alguém chegando na leveira agora, mano? Deixa eu lá aqui pra fortalecer nós, cara. A live é onde, fi? Oi? O YouTube. O YouTube. Convida aí... Eu dei ao Marcos. Eu não sei. Mano, meu celular não roda a live, mano. Eu boto na live e ele fica preto. Até ela ficar preta. Só sai o áudio. Vai. E aí, ó. Ó Lúper, o português tá com um cavalo. O que você tá pegando, Lúper? Também, meu. Só o A Ed Cante. Ele tá falando de mim, porque eu falei YouTube. É só se for... Ah, deve ser. Como a plataforma... É, atualizou? Ficou uma droga. Ó, o Gabriel tá me convidando. Mano, que cara chato. Esses caras que ficam atrás de drones. Não, vocês só não irem da partida. Quando acabar, eles fizeram agora. Tá na garagem? Não, né? Ah, não, tá. Não. Ai! Ai! Quando acabar, é só convidar eu. Acabou ele que não vai pra ranking já? Não, velho. Fui igual um otário, mano. O cara saiu ali! O cara saiu ali, velho. O cara vai te matar e você vai perder o kill. Ah, não acredito. Ah, mano. Só tem esse aqui no placa. Ah, vambora. Vambora, vambora. Vamos voltar mesmo. Falou. Fica aqui. Nossa, partiu. Procura aí de novo aí, alguém. Convida. Ah, agora é cerrante ou casual? Aí, mano. A gente começou... Tem que entrar. Vamos jogar mais um casual. Nós começamos com 6.583 inscritos, hein. Já tá 587, hein. Tamo junto. Pô, peraí que eu tenho que reiniciar o modem aqui de novo. Pode convidar aí, ô. Oi, você. Pode convidar também, mano. Tô suave aqui já. Ô, eu tô com bastante dinheiro, velho. Então sai, ok. Eu vou convidar geral. Eu vou juntar pra... Pra outro agente. O novo. E essa zona não assim. Tem que sair pra jogar mais um casual. Nosso começo. Quem vai convidar agora? Eu, ô, Marcos. Eu convido. Convida aí. Olha o livro conectando. O piu piu vai cair Ah, para entrar aqui? É, entrar no meu Para entrar lá Entrei O piu piu Ah, entrei também Quem? Piu piu? É Mas já tem muito tempo que ele reiniciou Ele foi de novo Nossa, foi de novo Espera ai ele, Tony Espera ai Espera ai Mano, recorreu da 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 arma do Jäger Vai para a direita Acho que ele vai para a esquerda Para aceitar o convite Caralho Do Marcos Do Marcos Gabriel ou do Marcos? Ai, mosquito Filha da mãe Do Marcos Do Marcos Do Convite Cadê? É do melhor né, o Jäger? O Matheus tava online aí também Ué É o que foi, Mônica? Que que você perguntou? Não vi Que que é? Tá Endoidando aqui, mano Tá meio mede aí com vocês Não tá? Não tô Tá bravo Tá bravo Não sei o que que é Porque ela tá bravo Não sei se é comigo também Também entendi nada Não sei qual que é a pergunta Vixi Vixi Volta o... O Igor, bora aí Entrando, entrando Entrando Entra... Entra... Vão ver se essa a gente bate 40 também, né? Aí galera, dá o like aí, caralho Isso aí Pro League vai ter... Toda as Pro League vai ter a Bom Teams A deck já treme Relaxa Ela falou aqui com você, ó Bora aí, Gabriel Bora Pode procurar Essa é ranked Nem agora não Ah, essa é ranked? Não sei não, vocês que sabem Eu só achei que é Trouxe Tanto faz Mais uma só pra aquecer? Ah, vamos casual mesmo Entre agora É melhor Vamos acessar uma Só pra ela O Blanc tá no grupo, não? Ele tá com o microfonezinho Viu? Aí, ó Tá assim Pra mim, ele tá com o microfonezinho Ele aperta o botão e... Ah, a Mônica falou que é comigo mesmo Mas o que que é, Mônica? Qual que é a pergunta? Eu não tinha visto Tô ligado que esse é loucura trolando Não é? Acho que eu não afinei loucura Acho que eu não afinei loucura Não é? Loucão filã Loucão safado Não sei, mano Ah, não sei, mano Não tem... Ah, velho, Ceará é enrolado mesmo Ah, pior que Ceará ninguém entra, mano Porque amanhã ficou da... Quatro Gente É, velho Que ele trabalha em supermercado aí Vai de recruta que é melhor Até no feriado Vai de recruta que é melhor Ah, é que agora ele tá mó bosta, né? Vai de recruta a bosta, fu Monstro, velho Então, com a atualização que ele ficou bosta, não é isso? Sai da jaula, amor Não, mas teve mais outra atualização Esses dias Aí que ele ficou mais bosta ainda Teve uma... Eu tive que atualizar a última Tanto de parada, mano Não sei o que deu Caramba, as armas, bagulho Fala pra mim Vocês tem overwatch? Quem que tá faltando pra mim? Pra mim tá... Todo mundo Não, tava faltando popular, cara Engano Popular ou Marajó, tem os odds? Tem o quê? Não, eu tenho não Tem só Tem o quê? Tem o quê? Powerwatch, o jogo Você... O popular é da Vars Aí você tem que desenhar pra isso Senão... É que eu vi, eu vi Uma coisa assim, ué Eu vi Ah, velho Oi Cara, quer o quê, velho? Fala coisa aí Bolacha pode ter, né? Não, não Bolacha 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 Ah, a Mônica confunde Aí, Digo, os caras que a gente fala Biscoito, mano Ah, mano, não sei doido Bolacha, velho Você tá de brincadeira, né? Bolacha 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 Que é o ser Ah, be... Beleza, Mônica Beleza Ô, Mônica pediu desculpa Falou que ela tinha confundido Ó os caras lá, ó Os caras lá Cara, vamos ver Acabou de sair E aí, cadê que fez, mano Vai fazer nada Ó, que baralho aqui Olha Nossa Tô, mano, popular Caraca, mas que eu fui Quase que eu fui Mas Acabou a bala Ai, eu vi que tava atrás de mim. Passa o smoke aqui, passa o smoke aqui. Sou medroso, sou estratégico. Aí ó, cadê? Tá na janela? Peguei. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Ô, velho, tomei tiro dos dois lá. Não, eu viajei, velho. Porque eu não sabia como é que pegava o desativador aí. Fiquei lá em cima dele. É um otário. Nunca vi como pegava o desativador, como assim? É porque eu não... Tem quanto tempo que eu não jogo? Vou ter que jogar hoje, minha segunda partida é agora. Deve ter meses que eu vou jogar. Deve não, tem. Nem lembro, eu tenho. Nem lembro, eu tenho. Agradeceu o loucuro, loucuro que me emprestou pra jogar aqui. Não jogo não. Aê, Gabriel, aê, Gabriel, aê, Gabriel. Eu tô lagadão, mano. Ô, Marcel, tá nas duas pontas lá. Ô, louco. Só marca aí, tio. Só o menino. Ô, loucuro, bolacha. Mano, é bolacha, louco. Tá viajando, tio. Bolacha, mano. Bolacha. Bolacha. Pô, não mora um biscoito de trouxa. Não. Ô, Polar, o que você tá falando, velho? É biscoito. Não, biscoito. Não. Como é que você chega no supermercado e vira pra mulher? Aqui, me dá uma bolacha aí e ela vai arredir a sua cara, mano. Se eu pedir um biscoito, ela vai me dar um biscoito de polvilho, mano. É? Que negócio que... Se eu pedir ela uma bolacha, ela vai me dar um... Tipo, uma... Como é que fala, Piu Piu? Me ajuda aí, Piu Piu. Um chinelo na cara. Um chinelado na cara. Um chinelado na cara. É, 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 é. Olha, achei o cara aqui pro meu drone. Tem eu que tá no quartinho. Tem eu que tá no quartinho. Tem eu que tá no quartinho. 06. 06. Boa. Nossa. Nossa senhora. Eu nem entendi, velho. Tá Tami. Ó, ó. Tami. Eu nem entendi. Cadê? 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 Rai, toma. Rai, toma. Rai, toma. Ah, não. É. Não quero mais. Luta e comédia. Ah, não, velho. Tô com mira. Cadê minha mira? Cadê minha mira? Como é que vem minha mira aqui? Piu Piu. É, personalizar. 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 Aperta A pra personalizar. Ah, não. Não tô achando isso aqui. Ele vai na arma e aperta A. Pega arame. Pega arame. Pega arame. Pega arame. Pega arame. Pega arame. Ai, galera. Ela foi de escudo, velho. Escudo. Marajó, consegue fazer isso aqui, Marajó? Não. Cê vai e atira. Cê faz e atira. Cê faz e atira. Aí, ó. Aí, ó. Ai. É, mais ou menos. Caralho. Essa é a mira aí. Cavalo. A Twitch destrói os seus capes. Ah. Não brinca não, né? Oh, oh. Biriba aqui, oh. Biriba aqui, Gabriel. Vou pular burrão, velho. Burrão? Como assim, na longe? Ah, agora entendi. Se liga. Ó. Ó, onde é que cê tá, seu? Não. Se liga. Vou morrer aqui já. Cê sai daqui. Eu morrer aí? Cê é louco, velho. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Vai dar medo, mano. Ah, sai. Vai dar minha frente. Ah, vai ficar todo mundo aí. Não, o cara vem isso. Ai, meu Deus do céu. O cara tá entrando aqui. É. O cara tá entrando aqui. O cara vem pra trás. Chega pra lá. Chega pra lá. Chega pra lá. Chega pra lá. Vamos todos morrer, gente. O cara já tá aqui, velho. Desce aí, mano. Ah, eu caí. No. Ai. Peguei no susto. Gabriel. Vamo lá. Deixa os caras aí. Como é que a gente ficou agora? Os caras aí, popó. Ah, eu tô na cara. Ai, meu Deus. Vocês quebraram essa janela até do lado, Marajo? Que? Essa janela é tua. Fica de olho nessa janela da minha esquerda e direita. Ai. Esquerda e direita, velho. Ah, um cara saiu. É o que morreu. Puta, merda. Vou pular aqui do lado. Ah, eu sei que pega aí. Eu sei que pega aí. Eu sei que pega aí. Ah, meu Deus. Eu não. É o C. Ai. A janela. Tá quebrando alguma coisa. Aqui em cima, aqui em cima. O que? É onde? Ai. Cai. Ai. Ai, meu Deus. Marjo, ó. Tem aí na janela aqui, ó. Tem na janela aqui, ó. Marjo. Tem, ó. Tem, ó. Tem, ó. Boa, 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 boa. Vai pra pular. Pega. Ai. 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 Por favor. Que tiro. Que tiro. Que cagado. Ai, velho. Tô coçando aqui. Claro. Fica de olho lá em cima lá, velho. Olha lá. O cara tá bem firme. Tá lá em cima? Cadê? 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 Não, tá aqui em cima. Ele tá em cima do telhado? É, velho. Eu ia defender. Meu Deus. Que nu, velho. Saiu dando TK no Gabriel. O Gabriel saindo igual retardado ali no tete ali. Eu saí e o scalper ele dá a cara lá dentro. Essa tática aí foi boa. Gostei daquele lugarzinho ali. Gostei daquele lugarzinho. Olha como acabar com sua felicidade aí, ó. É esse carinha aí, ó. É esse carinha aí que eu tô usando aí, ó. Cadê? Cadê? O que é esse cara aí faz, mano? O que é esse cara aí faz? O que é esse cara aí faz? O que é esse cara aí faz, mano? O que é esse cara aí faz, mano? O que é esse cara aí faz? O que é esse cara aí faz, mano? Ele rastreou os passos. Oh. Passos? Passos? Passos. É, ele vê suas pegadas no chão, mano. Ele tem esse capacete e dá pra ver as pegadas, mano. Porra, que doido, zé. O capacete dele tem tipo... É, mas só ficando também em zig-zag torto lá que vai pegar. Não, mas aí tem um botãozinho lá. Ele te rastreia e fica te espotando em uma... É, fica te espotando. Ah. Onde você tá? Caiu dois caras lá. Já ia entrar na casa e dar os passos. Deixa eu tentar achar alguém aí pra você ver. Colocar os passos assim pra porta, assim, não. E ir pro lado de fora. Aqui, botar essa cara na porta. Bum! Aí pulou. É lá embaixo, é lá embaixo, é lá embaixo. Ah, o cara colocou aquele negócio. Ah, o cara colocou aquele negócio, né? Ai! Emite, mano. Sai daqui! Cadê? Ai, mano. Já colocou... Caiu do teu drone, se eu for lá. Ih, ele colocou um monte em cima do... Aqui, o drone é meu? É meu. É meu. De quem que é o drone? Vai. Esse é o team. Tá, cego em geral aí. Aí, mano. Os caras já tão saindo aí, ó. Fica ligeirinho. Oi, Loco. Ó, mata ele. Tá muito pra prato. Ai, meu Deus. Que que é isso? Caca, vai ser a sua mãe. Que buraco que ele tá arrombado. Ô, Dudu, tá com o tete ali na sua ponte, Dudu? Ah, mano, tem que ter mais, né? Cadê? Tem que ter mais em ribana. Ai! Poplar, vem comigo, Poplar. Vem comigo, Poplar. Vem comigo. Ó o herói. Poplar, você entrou aqui nesse buraco aqui? Vai, gente. Ó, escaneando o espaço. Escaneando o espaço. Achei o Egg. Ó o Egg no palco ali, ó. Marca aí, marca aí. Onde tá o Egg? Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Paullar. Você tá com medo de ki, véi. Vai sim. Cadê o ki, véi? Cadê o ki, véi? Cadê o ki, véi? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. O Egg desceu já, mas tá... Eu não vou. Eu não vou mesmo. Nossa, velho. Não, não. Vai, porque o cara já foi, hein. Passa, passa, passa. Putermight não, mano. Passa os danos. Ai, puta. Vai. Vai lá, bonitão. Vai. Vai, Gabriel. Ai, meu Deus. Que que foi isso? Ele tá onde, mano? Tava ali. Calma aí. Deixa eu ver onde é que esse cara tava. Vou buscar ele, véi. Tem um cara aqui, viu? Fazer ele da volta, tem que fazer ele da volta. Ah, mano. Cadê o negócio? Onde é que tá? Vou prendê-lo. Aqui dentro da sala. Pode descer, pode descer. Cadê ele? Tá preso, tá preso, tá preso. No véio, como é que eu vou descer, véi? Tá vivendo por trás, tá frio. Ah, que desírio. Cadê o cara que tá preso? Tá no fundo aí. Ah! Pega o desativador e planta, pega o desativador e planta. Pega o desativador, Dudu. Não, esquece isso aí, véi. Não, não. Aquele desativador foi protegido novamente. Oh, gente! É só apertar. Eu achei que tinha que segurar. O que você vai botar? Calma aí. Segura! Não, não. Atrava não! Ah, aqui já pode! Gente! Uoooooooh! Aí só olha a porta ali. Aqui, né? Sai, 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 sai. Sai daí, sai daí. Taca um drone. Tem drone, tem drone. Taca o drone. Calma aí, calma aí. No! Tá fudido. Taca outro. Fica só ai, fica só ai Se ele vier pra cá eu vou sair quebrando É, to vendo mesmo, coloca uma claimo em cima Não, não, não Aí ó, tá bom Segura, segura Vai defusando, vai defusando, vai Dudu, você defusando Ah, piu piu, seu burro Ah, vai defusar não, vai defusar não, ganham, ganham Ganham? Uh, sou muito monstro Ô, loucura, corneta ai, loucura O cara poupou pra vida aqui, tá me morando Ai, loucura Tá cornetando ai Monstro feito Piu piu Aqui Aqui, piu piu popular Cada um de um lado aqui na mochila aqui ó Carrega vocês só Vou fechar ai Cara, poupou só aqui também Ele poupou Piu piu aonde? Piu piu vai pular ai ó Entra um de um lado aqui, outro da mochila aqui ó Carrega vocês aqui O que vai entrar? Opa Coisa feira Fica ainda no popular isso Só entrar na mochila aqui ó É Se não fosse eu mano, eu estaria vivo Olha o lugar de novo aqui De novo aqui No mesmo lugar hein, mesmo lugar hein Tô pular Tô pular, tô pular Tô colocando a cara no bagulho e joga BUM Tô tipo o conde Tô tipo usando a binrada hein Explodiu o crânio da criança Mas Se eu tem a ver com tudo esse negócio Ah que você foi descer a escada lá e os cara te explodiu lá igual um otário Quem que foi o trouxa esse cara? Desculpa hein Desculpa Tá bom Ó Que isso aqui wei Ó que doido vocês Trem aqui pra pular É tu isso, é tu isso É Me ta achando estranho isso ai gente O que? Mas se ele quebrar ele vara viu Eu tô tu isso Vara? Aquele olivara? Não pode atirar no garrizinho ai Dudu Isso aqui? Não, eu tô falando no vidro É não, senão vai quebrar o vidro E se o cara atirar? Não, o vidro você pode atirar mas Você não pode atirar no lugar Ah tá Ele consegue varar o vidro? Não Não, não, não Só pra você quebrar o vidro Nu Só aqui ó TUM Só pulando aqui ó Tchá 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 Carinha só apareceu Ai Eu sou um alpha lá Ai meu deus Era assim pro Flak Tinha um bagulho de Operação Como que era? Operação Urubu Ô Gabriel, 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 Gabriel Biriba aqui ó Biriba aqui de novo Ai, ai que vamo Marajal, Marajal Taca a biribinha aqui Cadê? Oi? Pô, quem tá aí de cima aí pega Twitch aqui ó Twitch tá mostrando aqui ó Cadê? Tá no drone vai Cadê? Ai meu deus Ai meu deus Ai, olha lá, Poplar Eu salvo a gente, eu salvo a gente, eu salvo Calma Vai quebrar Aqui em cima Poplar Aqui em cima Ai meu deus Caralho, você vai ficar aqui Cai, caiu, caiu Caiu, caiu Não, desci, cê é louco Aí em cima ele tá nu Tá nervoso Eu vou morrer aqui em cima Eu também vou É questão de tempo É questão de tempo É questão de tempo Não vou adorar nada aqui Ó lá, os caras escutam lá Os caras escutam lá em cima Ah, foda 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 Lá ó Ele tá andando lá em cima Foda Fala louco cê Fala louco cê Foda Foda Ai 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 Foda ai Gente, me ajuda aqui em cima alguém Véi Não, os dirip Tem gente aqui Véi Nó, tem gente tudo Enquanto é pelado Véi Aqui na esquerda Ai, véi Que abicidão Nem Marajó Ai meu deus Aqui Marajó Eu salvo a gente Calma Os caras estão invadindo Ai NU PARA Isso foi Eu NU PARA NÃO Eu não tô enxergando nada Nó Tomei Tomei Nó Que mentira Tomei Tomei do cara do escudo Tem um cara do escudo lá em cima Lá onde é que o Ipopular fica Ele tá lá em cima Ah velho, tá ali ó Tem um capitão junto com ele Tomei Rapaziada 6.600 inscritos nessa live de hoje mano Valeu mesmo Foi só 9 inscritos eu acho Mais ou menos Que a gente aumentou só nessa live Brigadão mano Tamo junto 6.600 6.603 É nóis Tamo junto Tomei Cadê esses caras mano Aí mano 6.604 Tamo em cima Tamo em cima Rapaziada Chegando em peso aí no canal mano Amanhã tem vídeo de fuga aí hein Uma hora da tarde Rapaziada Rapaziada que curta as fugas aí ó Amanhã uma hora da tarde hein Valeu loucura Tamo junto mano O que que eu faço não mano Vai acabar a live? Vai encerrar? Não vai nada Tamo jogando aí É montagem É montagem Vem Piu você quer tomar uma atitude hein Ah ele levou Ele aqui é milisco Tá bom tá bom valeu Esse é o time que vai pegar ranked não É nóis Tem esse gol Cadê o Gabriel? Saiu 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 Ai cês são bons mesmo no GTA Ai popular cê viu o recado aí O que? Falou que cê é bom mesmo só no GTA Quem deram eu tô usando GTA né Só na corrida só na corrida Diz pra ele hein Corrida Corrida O cara não ganha em nada velho Carada Eu cê não sigo eu Ai Aquela de ontem lá eu ia ganhar hein E ai popular cê é lá agora Vamos lá Tô zoando Tô zoando Tô zoando Tá com medo Tá com medo Ai por mim Não 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 me importe Não me importe Tatei Tô zoando Hum Eu tenho uma pistola hein Não é Tá com medo Tá vendo que é a ponta da arma aqui Reposta aqui reposta aqui Ô véi Cê ficou louco Foi mal Foi mal Foi mal Eu tô que eu fiz Eu só vi que tirava vida velho Ficou louco Ô véi Cê tá aqui Ô mano Ô véi Cadê o pipiu Foi cê querer Valeu Eu tô com areia tenho de vida Alguém me ajuda Quem que é Doc Não tem Doc Ai meu Deus Doc Então se salva eu ia Vou ficar aqui escondidão Doc Que delicia Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Uo Que gira aí Uo Onde que tá? Na minha esquerda? Tá do seu lado Aham Tô zoando Ai Ô véi Então olha aqui Tô zoando Pô Segura que eu tava mirado velho Ai Pera Jotfeld Na minha esquerda Tá mesmo? Pelo amor de Deus Né não Direito 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 É minha direita Pega aí Cê que te foda Pega aí Véi Cê vai me fodeu assim Ah lá O cara entrou lá agora viado Ó O escudão entrou Escudão entrou hein Entrou na minha Véi O escudão entrou Carai Dá uma C4 Dá uma C4 aqui Dá uma C4 aqui Ataca C4 aqui Vara, vara, vara ele Cadê? Eu não tenho C4 Vara ele aqui ó Ai meu Deus do céu Vara, 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 vara Cadê cara? Ele tá tomando tiro não Ai Ai Ele meteu o pé, meteu o pé Calma, vara, vara Meteu o pé, meteu o pé Meteu o pé Ah nas minhas costas Cozinha time, cozinha Cozinha, cozinha Cozinha, cozinha Cozinha, cozinha o que? Eu tô ligado Vou cozinhar na droga Não, é cozinha no lugar mano Eu tô ligado carai, tá zoando Vai lá pro pro lá, nego Vai vem, ajuda aqui mano Vai lá na cozinha lá pro pro lá Tá aí, tá aí Piu 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 piu, vamo vei Cadê o C? Ô Igor, o banheiro tá dentro Ai vamo, pei Tô segurando a montagem aí Capitã Tá segurando quem aí irmão, popular? Taca o smoke nele, taca o smoke nele, taca a biriba nele, taca a biriba nele, taca a biriba nele. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu ataquei tudo. Eu matei! Ah, ai, velho. Vou por lá. Se eu for na cozinha, você não vai morrer, né velho? É morrer, agora você morreu, sai daí. Sai daí, ele vai morrer. Eu engano todo mundo. Tá meio esquerdo, mas a Jota não sei. Dudu, pega o capitão, hein Dudu. Ai! Ai, ai Dudu, vai Dudu, vai Dudu. Cadê? Calma, respira. Dudu pior, Dudu pior. Ai, caiu, vem cá, vem cá, vem cá, deitou, vem cá. Vem cá, vem cá, ele tá deitado, tá deitado. Pode vir, só tem ele, só tem ele. Mata na faca, mata na faca. Vem cá, na cozinha. Vem cá, na cozinha. Eu já taquei tudo. Ai, não, ai. Olha o buraco ali. Ai, vai viado. Ah, suas costas, suas costas, suas costas. Ai, ai. Ai, gente. Não, deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar. Deixa eu matar. Não, popular. Ué, você vai ver que eu vou arrumar com você, mano. Ai, piupiu, o que que tá faltando? Eu vou chorar, velho. Ô, piupiu, o que que tá faltando? Vai acabar. Tô olhando o corredor. Tô olhando o corredor. Tô olhando o corredor. Falta um? Falta, gente, pelo amor de Deus. Falta um parinho. Falta, gente, pelo amor de Deus. Puta que pariu, não vi isso, não. Pode, vai entrar. Ah, não, popular. Ah, não, popular. Ah, não, popular. Ah, não, popular. Calma, calma, calma. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Você me matou, velho. Isso é uma anta. Ah, velho. Eu vi um negócio se mexendo em mim. Eu gostei. Ah, velho. Eu vi um negócio se mexendo e meti em bala. Ah, velho. Aí você me fode, mano. Imagina se fosse um outro amigo, mano. Ah, velho. Que morro. Ah, velho. Caralho. Ô, rapaziada. Oi, Gabriel. Rapaziada que tá chegando aí na live aí, mano. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Chegou, mano. Eu vi, mano. Já tá 6.604, parece. Comenta aí. Popular PK. Ô, o louco comentou aqui, ó. Popular é muito bicho. Muito isso. Comenta geral. Comenta geral. Que tá chegando agora. Deixa o like aí também, mano. Mano, ó. Hashtag popular bicho aí, ó. Como sempre. Popular frango. O que vocês quiserem. Falou isso. Pera aí, velho. Despopular, meu velho. Entra aí, Gabriel. Ó, Cezinha Copa. Tem Twitter, popular. Tem Twitter, popular. E aí, Marajó. Deixa eu ver o áudio dele. Vamos ver, vamos ver. Vou dar o áudio dele na live. Carrega. Não é mais uma, casual. Vamos lá. Dá pra jogar ranked, não? Começou a live que horas, Marajó? Começou. Começou um pouco antes de 10 horas. Já tem 40 minutos. Já para reset. Então... É, foi isso aqui, né? Uns 15 minutos, né? 10 horas. Um. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 1. 2. O cara do meu lado, mas não... Ué... Não, mas você não viu o cara morto no chão, não? Eu vi o cara morto no chão, por isso mesmo. Por que eu vou tirar o cara morto? Então, por que você não me salvou e saiu fora e deixava o cara pra me matar? Ele foi tirar o cara morto. Porque ele começou a se mexer na hora que eu te salvei. Mas era aí, o Fé. Eu não acho que ele vai se mexer. Ele tá só caído, ele não tá morto. Ele tá caído. Não, na hora que eu tava te salvando, ele tava morto. Não, não se justifica, não, velho. Mano, ainda bem que você tá registrado em live, velho. Ô, Marachão, você foi de escudo de novo, Marachão. Fui de rook. De escudo ainda. Não. Escudo é o gadget. Não, fui de escudo. É isso aqui, o LB. O escudo é o LB. Ah, tá. Então, não é pra ir de escudo, não? Não, é pra ir de bribe, aqui, a pokebola. Ué, eu nem sei que isso aí, mano. Na minha época eu não tinha isso aí, não. Que herói. Na minha época eu não tinha isso aí, não, velho. Tá doido, hein? Biribinha, pokebola. Joga o Rainbow desde quando, Marachão? Você conhece isso aí, popular? Oh, mano, eu jogo... Na verdade, eu já nem tenho Rainbow, mano. Loucura que me empresta. Antes eu até tinha, que o moleque tinha me emprestado uma conta pra me jogar e tudo mais. Um inscrito, mas aí... Acabou que não deu mais e tal. Aí depois eu parei, mano. Ah, você dependeu pra jogar aí. De inscrito pra jogar, mano. Ah, mas é porque, tipo, eu nunca achei que valesse a pena comprar, pelo menos pra mim, Praga, Rainbow, mano. Aí eu nunca comprei, mano. Eu acho que... Eu não curto muito, assim, não. Tem uma galera que curte pra caramba jogar. Mais ou menos. Ah, mas é bonzão. É, da hora. Será que tem Rainbow aí pra não ser personalizada? Oh, pois é, mano. Tinha um cara que tava fedendo aí. Oh, louco. Ai, meu Deus, que isso? Tô tomando choque. Ai! Mata! Vai matar teus amigos. Pô, essa parede atrás de vocês aí, gente? Que que tem? Ai, isso... Marca, pode marcar. Falta os caras tudo aqui, mano. Atrás aí, ó. Atrás, atrás, atrás. O cara tá aqui, ó. Ah, tá. Dá uma de bomba e mata todo mundo aí. Oh, Deus, filho. Vou fechar isso aqui e vou ficar intocado aqui, velho. Tinha dois caras, dois e três. Fala, Cezinha. E aí, mano. Tem Rainbow pra jogar com a gente aí? Não tem. A edge tá a escada, a edge tá a escada. Que escada? Que escada? Olha lá o Marcos pra matar. Boa, Marcos. Eu não passei a facada nela, mano. Ela correu. Janela, janela, janela. Janela, janela. Cadê o bloco? Ah, gente. Janela, onde? Nossa, boa. Piu, salveu, salveu. Piu, quebraram aí, velho. Quebraram aí, Piu, Piu. Tô vendo. Eu vou na garagem, eu vou na garagem, eu vou na garagem. No loucura, essa foi pra você, velho. É o Gabriel, é o Gabriel. Piu, Piu, se os caras passarem, você já pega, velho. Valeu, velho. Olha as câmeras da volta. Eu vou abrir o outro. Aí, ó. Os caras tão fechando aqui, velho. Meu Deus, gente. Aí, isso, ganhando. Quem que é o último? Mas nós ganhamos, feio. É loucura, as câmeras é pra você. Eu vou mostrar as câmeras pra ele. Pegar as câmeras da volta, né? Cadê? Ó, a pele que achei o cara. Tá lá em cima, lá, ó. Tá lá em cima do telhado, mano. Lá em cima. Marca, 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 marca. Tá viajando ele, velho. Tá lá em cima mesmo. Tomei a porta aí, velho. Tô espotando o inútil. Olha lá. Vou pegar ele, vou pegar ele. Tá aí, ó. Ô, Marca. No, que tiro. Você viu, né, loucura? Só uma, fi. Uh. Vou pro lado. Tá aí? Ó, Marca. Vai roubar meio ganho, né? Ah, mas é o mato, né? Ó, se tiver alguém que chegou aí na live aí, mas agora, mano, Cezinho aí, ó. Deixa o like aí, mano, pra fortalecer. Tamo junto. Você não tem um rainbow não, Cezinho? A gente vai jogar conosco aqui, mano. Se tiver a rainbow e o headsets, a gente ajuda. É a rainbow e o headsets, a gente vai chegar. É mesmo, Raul, te fazer personalizado. Loucura, tá dando pra escutar a música, mano? Não sei se tá dando pra escutar a música na parada aí. Aí, se vir 5, a gente faz com outras espíritas. Acho que nem tá, hein, loucura. Vê aí, por favor, mano. Tá muito baixo? Como é que é? Voltei a oportunidade de matar o Marajor. Aí, loucura, se ficar alto, cê me fala, mano, por favor. Aí, é garagem, hein, time. Aqui, pronto. Marajor, tô com o escudão, hein? Ai, tá alto agora, mano. Ó, bem atrás, calma aí. Nunca vai pegar meu drone. Nunca? Vê aí, loucura, se tá alto, se tá baixo, mano. Se tiver muito alto, cê me fala, que é baixo. Onde tá teu drone? Tô aqui olhando pra cima. Ah, não, vou pular. Sai, sai, sai. Ó, o Cap já tá de cão aqui, mano. Vou ficar em cima, vem aqui, vem aqui. Não, cadê você? Cadê você? Ai, vem aqui, vem aqui. Vem aquele petinho aqui. O Du, que que é o seu drone pra parada? Cê é louco? Vem o Cap, vem, cuidado. Noi, minha velha, eu sempre passo nos Cap, velho. Aqui, ó, vou explodir aqui, pode crer? Eu. Eu vi de IQ pra isso. Vou explodir aqui, hein. Quem vai explodir? Vamei, eu já vou explodir. Ai, ai, ó, o drone aí. Mata o drone, mata o drone. Ai, eu taquei fumaça, gente. Do nosso time, é do nosso time. O quê? O que que me deu choque? Ô, piu-piu, vou falar nada que você é não, irmão. O drone, drone. Falar nada que você é não, hein, piu-piu. Porra. Pô, ali, tem o Cap que tá ali, ó. Pra quem quiser matar ele. Vai, gente. Fala junto. Sim, velho. Olha onde você quebrou, velho. Olha onde você quebrou, velho. Já tinha quebrado, velho. Você é burro. Tem que quebrar. Ah, o Jäger tá lá em cima, velho. Tem gente lá em cima? Tá em cima. Cadê o seu... Gabriel, na direita, Gabriel. Direita, Gabriel. Direita, direita. Aí, aí. Ô, piu-piu, véi. Vai parecer os dois, hein. Não vou falar nada de você não, véi. Fica na porta ali, popular. Atrasa, atrasa. Atrasa, sei lá. Ai, ai, ai. Atrasa, atrasa. Atrasa, Dudu. Ah, não. Piu-piu fica... Atrasa literalmente. Mano, piu-piu... Véi, piu-piu fica me dando choque, mano. Aí, ganhamos. Porra. E eu? É. Tomei um choque ali de bobeira ali, zé. Eu não. Você tomou choque por causa do Bennett, mano. Foi o bagulho do Bennett. Ah, pode ser, meu. Tô caro. O moleque ali, já viajando ali. Ah, ganhei. Ah, pegaram meu e é. E é. Sai daí. Sai daí. Eu não sei o que eu vou. Eu vou de caveira. Vamos. Aí, pega a beriba. Pega a rambi. Pega a rambi. Pega a rambi. Cara. Ah, acho que já peguei. Peguei não. Pegou a escuda. Cara, eu vejo vocês escutarem meus passos agora aqui, ó. Olha o hook. Olha o hook. Aconte com o outro cara. Mora com o rambi. Ô, Igor, Igor. Cadê você, Igor? Olha o meu carro pra Jigo. É. Cadê? Certo, ó. Nu, mano. Brancão, véi. Cadê? Ó, 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 ó. O que foi? Ó, que louco. Platina. Platina. Não, é. A minha é mais dúvida que é ó. Cadê, 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 cadê? É Platina também? Ah, outro, outro. Ih, chegou o Giovanni, ó. Personalizado aí, ó. Tem que ter 10 nico pra não jogar personalizado. E aí, Marcos. Pegou mais um, hein, galera. Tá pra... Pera uma dúvida. Tomei lá, vim, Giovanni. Ô, Marcos. Que vergonha, hein, Marcos. Vergonha o quê? Ô, mano. Eu não tenho bagulho pra fingir aqui mais, não. Isso eu faço todo dia com vocês, velho. Uh, falou, hein. Tomei lá, hein, Giovanni. Não vou falar nada do Marcos aí, não. Não revela nada. Então, alguém já. Ah, que ruim, tá tudo gordo já. Ô, louco. Ó, como é que spot os caras. Ah, spot é um pouco de spot, né? Vai, já morreram todo mundo? Os caras são personalizados, velho. Arruma mais um... Quatro neguinho, tá maravilhoso. Ai, velho. Arruma mais uns quatro neguinho. É, ficou fácil, hein, tá louco, hein. É. Não sei o que eu ia falar. É, não sei o que eu ia falar, viu? Olha, olha. Guilherme tá no arco, esse guiado. Guilherme tá no arco. Aí, cara. Ah, gente, olha lá, olha lá, olha lá. Morri. Vou pra pular. Normal. De onde vou pular? Não, eu fui de Guelão comigo. Pegou o Celão. Celão. Marajão, vai pro objetivo, Marajão. Tem rosto, Marajão. Não, Marajão. Não tem ninguém aqui, nossa. Oh, tô falando multada aqui, igual inútil. Normal, né? É, igual você morrendo aí, normal também. Só, dá. Eu vou fazer questão de difícil, ele fica com a cara. Eu vou subir, subir, feio. Então, sobe aí, Otário. Cadê? Ó, foi muito bem pra ser trouxa. Já, Carl, tá aí. Ó, ficou ótimo, Marajão. Cadê, velho? Cadê? Caraca, tá onde o braço do meu nome? Cagado da porra. Isso, vai lá fora e matei. Isso. Vai lá o Rambo. Vai o Rambo. Matei, fi. Matei. Matei. Caraca. Onde os caras estão, velho? Fala, Rafael. Tamo junto, mano. Tá cadando a sua direita. Ô, matei, popular. E aí? Mano, não tem esse. Tava na salinha da direita. Ai, comentou, mano. Vou abaixar a música aqui. Aí, vai lá fora. Ai. Beleza, hein. Desce, burro. Entra, entra. Aí, mano. Vê se tá muito alto. Ah. Falta muito aí. Vá, amor, hein. Pegue. Pega o outro. Falta muito. Não dá pra pegar, não. Mata, mata, mata. Ele vai sair do vestido. E agora, hein, Gabriel? Quem te carregou? Ah, tava na hora, né? Ah, ah, ah. Calma, mano. Acho que tá no lado do ranking. Ó, o shot rebolado. A R15 de shot, Gabriel. Aí, mano, GG. Main de gameplay. Mandou oi. Me chama aí pra jogar. O Guilherme tem irmão. Ô, peraí, peraí, peraí. Qual que é? É irmão do Gabriel. Faz o seguinte, adicione ele na live aí. Pode adicionar. Não, o Gui, o Gui, o Gui. Ô, seu seado, calma aí. Segura um daí. Não, é namorado. Não, mas... Chegou mais um aí pra jogar com a gente, ó. Tem, tem, irmão. A mente comentou aí na live aí, ó. Ele falou que não tem o meu irmão jogar. Ô, seu seado, calma aí, rapidão. Ô, velho, passa pra loucura parar de trollar aí na live, viu? É isso que eu ia falar. É. Loucura mete o louco, mano. A minha gametag tá na descrição aí, ó. Só adicionar. Pô, louco ou não, mais um. É Marajó, 2, 4, 4 aí, ó. Loucura mete o louco. Eu não, viu? Será que não é? Será que não é? Ah, como é que é que eu vou ficar criando? Quatro? Mil trezentos. Ô, Giovanni, o squad já tá... Ah, tô louco, tá não é louco não. Entrei então, Mandy. Só adicionar aí, mano. Minha gametag tá na... Tá me mandando um Mandy. É o quê? Adicionei a gente falar que você criou. Ô... Vai lá então Ah o Gui tá no remolso aí E aí, como é que é então? Traduz aí pra mim então irmão Convido o Gui, Convido o Gui Convido o Gui, Convido o Gui E aí? Man Caramba do Mandy Ai mano, nós é crazy né popular Nós é hardcore Calma aí, deixa eu adicionar ela aqui mano Começa ou não? Eu já escolho É Tenso Calma aí Ah eu peguei o A Mais um disso aí Pô, já dá pra fazer um personalizado Ah, será que isso não dá? Tem que entender aí E aí, já tem quantos amiguinhos Adicionar aqui também Tá todo mundo entrando grupo aqui Ô Rafael, você joga GTA no PC mano? Tava pensando em fazer live no PC também qualquer dia Só que no PC eu tenho GTA mano GTA Euro Truck Que o filme deu Ô Marajó Hã? Fala aí mano Qual é o canal aí? Marajó Gamer Marajó Gamer Marajó Gamer Marajó Gamer Não Eu não mano, para com isso Que isso, mó preconceito O cara trola uma vez aí toda vez Ô louco, você já tem fama de Ô loucura, você tem fama de trollar dois né mano? Você tá ligado né? Aí eu não sei né velho A menina entrou no grupo Reforça tudo time Reforça tudo time Caiu Acho que ela tá aí Acho que eu vou conectar ou não? Ah mano, ô rapael Demorou então mano, se tiver GTA Adiciona lá na Steam lá mano Que a gente joga depois Pô, ninguém mais tem arame não Pra acertar Meu nome lá na Steam lá É o mesmo da live Tá na descrição Ô alguém Alguém mais tem arame Calma aí, calma aí Que a gente tá poluída aí do grupo mano Alguém tá com o Kinect Alguma coisa Ventilador Pô, o West já tá dentro da escada agora Quem que é o barulho aí? É então Eu mutei aqui mano Acho que era o Giovanni Pô, tem um lugar aqui pra reforçar Era o Giovanni Eu mutei ele aqui Demorou depois de parar Aí vocês me avisam Já parou Parou Então calma aí Rapaziada que chegou aí na live aí mano Deixa o like pra fortalecer Porra O cara acabou de morrer aqui Onde é que tá o ultimo? Onde é que tá o ultimo? Deixa o like aí pra fortalecer mano Quem não é inscrito se inscreve Demorou? Tamo junto Ée Agora dá pra fazer doação na live aí também Rapaziada que... Não, beleza, mente Como é que é pular? Ment 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 Foi reiniciar a internet O... Demorou então, Rafael Depois a gente combina mano Nela Minha Steam é a mesma Tá na descrição aí Mesma Vem minha tag Bora, Rajo Vai lá Vai lá Mas que é cheio de peradinha com nome Eu tenho uma Faz isso Faz isso Eae Gabriel Ah vou cair de nome É o fim Bequeira pra pular Que merda Whatsapp ai pega todo mundo recruta alguém da um bote de confiança vamo fazer um bagulinho vamo fazer um bagulinho pega todo mundo recruta pega recruta ai gente recruta calma gente olha o ping eu vou cair eu vou cair olha o ping do pil pil velho vamo fazer o bagulho do exército vai 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 mano chegamos a 6.606 inscritos ai já só nessa live a gente começou com 6.583 mano então mano carai essa live foi foda em salve pro eric 10 tamo junto eric é nós moleque subiu de novo ah cadê a mente deixa eu convidar ela aqui vamo fazer uma brincadeira vamo fazer uma brincadeira como é que é? cadê? caiu vou ter que reiniciar aqui vamo lá todo mundo todo mundo comigo aqui vamo fazer um bagulinho o popular e marajó fica atras de mim fica atras de mim não calma aí eu não to nem com meu é gente aqui 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 atrás 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 assim ó é tipo o exército tá ligado? infileirado sem facilitação vamo lá jovem na frente ó o escudo dele calma aí como é que é o nome? eu esqueci o nome da musiquinha abaixa eu esqueci o nome da musiquinha velho vai 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 vem 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 vou chegar tipo como? sai dai gente falta ta com a squad fechada ai meu deus salve pro eric mano estamos junto eric ai em cima o camarada foi detectado e morreu e morreu morreu meu deus eu to aqui mesmo já ai vamos ter tirado na valkyrie ai ai vou morrer vou morrer vou morrer ih marajo gente eu não conheci esse mapa direito não ô marcos cadê? aqui marcos eu vou ir aqui lá em cima lá em cima direita atrás a escada ai populace a gente ali velho tá vendo? morreu 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 corre ah velho já era pra nós não falei que vai dar merda pede ideia podre tipo recruta também não é velho ideia porca ah marcos né falei que ia dar merda nisso 1 a 0 1 a 0 ai que mentira não é que mentira mano que barulho escuda hein é esse escuda ai é esse escuda ai é porco é uma porra esse escudo você pode ver que o escudo é meio esse escudo é uma porra como eu não tenho wiggle eu vou de eger a menina conseguiu entrar no grupo valeu wiggle ah não conseguiu eu consegui eu consegui esse crazy girl ai velho mais quatro você acha que eu vou tirar ninguém da onde ah tem um pouco tem um macho tem um macho você não é o seis mil e poucos inscritos então eu não eu não 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 velho ô marajó quem é essa ai essa badge ai é que comentou lá na live mano pra entrar ah ta no ammo? ta 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 no ammo ta no ammo e ai galera quem entrou? e ai ninguém ai fala macho bora fazer uma nós estamos querendo fazer uma personalizada oh mano calma nós estamos querendo fazer uma personalizada aqui pô alguém ajuda só que parece que tem tem que ter dez nego falta três tem mais amigo ai não? pra jogar com nós tamo na live aqui amigo inscrito não pô eu eu rustei não da nada não oi? não preciso ter dez não mano eu rustei não mano tem que ser dez pra fechar bonito tem que fazer muita coisa é pra fazer tipo mas não precisa velho é mas não precisa ser dez tem que ser dez tem que ter dez pô ai é é que a gente convida os moleques só no jogo ai mesmo sem entrar no grupo senão também velho vai ficar rastecore então esperar o que voltar e esperar acabar esse aqui a gente faz fechou? nossa o que caiu de novo eu fechei na cara de alguém viu fechei marajó fechei você abriu eu não fui não fui eu não fechei ai deixa lá o gabriel fechei ih esse ai morreu onde 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 ai meu deus vou pular ai gente ai gente nossa velho ai meu deus ai que direita que direita no carai eu dei um tiro no moleque boa marajó ah aqui atrás 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 marajó ai tem escudo tem escudo ai popular se vira meu irmão valeu ai popular é um velho taque smoke taque smoke nas portas eu tenho rambo na veia eu tenho rambo isso fi taca na outra porta taca na outra porta vai 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 posso popular isso fi cagado ninguém vai subir vai não ai da direita ai da direita ai ai meu deus direita esquerda 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 eu to ouvindo barul ah 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 o cara morreu na frost velho ah tudo bem ah o outro morreu na frost ah 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 deixa eu desmontar o giovannick matou um cara do smoke? não matou não foi o carinha que te matou do smoke não ai carai ta fazendo barulho ainda assim popular viado quem é que ta fazendo barulho é o popular? não começou agora ah pra mim é o giovannick cadê o piu piu também não volta mais não? tá louco mano olha que pariu mano olha que pariu mano olha que pariu mano olha que pariu mano olha só uma facada em aquele cara e matou é muito apelão fi ai já tem a crazy giovanni matheus e popular e o igor só que o igor não entra ta lagado normal é escritórios eu acho bora escritórios tá mas onde que é escritórios loucura ainda ta na live ainda será? tá hein mano vai mexer ai ou giovanni? será que a loucura ainda ta na live? não fala pra ele entrar ele ta no xbox não mano to pegando o bagulho dele que hoje ele não ia poder jogar não ai emprestou lembro ah o rembo é dele? é dele ah tá pinguei macho oi? pinguei ai velho é do que o do piu 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 o piu piu ta live pra dos dois mil ta louco dois mil velho buraco dois mil ta louco que? que moço senhor oh velho eu to seguindo popular esse aqui não vai dar certo nem olha o recruta ali popular eu vi velho eu to caçando ele aqui ele ta em baixo marajo vem cá vem cá marajo ai ai mano errei vem na minha marajo errei feio aqui mano ah vacudei tamo junto loucura ai oh popular só letra ai pra mim ah mentira só letra não traduzi pra mim mandei drop shot e ele não morreu velho oh todo mundo caiu do grupo ai meu deus não só o igua olha esse papai gente to bugado to bugado o gabriel também caiu quer ta tirando a parede pra mim hahaha o popular ta com quatro mil de ping vai popular ta isolado senhor valeu quatro mil de ping nos voltou ai 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 que bonito hein oh mano caiu uma galera ai velho da live ou do grupo do grupo do grupo do grupo oh made a gente vai só popular vai só popular não alguém vai criar o lobby de novo ai a gente te convida cadê o que viu velho lado ee ai ai pum oh piu piu velho ta todo mundo ai ainda no grupo Vou pular, todo mundo escutando, acho que os caras caíram, velho, esse grupo aqui deu ruim, deixa eu sair. Eu tava falando do outro grupo lá, acho que ninguém me responde, acho que tinha bugado, velho, não, velho, tá bugado tudo aqui, velho, tá, velho, ó, eu convidei o Abed, convidei também, eu já tô aqui, eu já tô aqui, tá, tá, nós não vamos criar a parada lá, não? Ô, personalizado? Vai criar só no E6, então? Não, vamos criar, tem que esperar o Pipi voltar, o Gabriel, aí a gente já cria e já vai. Eu crio? Aí deixa aberto, deixa aberto, a gente vai chamar eles, né? Ah, vou criar aqui. Calma aí, vou criar, vou criar time. Calma aí. Que cena mais linda, cena aqui, eu vou trabalhar. Ah, o Loucura já mandou o papo, ele falou que o Pipi foi dormir. A cara dele é essa mesmo, louco. Tinha que ver ontem, velho. Ontem... Não, tinha que ver um dia que ele tava roncando. É, velho, ele sempre dorme. Ontem acabou, tipo, foi tipo assim, acabou a live, o Pipi dormiu. E no meio do jogo. Eu vou iniciar aqui, hein? Vou iniciar, calma aí. Iniciou a partida ou...? Iniciou a personalizada. Ah tá, mano, começou a... Começou. Bora, entra aí, entra aí. Quem que... quem que criou? Eu, o Marcos, o pior irmão. Beleza. Calma, entra aí, o... O copo não tem quem passou aí, ó, pra entrar no B. Ô, Mat... Manda os inscritos entrar aí. Ô, não sei se o Matiola tá me escutando, mano. Ô, Matiola, mas tava fazendo um maior barulhão de ventilador, mano. Se você quiser multar aí, tipo, na hora que você for falar, você desmulta, mano. E aí não fica multou. Conseguiu dar join aí, ô, Matiola? Tô dando. Vamos ver se vai. Vem, o Pipi sumiu, véi. Melhorou, melhorou, melhorou. Nu, véi. Tá piscando demais isso aí, ó. Pô, não tem ninguém pra fazer aqui, ó. Ô. Essa live foi foda, hein, mano. Pô, deu erro aqui, mano. De 583 pra 608, mano. Porra. É claro, vendo o Popolar lixo ali, todo mundo quer ver. O véio. E dele. E o respeito, tá, tem? Esse Popolar é foda. E aí, ô, Matiola, você vai entrar? Não deu, não deu pra entrar, deu erro. Ô, peraí. Esperar o Pipi hoje vai dar. Entra aqui no meu. Dá join no Marajal, ô. Entra, dá join. Não tem como, eu dei join. Você vai no personalizado? Sim, eu sei, eu fiz isso. Mas apareceu o meu nome? Sim. Como assim, deu erro, velho? Ué, eu apertei pra entrar e deu erro, bô. Ah, então deixa ele tentar convidar. Vai, convida lá, então, Matiola. Lembra disso, a gente consegue entrar aí. É só entrar aqui. Se conseguir, se não conseguir, eu... Mas ele tem que criar o personalizado. Não, pô, é só você entrar no squad e você criar. Vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Alguém dá join em mim. Desconectado pelo anfitrião. Dá isso mesmo? É, porque eu sei. Eu sou anfitrião. Eu aceito, tem convite do Matheus. Vê se entra aí, se não entrar ou eu aceito. Entrei. Não, não, não. Não, não. Vem a Matheus. Giovanni, tá aí, Giovanni? Giovanni tá aqui não. Pera aí, vou convidar aqui. Giovanni carrega o time de vocês aí. Deu fire na conexão, Matheus. Putz, vou reiniciar aqui, então. O meu tem um trono, mano, vai. O meu também. Tem um trono infinito. Já reiniciar, já reiniciar. Alguém tem os Kyrusquad de alguém. Ó, Kyrusquad e bota três só, eu acho. Aí um entra da join sem esquadrão e entra no esquadrão dele. Só convidar aí. Quem vai convidar? Nem longe dessas paradas. Como é que é? Vou criar aqui, vou convidar geral. Vou criar aqui, vou convidar. Uma beleza. Três partidas? Ou duas? É, três. Sei lá, três. Dá join em mim geral aí. Como tá isso mesmo? Você aceita ou você vai lá no perfil de live? Não, vai pelo jogo. Pelo jogo, dá join no jogo. Calma aí. Ai, gente. Ai, gente. Eu só aceitei o convite da live. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra o geral, agora falta o Giovanni. E o Matheus. O Matheus. O Matheus, eu posso me dar uns pipôs. E o Matheus. O Giovanni entra pela personalizada lá. Claro, velho. Véi, você fica nesse laranjinho aí, velho. Que moço, eu quero um kill de bar. Moço, velho. Você não falou isso, não? É um louco, Matheus. É um cenário, velho. Matheus, ela vai ficar no meu time, feio. Vai ter boi. Respeito. Não vai ter boi. Oi, ó. Nossa equipe, deita. A sua, chora e aceita. Ah, para, sai. Pô, Marajal, você tem um KD bom pra quem não sabe jogar. O teu KD é bom. Não, não é que eu não sei jogar, tipo, é que eu não jogo mesmo, tá ligado? Não, não, você realmente não sabe jogar. Opla, você tem. Você tem um Rainbow, você joga de vez com quando aí, né? E eu não jogo nada. Não, eu tô jogando melhor que você, aposta. Começa não. Começa não. Não, não começa não. Vem de caô, nosso. O time de carrego. Até no GTA tem um KD maior? Como é que é? Boa. Seguiu não, Matheus? O Matheus conseguiu o da joint? O meu nem. O meu também não tá aparecendo o nome, não. É, o escadrão fechou. Olha, velho. Cadê? O que que eu... O escadrão fechou aqui? Parece o Marcos aqui, não. Aqui... Aqui dá pra entrar, não? Pera, eu tenho que ver se tá aberto, né? Só que é aberto pros amigos. Ó. Ó. Auz. Ó, vou pular aqui. Não foi isso que tinha trocado. Teve um barulhinho aqui. Auz. Adiciona aí, mano. É, eu tenho que adicionar, velho. Porra. Por isso. Giovanni, não é possível, Giovanni. O Giovanni também não tá com isso. Não dá pra sair do escadrão. É, o meu não tá aparecendo o nome também. Que? Não dá pra sair do escadrão aqui, ó. Não, demorou, rapaz. Ah, mente. Ela falou também que não... Vou tentar mandar o Kovic. Você falou também que é. Ai, o Igor entrou. Aí, ó. Tá aqui em cima. Caralho. Acordou. Não dá pra te convidar, ô Giovanni. Ô, Igor. Eu queria uma personalizada aí. E aí, Pupi. Acordou? Eu vou ter personalizada... Todo mundo da join, velho. Acho que o bagulho é ficar sem esquadrão. Mano. 27. 27 inscritos só na live aí, mano. Tamo junto mesmo. A gente tá chegando aí agora na live, rapaziada. Deixa o like aí pra fortalecer aí. Tamo junto. Agora dá pra fazer doação na live aí também. Onde é que... No chat aí embaixo tem um simbolozinho de cifrão. Super chat. A gente tá querendo criar parada aqui, mas... A personalizada é isso, vai entrar. Viu que dá join em mim? Entra aí. Entra aí, dá join em mim agora. Nem vou culpar. Ó, todo mundo contra o macho. Ah, beleza. Todo mundo contra o macho? O Pular não aguenta. Então vai, entra. Tá bem. Tá, que mentira aí que faz isso. Gabriel, sai. Vai no jogo personalizado. Ô, João, mano. Ah, tá. Só convidar aí, mano. Entra aí, o resto aí. Entra aí, o resto aí. Quem vem criar, mano? Ô, Marcos. É meu nome. Procurei. Gente, calma, velho. O esquadrão tá cheio. Não. Então convida aí, ó. Eu não tô conseguindo achar o nome. O Gabriel, dá join pelo E-Bola. Gente, que bagunça. Meu pai. Mas tem que ser com o amigo? Como que é? Ó, o Matheus Fernandes chegou. Salve, viado. Tamo junto. Cadê? Não, Gabriel. Não é pra você entrar no meu squad, velho. Aí, entrei. Não é pra você entrar no meu squad, velho. Ventilador aí, Matiola. Ventilador aí, Matiola. É meu não, pô. É, tá meio baixo agora. Aí, eu vou curar. Ó, Matiola. É platina 1, hein. Marcos, tem que ser com o amigo? Como que é? O Zona era de amante. Você vai indo, tipo, ia. Não, não. É, tem que adicionar isso. Caralho. Partida adicionizada. É, entrar. Aí vai aparecer meu nome lá. Entra no meu convite aí, pô. Ah, eu vou te cruzar o convite. Mas vai entrar no meu squadrão. Vai faltar uma vaga ainda. Vai ficar até que 3. Tem quantos? Tem número par no grupo, pô. Fala na conexão. Não consegui entrar aí, não, Pupil. Também não. Pera aí. Eu te perdi. Aí, eu... Não, Pupil tá com... Pupil tá com ping 2.000. Ele vai convidar. Você é louco. Já tá com o squad de fechar, velho. Eu tenho que ser como amigo ou não pra entrar nesse negócio? Não, Pera aí, mano. Acho que não precisa da nossa. Pera aí, velho. Matiola, resolve aí. Pera aí, Matiola. Resolve. Pera aí, resolve. Desgraça, velho. Pera aí, analista aí. Oh, que ignorância. Convide o que não sabe entrar aí. Convide o que não sabe entrar aí, Matiola. Olha só. Olha os caras comentaram aqui, né? Não sei o que é, mano. Luiz Paulo. Esse birr, Marcos, tá uma porra. Tá uma droga. Pera, pera, velho. Pera, pera. Gente do céu. Gente. Calma, mano. Resolve alguma coisa. Nós vamos ficar aqui até aqui, mano. Não, pera aí. Pera aí. Então, não. Calma. Calma. Olha só. Olha só. Entra aí, ó. Vamos olhar pra um vídeo. Aí, ó. Pronto, pronto. Aceita aí, quem não aceitar, procura lá meu nome. Entrei, entrei. Pronto. Quem não conseguiu entrar, aceita o bagulho lá. Ei, ei. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ó, popular. Falha na conexão. Falha na conexão. Falha na conexão. Só tem uma vaga. Só tem uma vaga. Agora cê procura o nome dele. Eu que não consegui entrar? Puta merda. Ó, olha só. Ô, Marux, Marux, Marux. Vá lá em personalizado e procura, tenta achar meu nome lá. Onde é que eu vou isso? Se não achar, é que... Onde é que eu vou isso? Criou a personalizadora. Como é que faz? Vai multiplayer. 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 Jogo personalizado. Jogo personalizado. Ah, online ou... Online. Online. Entrar. E procura MateusGamer3. Calma aí. Ô, ô, Marux, tá todo mundo perdido aqui nesse trem. Não morra. Segura aí, segura aí. Rapidão. Vai, Marux. Ó, achei seu nome aqui não. Eu vou criar aqui e vou chamar vocês. Pera aí. Nossa, gente. Gente. Você não criou a personalidade não? Que bagulho. Vai, amor. Não, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ô, Gabriel. Piu, 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 piu. Quem sabe entrar lá? Não. Pera aí. Pera aí. Agora é seu. Sai todo mundo. Sai de tudo aí. Vai lá pro início do Rainbow Six. Todo mundo. Pera aí. Sai de tudo, velho. Sai. Pera aí. Sai. Pera aí. Pera aí. Sai ninguém não. Ai, o bagulho é a gente jogar GTA, mano. Pera aí. Pera aí. Quem é que tá com o bagulho criado aí? Com a sala criada? Tipo, só entrar lá. Qual a personalizada criada, velho? Com o mapa lá. Vou fazer uma lá. Pera aí. Meu pai. Pera aí. 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 Entrei, ó. Pera. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Não. Mas é aqui ó. Não. Pera aí. Pera aí. Pera. Para lá. Quem vai criar? Meu Deus. É pra ouvir quem? É pra ouvir quem? Pera aí. Ó. Agora cri أêm. Pera aí. Espera aí, Marcos. Pera aí, Marcos. Meu pai, velho. Não, velho. Pera aí só. Não, pera. Para. Para de falar. Pera de falar. Pera aí.. Pela lá.. Pela ládão. Vai em multiplayer Personasado Online Entrar Entrar E aí vai pressionar o nome do Gabriel Aí você só entra Gabriel Tá escrito live Tá escrito o que? Live Que que passa aqui? Não, é Gabriel Aí se não aparecer Não tá escrito Gabriel Não tem nem Gabriel Só tem o do macho Como é que atualiza? Sai, volta Não, você vai lá em cima no topo da lista Qual que é o nome? Qual que é o nome? Não, mas tá padunzinho Não tem Gabriel aqui É noob Aqui ó Que? Gui Oliveira Gui Oliveira Gui Oliveira Gui, gente Oi gente Tá agindo em Gui Pera aí Que que é o personalizado criado dele então? Não, achei Gui Oliveira Achei, achei, o último Gui Oliveira, pelo amor de Deus Fala aqui Não é Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que o mundo tá fazendo da vida? Manu 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 é Fernando Pera aí Pera aí Pera aí Eu entrei no teu marco e não sei o que eu tô fazendo Manu Ó os cara, entrou no Dugui aqui Vó Entrou no Dugui Entra aí Entrou no Dugui mesmo Entrou no Dugui mesmo Entrou no Dugui Entrei no Dugui velho Não, pera aqui ó Então pera aqui ó Meu Deus Entrei no Dugui Mas aí tá carregando aqui Aí ó, entrei No Dugui, não é isso? Você já entrou Não, gente, para de carregar Então é só nosso clã aqui Como é que é? Não pode cair É aqui ó Pera aí Nossa Todo mundo aqui Esse Gui Esse Gui aí é amigo seu né? Não É, mas ele vai entrar É a nossa amiga É a nossa amiga É a do clã É a do clã E se ele sair da sala não dá nada não? Aí desconecta Não, mas dá para criar mano Nossa Alguém criar e vai aparecer o nome da pessoa igual para o seu Dugui entendeu? Entendi Mas o problema é quem que vai criar então se cair? Já resolve isso já Então deixa eu criar esse aqui Pera aí Você tá com o Pig 2000 Piu Piu Você tá ficando maluco Mano Olha só Olha só Olha só Olha só Mano ó, se liga Vou convidar o Piu Piu para o meu squad Que aí eu hostei Só cria a partida só Desgraçado Gente Pera aí Que que é? Vou te convidar Vou te convidar ó Só o Piu Piu Só o Piu Piu Carai É só o Piu Piu pra entrar É aqui ó, o Dudu Mano, calma Vou progresar uma personalizada velho É aqui ó O Dudu Entrou Ah Dudu Não tava não Fala Tá muito mal Ih, o time do Gui ganhou Agora cria Agora cria O bagulho É Ó o Ó o ventilador O bagulho 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 Cria o Piu Piu Calma aí mano, deixa eu organizar uma partida aqui mano Então vai Carai Mas tem que ser tipo de servidor jogador anfitrião ou servidor dedicado besta Anfitrião, anfitrião, porque senão vai precisar de 10 O bagulho 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 Tem igor aqui não Matinho Já pode procurar lá Corral velho Só vai jornalista aí que é uma hora vai ter O pessoal menos ensarrado Online Mas vai estar lá no topo Eu segui o Oliveira O treino O treino Ô gente Mas vai Treino? Não dá nem pra decorar esse tanto de treino Treino Não é mano Ó Ó Ó Ó Ó Ó Atualiza a lista time Atualiza a lista Atualiza a lista Cheguei o Oliveira, só serve? Nossa, se eu aceitar esse convite eu não vou conseguir velho Entra aí mano Como é que? Alguém já conseguiu entrar? Tá treino? Tá Matheus? Tá como? Só tá o Matheus Tinha feito 3 contra 3 lá mano Ah, você tá convitindo o Piu Piu aqui, vamos ver Tinha gerando Ó, Giovanni É o Giovanni O bagulho é que enche e ninguém consegue entrar Olha lá, eu não consigo velho, dá falha velho Olha lá, entrou todo mundo Começa a partida aí Não, e eu? Cê é louco? Começa É? Calma Tá maluco? Começa com... Com o Marajó É? Tem que começar com o Marajó aí Começa Ó vocês cagando no pau aí Cadê velho? Não tô achando nada aqui mano Ah Marajó não dá trabalho também não Mas não tá achando o nome velho Não é nome, eu tenho convite velho Ah velho, mas não dá velho Mas o convite não vai dar correio Ah velho, velho Ah mano Peraí, peraí Ah, você saiu velho? Não, vamos fazer o seguinte Eu crio aqui Eu crio Você sabe o que criar Marajó? Não sabe o que fazer Como é que crie aqui? Aqui ó, jogo personalizado, online, criar Não é isso? Certo? Vou criar Criar novas condições de jogo Modo normal, realismo, tático O que que é? Normal? Normal, normal, normal Normal, normal Nome das condições Eu tenho preferência ser online? Live Adicionar uma partida Aí é só apertar de novo, né? Deixa a casa mesmo, deixa a casa Adicionar uma partida De um dia Normal É Não, adiciona mais, adiciona mais Aí bota, muda o mapa lá Eu tô tentando adicionar aqui, mas dá uma piscadinha assim Não dá nada Avião Não, ah vai pra cima né agora, sobe Ah tá, sim Tá aqui nos mapas, e aí? Aí a partida de hoje você coloca avião, mano Avião? NU Tem 12 partidas que eu adicionei, viado NU Calma aí Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Pera aí Pera aí que eu cancelei aqui Pera aí Live Não, mas já tô... Não, mas já tô no... Só o tapa aqui Adicionar uma Duas Três Vamo lá Na primeira, qual o mapa? Deixa essa aí Residência Beleza, e na segunda? Órego 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 Beleza, órego E na terceira? Avião É, clubhouse Calma aí Calma aí Salvar Deixa eu ver um... Deixa eu ver um daora aqui Favela não, favela é mó ruim, né mano? De jogar Litoral, litoral Litoral, litoral Nunca joguei litoral não Boa, vamo litoral Salvar Salvar condições de jogo Salvar playlists Isso A Criar como esse jogador Criar como jogador, né? Uhum Beleza Quando você já estiver no bagulho aí, você fala Tá Tá Entrando aqui, acabei de clicar em criar Marajó, Marajó Aí, já entrei já Achei 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 É É Entramos Hã? Tá vendo? Isso Só começa Só começa Pelo amor de Deus Aperta o play Gente Meu Deus É Tá faltando o quê? Ah sim, alguém pra cá Vai pra cá Falta um Falta um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Cadê aquela mente Falta um Cadê aquela bet Falta um Falta um Falta um Falta um Aí, eu vou pro time do Igor ali pra ficar equilibrado Ou então Marajó vai pro time do Igor? O Giovanni Não Ah, eu quero matar ele Posso calar Marajó Isso aí Posso calar, tá de boa Matheus, Matheus, vem pra cá Matheus, vai ficar desfalcado isso aqui Vai lá mano Pode ir Nossa, foi aí com o Felipe Pode ir... Qual que muda mesmo? Mano, tem um popular no time aqui mano Fica com essa gente Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Já entrou todo mundo? Já entrou todo mundo? Esquerda Entrou todo mundo? Vai pra lá então Vai focar todo mundo Aí ó Aí Aí ó, fechou Não, Matheus, Matheus, vai pra lá Tá meio apelão Pô pai amado Eu vou pra cá Volto pra cá Não, faz seguinte Deixa o Piu Piu aqui O Matiola lá não Aí ó Vamos começar vai Sai Aí, como é que começa? Aqui, né? Tá apertando, do jeito que começou, começou Pode começar então né? É, é Direito, direito Lógico direito Ai meu Deus Começou Ai papai Aí Meu Deus, olha que eleição Eita Aí, quem comentou que o Marcos é uma porra aí Vamos ver agora que a gente vai matar Bora É, carregado Olha esse bagulho aqui Piu 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 Pô, bom que nós vamos escutar um ao outro aqui né? Mas beleza Não, nós escutamos mesmo É Que eu vou é te zoar menino Vai agora hein Pai agora hein Eu quero escutar seu churro Quero ver o Igor agora Ô rapaziada, não Seria mesmo agora Vinte e nove inscritos mano Só nessa live hein Vamos juntos Ô Piu Piu Essa live é uma bagulho que foi doido hein Pera aí meu ping aí como é que fica Olha lá, olha o ping E Piu, mostra pra eles Você aprender com ele e caberam Olha aqui o ping da criança Olha isso aqui ó Eu deixei em cima aqui ó Olha ali Olha aí Matheus Fernandes Nossa Olha isso aí Meu Deus Não 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 É só ver levar isso É porque ele que tá rushando né Não é servidor dedicado É feião Servidor dedicado é o ping é todo normal Bora, bora, bora E o Piu Piu que mora em Galunzão Devia ter um ping melhor Esse popular tá uma Que tão aumentou mais Aí Se ficar vendo na live aí vou falar É nada hein Ó Mó Mó o carai feio Nossa ele era o Kepka velho É Ficar vendo aí ó Esse popular é pilantra aí Hum Olha o Diego Diego Tá lá embaixo Tá bem Ué refém Pô não dá pra reportar não Com a tela Estrada a drone aí Piu Piu caiu Beleza Javai 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 Estrada a drone aí Beleza Ó Piu Piu Será que a gente precisa reiniciar de novo? Ou te falar que esse Piu Piu é uma porra Esse Piu Piu Ó lá Droga Ele Opa Mano me atiraram a aérea Vai vamo lá Mocão Boa É car... F... NU Ô velho Ó velho Cade Cê toma velho É a vida agora NU NU Mano faltou muito pouco pra você morrer velho Ai eu morri Mano errei muito tiro Eu sei o Matheus Tá popular tá no banheiro Popular tá no banheiro Tá morto? Como que é? Popular tá no banheiro Só tem você eu estou maracáj Só tem você Léutra Vira aí o rambo da vida Fica chiu pra pular. A ver se eu pular do que eu morro? Sei lá. Sova eu! Sova! Aqui ó, marquei a mira. Marquei a mira. Calma aí gato. Tô tenso pra caralho. Cadê o drone? Cadê o drone Giovanni? Cadê o drone Giovanni? Entrou o revante, revenante aí. Ai viado, onde é que essa bosta? Aqui ó, marquei a... Tem um cara vistando mano. Cuidado aí ó, marquei os olhos atrás de você. Ô esse drone aí. Ô esse drone tá... Drone não tem vez aqui não mano. Ah! 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 O bagulho não destrói não. Barruxa em você aí ô Marajá. Cuidado, 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 cuidado. Hum... Falei velho. Bruxa. Ô tem eu conta 3 fi! Tá louco? Hehehehe. O Matheus não morreu de sorte velho, eu errei muito tiro nele. Só tá esse aí agora. Vai mandar drop shot Matheus. Ah não, não tem o Giovanni também. Tá bom Matheus. Tem o que? Não tem o Giovanni também. Quem que é esse... Shade... Renovante aí? Tem não. Cadê o Bill velho? Fala pra dar o Johnny na live aí, ó. Quem quiser aí, ó. O que foi? Major 244, pô. Ô Gabriel entrou. Ô Gabriel, não taca SMID de novo não. Tá? Tá? Eu tô largado, mano. Pra não ser esse atacado mal longe. É, ô Marajó, você não pegou arame de novo. Oi? Marajó. O que foi? Você não pegou biribinha de novo, cara. Ah velho, sempre fiz isso. A gente sei o que é biribinha. Marajó. Ahn. Já tomou headshot hoje? Poplar, você quase tomou um velho. Fica quieto. Nuga. E aqui? Eu ia te matar, tá? Eu explodi em cima da Celina. Explodi a parada? Aquela hora? Pode ser que tomou? Ah velho, e aí mano? Ah, e aí? Ahn. Ahn. Cara doido, mano. Volta pra expulsar ele aí, mano. Que gada, velho. Cara doido, velho. Como é que faz? Espulsar ele aí, Marajó. Ahn. Cara doido, velho. Espulsar ele aí, Marajó. Como é que faz? Como é que faz? Clica em cima no nome dele. Vai se expulsar. Não, mano. É, então apertei. Só que ele não tá dando pra mim navegar. Não tá dando pra mim navegar entre os nomes. Não sei porquê. Não, então bugou. Meu Deus. Bugou. Não, ele fez que ia me salvar e saiu, mano. Filha da puta. Não, mandar... Nossa. Sai chegando na... Nossa. Senhora a mãe dele. Volta todo mundo pra expulsar, não dá? Não, é só você. É só você, Marajó. Ahn, agora meu bagulho bugou, e fodeu. Aperta select. Não, tá bugado. Não dá. Aquele bocão que não pega. Aperta select, mas não consigo mudar. Que pai, velho. Tem um café. É. Cadê o Piu Piu, vacilão? Ei, tá na academia, time. Academia, academia. Ô, mano. Calma aí que eu vou no banheiro aqui, velho. Aí, tá nem o teu, mano. Academia, academia, academia. Lavanderia. Olha lá. Eu tô na câmera aqui. Não tá dando nada. Calma aí, mano. Já volto. Ah, pega esse refém e vambora aí. Quem vai tá fazendo aqui, hein? Boa, Amater. Agora tira o Shade. Que deixa. Tira o Shade. Aí, boa, Marajó. Saiu já. Aí. Travo a live? Acabou a live, Marajó? Ou travou? Travo aí. Eu acho que caiu. É. Aí, ele falou que já volta, né? Aqui também. É. 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 Tran Tranqueli. Fаз o水. Tá, frio. No carro, no carro, no carro, no carro, no carro. No carro, no carro. Llita. Vai, gente, não faz não. Está lá no frente. Que ele não, tira. Nossa. lait. Ta lavado, ele, ta lagado. Eu quero ajudar, paths, atrás. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Então, onde? É só quem, agora é quem. É o popular, mata esse lixo ai Lá, lá na direita, lá na direita é o popular Aí Ai gente, que tira Aí calma Tá aí, tá aí Ele tá no cantinho, ô Gabriel Vara lá Ai gente Boa Ah, mas que jeito Hum Pagasta Oh rato, oh rato, vamos ver Vamos lá, vamos lá Olha lá, olha lá Não, Matheus Me fala como é que você não morreu É a vida, mano Hum, hum Para O cara pulou em cima de mim, meto bala nele Aqui não foi suficiente Não chegou até Zero de vida Ah mano, pegou o bagulho lá de novo, hein Ô Maru, você terminou a live? Ah, tem como alterar aqui o layout aqui, calma aí Ah, agora Em cima, em cima, em cima, em cima Troquei, troquei agora, não troquei Tá, pokebola Pegou o pokebola Pegou o pokebola, mano Pegou o pokebola, cara Peguei, peguei Peguei vai destruir dois drones aqui reforçam reforça aí o marajó daqui a pouco eu volto aonde? aqui? o higa entrou no nosso tio aqui 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 ó ganhando cadê ele? agora vai ficar isso ah lá no portão? é lá, aqui aqui marajó, aqui marajó ai diabo, lá já é office boa marajó ai que isso gente oh, já começou também? oh, olha o ventilador aí rapaziada macholo derrubei um... como assim? derrubei mesmo salvo caralho eu morri ah, olha esse drone choque aqui toma macholo, sou ligeiro força é muito força e o que? 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 nossa meu deus meu deus meu deus do céu morri pra Giovanni live mano meu deus mano nossa ah foi de covinho carai 613 em eu convidei o Giovanni e o ver do Igor 6.613 inscritos as notificações poのは porque que o Fakeira tá falando nada? nossa tá ah já vou descartar mano eu tô aqui passando vergonha velho nossa o que lo que! Ah, velho. Ah, eu tô 0 barra 4, velho. Eu tô 0 barra 4. A data aí, ó. Eu que não sei jogar. 1 barra 4, porra. Mas é porque eu tava... Pô, Mati, olha lá e voltou. Só porque eu falei que ia matar, velho. Deixa eu ver aqui. Aí, comentário. Acho que não, mano. Ainda tá vermelhinha aqui a parada. Não, voltou não. Tipo, eu boto pra rodar, aí volto desde o começo da live, tá ligado? Bota ao vivo e para. E bota pra reiniciar. Engraçado, não. Pra mim tá rolando. A live voltou aí, Fony? Pra mim tá rolando. Tá fora, Mati. Pô, vocês dão uma olhada aí, mano. Se alguém tiver no chat aí, ó. Tiver conseguindo ver a live, deixa aí também no chat, mano. Por favor. Tô aqui na sujeira. Ah, o Igor entrou aí, velho. Eu tô contra o popular, né? Até agora eu não matei, seu otário. Ô, Piu, Piu, você tá jogando com os caras da BRK lá? Quem que é esses caras? Ou só aquele? Só aquele, né? Ah, não. A TK, velho. Tem niga ali, é machoso. Quê? Tem niga aonde? Tô com o TK. Não tô com o TK. Não fala nada, hein. Posso acompanhar os povos lá, maroto. É, o povo lá, isso. Eles adoram botar a cara ali de cheio. Ah, mano, olha lá, velho. Ô, esse Giovanni aí, ô, Giovanni, e aí? O Giovanni vai ter que vir pro meu time, velho. Porra. O que que viu? Não morreu, popular. Demorou, matei. Graças a Deus. Matei, matei o Senna, que falou que voltou. Ô, toda hora esse Giovanni me mata, velho. Diabo. Tá a caixa aqui, ó. Aqui, você tá ligado de nada, velho. Tá ligado de nada, velho. Ah, pra mim também não é loucura. Pra mim também tinha caído não, velho. Mas é porque tá vermelhinho aqui mesmo, no YouTube. Eu não sei se... Que que tá dando, que que é? Vamos ver, vamos ver o PewPew. Mano, não lembro, velho. Oi, o PewPew. Ah, macho. Oi, que safadeza. Macho, sai fora, tio. Qual foi, PewPew? O cara entrando lá, hein? Tudo, se liga. Vou pular essa parada aí, PewPew. Resolve aí. Não, pera aí. Pera aí. Pera aí, vai. Se eu tivesse de acordo, eu tava fudido. Resolve aí, PewPew. Ai. Oi. Ah, eu não sei. Ah, vagabundo. Ah, mano. Eu podia ter matado esse trouxa. Ai, velho. O PewPew se fudeu, velho. O PewPew já desceu, já tomando pipoco. E você, não vai matar eu, não? Não, 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 não. Ah, eu tô ruim nessa aqui. Deixa eu pegar o embalo pra você ver. Ai, velho. Pegaram o meu carinha. Não sei lá. Porra. Quem é que é o seu carinha? Jäger, velho. Bandite. Hum, Lajager. É de multido. É de multido. Como é que faz? Cara, a gente tá com uma mais, mano. Vamos ganhar essa partida aí. Tão com uma mais. O Giovanni tá carregando ali. Nossa. Isso não é legal. Ah, é. Nossa, tão com uma mais. Tá com quanto que tá? Os caras tão ganhando, viável. Vão virar estranho aí. Vê, tá louco. O Giovanni, tudo papo. Onde você vai ter, Giovanni? Os caras tão com dois a menos. Vê. Tá louco. Vê. Eu queria que essa ideia de piada era três, tá? Eu sou pro x. Temos o Xerox Bombs, então. Nossa, popular. O que você tá falando? Foi mal. Pensei errado, véi. Contei. Eu vi mesmo. Normal. Deixa o tweet aí. Duvido ter de colocar um drone melhor que eu. Duvido ter de colocar um drone melhor que eu. Homem de spot, ó. Quem que é tweet, véi? É o Giovanni, é o Giovanni. Ô, o Giovanni fala pra você. Dá trabalho, duvido. Nó. Você fala que o Giovanni dá trabalho, duvido? Quer dizer, mano. Não, sério mesmo, véi. Toda hora esses diabos me matam, mano. Marcos. Alguém tá tirando ali com um condenado, véi. Tá quase peguei o Giovanni, né? Isso danado. Tô ligado que a Ashe é uma chola, né, boa. Ah, isso aí é óbvio, pô. Ashe é, é só ele. Quase que ele morreu, véi. Ô, Marajosa, que você tá aqui, véi? Ué, e aí? Vamos trabalhar, sim. Ah, atrás de mim, véi. Salva, salva, Marajosa. Calma, calma, calma. Cadê o cara? Calma, viado. O cara vai vir aqui. No banheiro, banheiro, banheiro. Vem pra cá. Vai dar merda, mano. Quer ver? Calma, fica parado, fica parado. Não, você tá ligado que os caras estão no grupo, né, véi? Suave, 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 véi. Pô, no game de pegar um aqui. 614, hein, mano. 30 inscritos. Só na live, tamo junto. Ô, não vale pegar o refém, não, hein, mano. Ô, vale pegar o refém. Ah, claro que vale. Ué. Não, vale não. Eu acredito que você tá perto do refém, pô. De cadê? De cadê? Ai, 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 ai. Ah, o Giovanni pegou. O que é isso? Giovanni tava corando aí, mano. Eu não gosto, véi. Tô andando igual o inútil também, véi. O que é, véi? O cara não matou ninguém, véi. Eu tô vivendo. O bloco tá meio daça. Tá lá na frente, igual o retardado. Tá na frente da garagem, igual o retardado dele lá. Como herói, como herói, receita. Como herói. Eles vão ter intermite na um time. Olha as câmeras aí, mano. Aí, éxi. Ô, Igor. Ô, Igor, éxi aí, Igor. Aí, mas... Que ele vai conseguir matar? Não faz. Ok. Ixi. No, véi. Raca, Igor. Que retardado você, hein. Ó, trai você, trai você. Ó, ai, f***. Tem fone, viu, pô, pô. Ah, eu não sabia. Nossa. Ah, os caras me cruzaram ali. Na escada, na escada, na escada da cozinha. Isso. Mata o atalho. Ai, não, não. Mata o atalho. Troca, troca. Ô, meu Deus, véi. Ô, vou parar de pegar o Hulk. Pegar esses caras pesados, véi. Pegar só ninguém. Corra, F-C. Ai, bem. Mano, ele matou com a pistola, o Liddy. Que? O cara me matou com a pistola do Docky. Nossa, véi. Que feio, mano. Meu Deus. É bug soft, mano. É bug soft. Bug soft. Mas mata mesmo. Não mata, não. Aquele bagulho. Dá, tipo, dá. Não, dá. Não, dá. Mata. Não, não que mata. Mas se o cara tiver um pouquinho de vida, mata o adversário. Aquilo dá vida, véi. Mas, véi. O camarada nem joga e tá dando palpite. Mas é pro... Não, pro mesmo time. Pro outro time, eu não sei. É óbvio. O objetivo do Docky é dar vida. Ô, meu Deus do céu. Dá, dá, dá. Dá. É engraçado que ele acabou de morrer no bagulho, né? Dá vida. Mas foi bugado, mano. Teste bugado, não, irmão. Ó, tem essa, não. Não tem essa de bug, não. Tô falando. Tá falado, hein. Pode ser toda hora aqui embaixo, mano. Tá bugado, nada, não. E aí, destrói o... O que é o popular aí, porque ele é meio bug. Ô, vou pular. Hã? Vou pular. Chega aqui, chega aqui. Vem, meu filho. Aqui aonde, meu Deus? Que, 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 que? Calma, véi. Eu tô indo. Ô, Giovanni. Ih, meu Deus. Vem, qualquer um. Ô, Andrei. O Andrei entrou aí, ó. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, véi. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Joga, joga, joga. Vem, vai, joga, joga o bagulho. Vai, joga o bagulho. Vai, joga o bagulho agora, mano. Que bagulho. Deixa quieto, mano. Deixa aqui, bagulho. Deixa quieto. Agora, cara, já acabou, já, mano. Ai, baby. Nossa, que bagulho. Ah, nem bem. Como é que eu tô morrendo pro Giovanni, mano? Marro. É, mas o Carinha tá marocando certo, velho. Morrendo pro Giovanni. Porra. O Marcos. O marote mais roubar, mais... O Marcos misou pra caralho, ó. Tá dando trabalho pra bosta. Véi. Quem que é Andrei aí, mano? Quem tá no time? Mano, é o fim do mundo, mano. Giovanni é 7 barra 3. Ai, véi. Caralho, tô vendo esse arrombado, mano. Giovanni tá dando trabalho, velho. Tá, véi. Ah, porra. Ah, véi. Eu fui ler agora, não tinha ninguém, véi. Vai de brincadeira, velho. Em cima de você, em cima de você, Igor. Porra. Fui com o drone agora, véi. Oxa. Oxa. Eu coitino. Aqui, essa é a última, né? Tá. Ah, não. A última é a litoral. A última é a litoral. Ai, tá aberto. Ah, saiu, mano. Ah, essa é a última rodada, Suárez. E essa é de trabalho. As frags pegam... Ah, não. Esquece. Deixa que eu... Ah, entrou um Andrei no time de vocês aí, ô... Giovanni, só que... Cuidado, Kevin. Opa, você tem fone? Tem. Ah, eu tenho fone. Saiu, 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 saiu. Vê a escada, da esquerda. Então, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. É a machiola. Marquei lá. Ah, cresce. Esse drop aí. Esse drop aí. Nossa. Os caras estão morrendo de chão, mano. Os caras estão morrendo de chão. Pois é, agora se eu não ficar em primeiro, Zé. Ah, é o Giovanni, mano. Vou engatinhando daqui até lá na casa do Luan. Até lá na neve. Vou. Se eu não ficar... Eu morri. Você que morreu pra mim. Se eu não ficar... Não, pera. Se eu não ficar em primeiro agora... Vamos trocar os times de Kim, não? Não. Vai pro outro time lá, por lá. Vai pro outro time lá. Joga no time do Marcos aí. Nossa, velho. Vai ficar mudando todo mundo aí. Então vamos trocar, então. A bola que pede pra parar, vamos ver. O time vai cair. Vamos dar hora. Vai, vai. Fica mexendo aí. Fica mexendo aí. Muda de time. Vai mudando. Vamos dar hora. Vamos dar hora. Vamos dar hora. Mexe aí, macho, seus safados. Mexe aí, mexe aí. Um, dois, três, três... Vai, 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 vai. Vai dar merda, vai dar merda. Vai, vai, vai. Para, 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 para. Parou. Para. Para. Para, gente. Vai outra. Dá mais um. Aí, pronto. Beleza? Ai. Eu falei. Meu Deus. Oh, meu Deus. O tempo tá errado, vei. Dá pra trocar, não? Sai da partida, Matheus. Volta. Aí você vai entrar no time. Ele... Na moral? É, sai aí, por sinal. Vai ficar... Ih, dá, sai. Isso aí vai ficar desvantagem. Ah, esse Andrei aí vai poder... Mano, o Carinha tem 0.3 de cadê, velho. Mas mata o... Quem... Quem que vai sair, mano? Não vai sair não, Matheus? O Matheus. Eu saí, pô. Saiu? Saiu. Mano, o Andrei tá falando no jogo ali. Saiu o popular, velho. Não entendi. Convida esse Andrei aí pra grupo aí. Vou convidar ele aqui. Ó o Hulk, ó o Hulk. É embaixo? É embaixo? Manda um papo aí, ô Marajó. É embaixo. Isso aí, valeu. Pega aí. Ah, meu Deus. Regredinho. Mano, é refém, mano? Vocês não podiam colocar outra coisa, não? Dois carinha no meu drone. Metralhão no meu drone. Sirem popular. Ô, velho. Olha o Hulk, velho, fazendo o que ele aprendeu. A galera é vingança, né? Ah, Gabriel. Sério, eu dei tiro em você. Eu dei tiro em você, Gabriel. Eu dei tiro no Giovanni. Velho, eu fico pegando esses carinha pesado, velho. Eu dei tiro no Giovanni, viu? Entendeu. Tê, né eu com você, ô Gabriel? Não sei. Andrei, pula, Andrei. Pulei. Vai andando, vai. Meu deus, meu deus. Vé, cadê os caras do meu time, mano, olha pra cê ver. Quem que é o palhaço que tá de montagne, véi? Ô, quanta tag fica caindo umas poeirinhas do teto aqui é porque tem alguém andando, não? Ai. Meu deus. Cadê? É, ué. É, ué. O cara acertou o dardo em mim, mano, no fogo. Olha o loucura. Gabriel, Gabriel, seu filha da mãe. Cê tremei e desviou, mano. O, o, Marajó, cê vou nascer aonde, Marajó? Mas... Eu vou nascer na... Eu prefiro nascer no hospital. Eu vou nascer lá na área de obra. Nascer na área de obras. Cheio de gracinha. Cheia de marra, essa menina. Vamo, 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 vamo. Cheguei, 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 ô, Marcos. Cheguei. Eu tenho que ficar nessa pão. Eu sou um jogador honesto. Agora chegou um filha da mãe e passa um choque no cu. Essa aí passou, essa aí passou. Essa aí passou. E a mira aí que tacou o mar. Manda, 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 Matheus. Fala, 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 fala. Ó, ó, ó. Esse é o garoto. Ah, não é o popular esse camarada aqui não, né, velho. Será que é? Não é. Só na área de obra. Não, não é o popular não. Ah, que mentira. Eu coloquei a área de obra. Essa aí passou, essa aí passou. Não, lá você era atrás mesmo. Mentira, Giovanni. Como assim? Como assim? Caralho. Nossa. É muito fácil. Não, Giovanni só passou mesmo. Ah, mano, tá trolando. É, velho. É, velho. Esse é o manilão. É, velho, velho. Ô, viu, viu? Ô, viu, viu? Não. Vai tomando! No! Que bonito. Popular do... Meu Deus. É, pô. Popular do céu, menino. No! Popular, que você tem a declarar... hoje eu vou a tela que você já vai um do lado que morreu o coxinha vagabunda Google ou para macho popular gosta o vagabundo ela costa a costa mano eu mirei contrário não deixa aí deixa aí no chat velho hashtag não mano eu não tô acreditando nisso olha o red shot você tomou ou sai vai pegar o bandit aí mano deixa eu pegar um pegar um doc até ganhou Matheus não vai só vai fazer que o doc é pesadão eu peguei esse malucão aqui o cara vai riscar contra a gente a gente meu Deus é louco se eu não deixar ah não tem que inventar vou ter que inventar o 31 inscritos em aí eu fui com o tit foi na live de eu vou lá conseguir o barquinho no Capcom velho ó batei um cara foi de castor velho aqui ó e aí o marajotou com sangue nulo aconteceu agora Jovan é o quê Jovan tá de quê? outra hard outra hard eu vi eu vi eu vi eu tô de que time é de É isso. Bruno, brinca com as dronagem aqui do cara. Onde é você? O popular, o mestre dos drones. Ai meu Deus do céu, é o genio. O popular, velho. Ai meu Deus do céu. Viu tá mó pilantrão, tô ligado. Muito obrigado Andrei. Tinha um drone lá dentro e potei outro. Nossa. Na moral, viu viu? Na moral. Meu Deus. Meu Deus. Que que foi, mano? Viu, pai. Não sei se foi você ou se foi outra alguém que fez, mano. Meu Deus do céu. Ah, cê tá com uma sacada rápida, hein, mano. Quem que é aquele ali? 25. Ai, véi. Ele pegou um susto aqui, mano. Tô atirando esse jacau aí, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Mano, que que cê tá usando aqui, mano? Cê é doido? Tomei um susto. Ai, velho. Tô tomando um maior susto aqui com cês, velho. Porra. Ah. Falou, Machola. Vai com Deus, mano. Matei o Sernand. Tá doido. Matei o Sernand, Matei o Sernand. Tá doido, véi. Que palco, véi. Palco, palco, palco. Que palco, palco. o atal é de levantar a nossa beleza ela saiu pra fora o jovem jovem lá na cozinha meu deus pouco a todo mundo cozinha boa piu piu carai encarregado ah tá peraí peraí olha a sua pontuação ali meu deus vou por lá é péssimo ai meu deus peito lá é péssimo e aí vamos pra onde não 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 agora a partir de meia noite assim só rapaziada fiel mesmo na live em duas horas já ontem a live teve duas horas e meia também né só de GTA só que tipo tinha muito gente acho que tinha mais gente não tinha tinha mais gente só que aí foi diminuindo hoje não hoje foi constante não tinha só uma mas só tinha nove não é mas aí todo mundo foi saindo hoje ficou todo mundo vocês acabou a live até acabou a lista né foi aí acabou a lista piu piu dormiu né piu piu você dormiu ontem né arrombado nossa arrombado vei que é esse cara aqui mano que eu fico zoando aqui com o drone também o o o o o o o e o o e e e e Eu quero procurar essa caveira aí, mano. Não, mano, loucura, achou o print. Loucura, achou o print que já tava com 3.600, velho, esses kits, mano. Hoje fez mais 3.000, certinho. Loucura, tem a data, mano, desse print, não, né? Loucura, eu vou com Deus, mano, mano, mano. Vambora nós dois, Giovanni. Tem certeza? Loucura também, velho. Giovanni, não precisa falar. Ô, o Giovanni tá dando barulho no headset, não, né? Dá carona escala aí, pô. Aí eu tinha multado ele. Ah, a vingança do Jacal. Veloso. Caldo. Eu quero achar só essa caveirinha aí, mano. Eu também. A caveirinha é mais medíocre. A caveirinha é mais medíocre. Olha o popular ainda. Respeito. Medíocre. O último é Jäger, né? O Macho. Ó, tem o Jäger em cima. E aí, popular, vai dar os caras não de novo na janelinha, não? Buscando seu novo, tá olhando aí, mano. Ah, velho, atrás de mim. Neguei, Giovanni. Boa, Giovanni. Ô, você não tá marcando escada, não, ô? Ô, Andrei. Sério? Giovanni, não. Ah, Andrei. Calma, viu, calma. Boa. Pera aí, pio, pio. Ele tinha me distraído com o drone. Cadê, pio, pio? Por onde? Por onde que você entra? Caraca. Tem um túnel aí, vai, vai. Aqui? Foi! Ah, tá aqui, velho. Vai, ai. Que susto! Vai, júlio, cadê? Não, pio, pio. Pera aí, tô chegando. Pera aí, pio. Capistola, corre mais. Ai. A caveira tá objetivo. Foi a conta. A caveira tá palco. A caveira tá na malco. Ela me matou objetivo. É o cara docinho, meu Deus. Vocês é burra, é? Cuidado, Marajó. Ah, passou a facada. Meu Deus. Sou doente, mano. Na moral. Ai, meu irmão. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Então, essa é do... Direita, direita, direita. Esquerda, esquerda, esquerda. Não! Um pouco, viado. Salei, esquerda, direita. Pô, o cara ainda ficou matando ali. O meu irmão, ele põe e pegou, velho. Caiu igual uma pedra. Caralho, é meia-noite eu tô gritando. Vencei a laçada. Olha lá. Que aí, no Black? Ah, não. Aí eu te falo. Quem que tá carregado? Se eu jogo ranqueado, eu não consigo jogar desse jeito. Direitinho. Ah, meu jogo travou, mano. Peraí, peraí. Meu jogo travou. Sabe qual foda? Na ranqueada, eu não consigo jogar direito desse jeito. Exato. Por isso que eu não tô acreditando. Pô, peraí que eu vou voltar, hein, mano. Jogo travou, cara. Ah, mas... Marcos, dá não, pô. Ruxa em cima de nós, não. Eu não ruxei, o carinha não ficou matando ali. Você me pegou pelas costas. Eu tinha deitado o Igor. Não, mas, ó. Parou. Mas, ó, cara. Caiu, você teve sorte porque o carinha tava distraído, porra. Que isso que eu vou fazer? Loucura, a música tá de boa. Ih, mano. Ó, tá muito alto. Fechei no chat. Eu quero o Giovanna no time laranja. É, Giovanna. É até aí que eu vou entrar, hein, mano. Oh, sem bagunça agora. Sem fazer merda, hein. Quero contra o Giovanna. Eu tô brabo. Eu espero que eu venha mais. Ah, não. Ah, Giovanna. Põe aqui, tu. Prisão chegou lá. Certo. Não, voltou. Prisão saiu. Prisão saiu. Prisão desconectou a net dele. Peguei do moleque. Isso, André. Ruim, hein, velho. Entra aí, Igor. Vai ficar 3x3. O que foi foi de setembro? Não foi setembro. Meu Deus, Giovanna. Pô, podia entrar e alguém, hein. Porra, eu sei que... Eu sei que eu sei que eu queria reler o dedão... Seis meses, 3 mil skits. Eu sei que eu queria reler o dedão do pé no bagulho de desligar. Ah, tô ligado nisso, né, Giovanna. Aí, 3x3, tá certinho. Ô, Igor, fica expectando, Igor. Ah, você tá aí tirando, hein, velho. Pera aí, mano. Vai ficar com a mais o time aqui? Não, não quero falar. Ele entra em partido de andamento, pô. Vai, vai, vai. Não, pera aí, velho. Pera aí. Começa, começa, começa. Pera aí, velho. Ah, quem entra no meu squad? Meu Deus do céu. Eu não me ama, filho. E aí? Cadê? Tá faltando mais alguém do outro time. Às vezes eu sinto o pé... Ah, Igor, vai ter o cara, então. Vai, 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 vai esse mesmo, vai. Vai, vai esse mesmo. Não, entrei que... Vai, começa aí, Marajó. Pode começar, sim. Pode, pode. Tá faltando ninguém, não? Pode. Decide aí. Passa o povo pular pra lá, passa o povo pular. Não, não. Pode ficar com o seu squad aí. Pode ficar com o seu squad aí. Ah, vai com o seu squad. Eu quero dar um cu. Gente. Um Marajó. Um Marajó. Véi, sério. Então passa o Marajó pra cá, o povo pular pra lá. Bora, Marajó. Vai esse mesmo, os quatro pular contra o mais três. Então vai, pode ir, pode ir. Pode ir. Pode, pode. Eu confio, eu confio no Gabriel. O louco. Eu nunca fui, velho. Ah, esse mapa fez um dama. Vamos tipo, alquil, Giovanni. Nasce o ruino, Giovanni. Ah, será? Eu reino, viu, também aqui. Não sei, Simala. Vai, então. Cara, eu jogado, hein. Ah, agora eu vou lá. Gabriel, eu vou deixar tu escolher aí, da primeira. Porra, viado. Vou ter que escolher esse maluquinho rápido. Porque tá fio. Vem lá, que rola. Ô, Giovanni, nasce litoral, não. Litoral no mapa. Nasce ruína. Porra, mano. Vou ter que precisar, então, mesmo. No ataque. Ruína? Tá bom, pô. Tá bom. Vai ser vencedor. Nasce lá, nasce lá. Ô, eu não conheço esse mapa, não. Porra, tu vai nascer lá, né? Calma. Beleza. Não, eu não vou nascer lá, não. Eu acho que vai. Não, eu não vou nascer lá, não. Ele vai nascer no, 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 na, na, na garagem. Não tem garagem, velho. Onde tá meu carro lá, Lamborghini estacionado. Ah, tô ligado. Toda ferrada, né? Não, falar nisso vai ser um episódio lá no Recon, lá no, no Ghost Recon. Mas eu ainda roubando a Lamborghini amarela. Feito demais, velho. Feito demais. Já viu aquele bagulho longo lá do drone da Twitch? Não, sai fora. Aqui, ó. A luzinha? Não, não. Vem com essa nota. Ora, tio. Perdidinho aqui nesse mapa. A luzinha, Pio? Só aqui. Ah, luzinha. Pio, velho. A luzinha do teu time. Ai, o bagulho é achar o objetivo, hein, time. Homem, quem que é bom nesse mapa que o nosso time pra achar? Pô, eu não conheço nada aqui, velho. Pô, perdi. Achei. Ah, me mama. Olha que da hora que eu preciso aqui, velho. De noite esse bagulho toca uma música, filho. Tá na frente. Ó, tá aberto ali, velho. Que porra é? Boa, Giovanni. Boa, Giovanni. Quase toma, hein. Já buscou pouco, Giovanni. Já buscou pouco pouco lá, vacilão. Por quê? Tá pulhando. Depois do teu time, hein. Foi, foi, eu, Matete. Ó, por que que não vem em Facebook, meu colchão? De novo? Que isso? Meu fodão. Faz isso não, eu tô indo. Meu pai amado. Meu, meu, meu. Não, eu já travei. Já era. Calma, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo. Calma, calma. Respira. Quem fez isso no refém? Respira. Vou pular. Foi os cara, foi os cara. Deixa, deixa, deixa. Caranato. Ah, mano, que mentira, velho. Ah, velho. Que mentira, mano. Desce em bala nele. Ô, caca, de pular. O popular é que é tiro no refém, velho. Caralho, agora matou ele, velho. Olha lá, velho. Ah, mano. Na moral, velho. Popular é muito ruim, velho. Eu tinha que tirar o meu janeiro. Eu tinha que tirar o meu janeiro. Eu tinha que tirar o meu janeiro. Meu Deus, mano. Ai, velho. Era pra poder reviver, velho. Revivi aí o... Eu tô boiando pra ficar com o popô. Caralho. Se eu não... Era pra mim matar o popô, velho. Era pra mim ter matado. Ô, Gabriel. Gabriel Modesto comentou aí na live. É esse mesmo, Gabriel. Os dois, velho. O popô lá é cavalo demais. Nossa, o popô lá é muito burro, velho. Caralho. Velho, eu ativei na janela. Que culpa que eu tenho de refém estar do lado da janela. Aí depois você vai e terminou... Só terminou de par, né? Ô, Gabriel. Aqui nós vamos nascer. Tem três janelas. E dá pros caras fazerem spawn, hein? Se liga. Não, a senhora não vai fazer, né? Já pulei igual... Ah, o Marcos vai. Pulei igual Tarzan. O Marcos vai. Por quê? Fica ligeiro em uma dessas três janelas que o Marcos vai botar a cara. Ô, galera que tá chegando aí na live aí, mano. Agora deixa o like aí, não esquece não, mano. Cortaram esse aí. Vamos juntos. Hashtag popular lixo. Hashtag popular... Hashtag Giovanni Carrega. Tá em respeito, Flávio. Hashtag Respeito. Hashtag Igor Ruim. Hashtag Igor Ruim. Tá uma bola aqui. Ah, ah, falei... Salão de jogos. Jameira é salão de jogos, hein? Ó, caça-peite. Vem, cadê o drone, cadê o drone, cadê o drone, cadê o drone. Vem, aqui, aqui, aqui. Ah, não dá pra subir. Porra, viada. Vem, aqui, vê se dá pra subir aqui o drone. Ah... Ah, bem, os caras... Não dá nem tempo. Ó, ninguém reforçou ali, não. Já morri, né? Da hora, irmão. Bem difuso, viu, alguém, hein? E tá cansado. Meu Deus! Tem um cara... Ah, não. Ah, não é Silveira de novo, Giovanni. Poxa, mano. Ai, papai. Mano, enquanto tu tá pensando em mirar aí, filho, Eu já tô tentando caçar um pixel pra catatua isso. É o bichão mesmo. Eu já tô tentando caçar um pixel pra cá, mano. Eu já tô tentando caçar um pixel pra cá. Ah, eu fiz merda. Fiz merda. Fiz merda, mano. Fiz merda. Fiz merda, mano. Fiz merda. Tem um cara aí, Marajá. Feitado. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Não, P.P. você deu um headshot no cara que não joga, velho. Para com isso aí. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Tem um headshot no cara que não joga, velho. Para com isso aí. Fiz merda. Ah, você quer a Ashe? É. Eu não jogo de Ashe? Cadê o Giovanni? Não, acho que ele vai jogar de Ashe. É Ashe. Quero o Giovanni. Fiz merda. 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 nossa quase a se fodeu mas eu pensei que eu não quero velho mentira mano nem tem que ficar ainda tem que ficar velho eu juro e vou lá que eu sei que ele foi tanta de me matar que se fodeu não você tava morto já por aí já vem rapidão cara esse moleque do meu time é bom esse moleque do meu time é bom porra ó vai vendo olha aí pegou uma pegou um aí jogou muito é pra mim abrião o popular tá com menos de 260 pontos o cara tá negativando porra que barulho que é isso o cara matou um velho eu matei ninguém ainda velho ó o marcos também adora corretar os outros né mata ninguém né o gabriel carregando o time isso cara fica aí não é zoeira na veranda é o jovani mano foi de recruta o que tá carregando aqui no meu time aqui é o jovani aqui e o noob lá jovani foi de recruta mano meu deus na ranked não é isso velho é incrível mano tem um telhado onde que e que isso meu deus o que é que isso aconteceu mesmo o que é que você pode a contê o cara tá de recruta cara foi de recruta tem só foi de acruta o que é o que aconteceu é que eu perco eu tô falando com quem entendi não é nem tem cinco maruti bem silenciador e velho velho eu tô perdido tá me assistindo eu não sei como é que você sabe é é pô o drone drone né o satânico a mesa só aberta ali vei ai papai e eu dou licença que eu sou o rei desse castelo eu não tem mais bagulho que fechar não cala a boca vou lá eu vou dar o tiro naquela janela acertar o refém não tem culpa e eu também não tenho não acertar o refém ah tomei tiro do lado calma aí a tomei tiro do lado velho que bosta tava um minuto que eu parei de olhar ali o mate olha é sempre assim velho sempre chega na hora que eu não tô olhando velho é muito cruzão e aí o que menos em então não sei o que ó e pegou refém de alguém pelo amor de por favor de eu ah não entendeu é 들OUGH óptimo na onze que não importa é o cara a cara essa minha recompensa cada um tem que colocar uma cadeia de ovão jogando seis mil seiscentos e quatorze O cara tá trolando aí. Ô Piu Piu. Ô Matheus, ô Matheus, sério? Qual foi? Vamo? Vou com você. Vamo? Vamo? Qual foi, meu Piu? Ô popular! Qual foi o popular? Pera, pera. Qual foi o popular? Eu não vi. O popular estraga demais, mano. Vé, isso que não avisa. Tudo, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Tudo, mano. Meu Deus. Tudo o popular tem que estragar, velho. É, mano. Meu Deus. Popular... Mata o refém. Os cara que é de recruta não vai. Só vai todo mundo menos ele, meu Deus. Mas isso que não avisa, velho. E, ó. Eu mato drone e vocês não. Os otários. E ela tem de duas, velho. O popular foi de recruta. Passa a luz de me respeitar, hein. Se eu tomar morotado, eu vou dar rede. Eu sou capitão, filho. Nunca vou de recruta. Ó, os cara furtudo de recruta, mano. Tá achando o que? Tá achando que tem neném aqui? Ó. Recruta e smoke. Demorou, seus oscilão. É, mesma coisa que recruta. O cara tirando, velho. Não, e daí não foi mim. É, o cara que tá jogando é a mesma coisa. Então, beleza. Vocês não é humilde não, né? Beleza. Tá uma lá fora. Sai de fim, ó. Pronto. Ó, você é maluco, filho. Flé doente, velho. Nossa, porra. Sai daqui, velho. É bem fácil, né? Só segura. O cara tá difuso? Uhum. Vão, velho. Esse mapa aqui eu vi, né? É. Volta da paredes, eu vi, velho. Quem é corajoso dá a carinha nas janelas aí. Ah, velho. Porra, velho. Desculpa. O cara é muito ruim, velho. Tô mal matando, velho. Tô mal demais, velho. Tá muito mal, velho. O cara tá ligativo nos pontos do tipo dele, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. 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 Ai. Ai, papai. Piu, tira o meu foco, velho. Ai, meu Deus. Ah, não. Nossa, você é muito burro. Na moral, o Piu Piu é muito cone, velho. Na moral. Quem que te matou? Ah, não. Meu Deus. Como é que tá os impostos, Pico? Matei, matei. Aí está aí, mano. Sai daí, velho. Ô, Piu Piu. Perdeu os analógicos? Entendi, mano. Tô nem procurando. Tô nem procurando. Revelar de novo. Acabou. Nossa, Marcos. Nossa, não, velho. Marcos. Que... Só pode revelar três vezes. Deitou ele? Ah, mentira. De novo, velho. Marcos, vai, 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 vai. Não apareceu. Vai, vai. Aí mesmo. Tá aí, tá aí. Esquerda. Direita. Meu Deus. Ui. 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 Eu tô perdido nesse mapa, na moral. Marajosa. Não tem ninguém. Não tem ninguém lá dentro. Não tem ninguém lá dentro. Entra. Entra, pega o refém. Entra, pega o refém. Não tem ninguém. Não pode pegar o refém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Pega o refém um caralho, rapaz. Pega o refém um caralho. Pega o refém um caralho. Nossa, é esse popular, velho. Pega o refém. Olha isso. Ah, tá. Marajosa. Marajosa é paz, velho. Marajosa, que que você fala agora de mim? Marajosa é feio, né, velho. Na moral, mano. Marajosa é mó otário, mano. Eu fiquei rotacionando o mapa todo, velho. Filha da puta, Marajosa. 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 Ui. Ei. Quem não ficou falando aí... Alguém não ficou falando aí... palco, palco aí, ô. Trouxa. Boa, velho. Que mancadas. Ah, peraí. Calma aí, peraí. E aí, Marajosa. Tá quietinho, não é? Ah, velho, tô dando trabalho, mano. Morra. E agora o Giovanni? Tá matando o Giovanni, tá matando... Nossa. Feijão, Feijão. Bernardinho é melhor que Giovanni. É, louco, né? Não, 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 não. Que? Vai. Eu dou o que, ah, cagado. Nossa senhora. Falou, Ruta. Bota, pio. Marca aqui. Novo. Ai, bó. Ai, cagado. Ah, olha o meu ping, cagado. Cagado, mano. Ah, velho, esse mapa aqui eu não frago nada, velho. Perdidão, mano. Fala um. Perdidão. Ué. Cadê essa câmera? Pra não? É, maluco, cara logo de classe. Ó, tem nem 4. Opa, Gabriel, duvida pra sair de novo. Um. Ih. Ah, na hora que eu atirei, mano. Beleza. Na hora que eu vi você, velho, que cagado. Ah, velho, olha isso. Meu Deus, velho. Mano, na hora que eu levanto, velho. No, Matiola, é muito cagão também. Porra. Matiola, como é que você sabia que eu tava ali, velho? Pera aí. Por que que você voltou do nada? Escutei. Escutou o quê? Tô parado. É, meu. Sou muito noob. Escutou o quê? Escutei. Escutei vocês se mexeram, mano. Escutei. Tô parado olhando no drone. Ai, papai. Escutei. Eu tô seguindo. Ai, papai. Sei não, avô. Meu Deus. Ah, eu ia passar a facada, velho. Eu ia passar a facada. Eu ia passar a facada. Ô, Maruco, eu ia passar direto, mano. Você ia pegar de coisa, velho, mano. Eu escutei vocês se mexeram, mano. Eu tava mexendo no drone. Você voltou. Na moral. Na moral. Não. 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 Não foi, velho. Tá ligado que não foi, mano. Quem tava ligado? Tá ligado. Ai. Que estranho. Parece que o mundo tá dando volta. Ai, eu tô dando volta. Esse cara tá de brincar de vira, mano. Não, acho que eu tô positivo. E com mais de dois mil pontos. Ai, que estranho. Ô, troca de time ocês aí. Olha que tiver pronto só o começo aqui. Que... Tô num ânimo já. Eu não quero ir com o Jogovane não, eu quero ir contra Eu não quero ir com alguém, eu não quero ir Aí, pode, volta aí Cadê o game, é a Piu Piu? Isso, é isso, parou, parou, parou Parou, tá bom, tá bom, tá bom Eu quero enfrentar a pena, eu quero enfrentar a pena Meu pai amado, volta lá, volta lá Vai lá noubio, então, eu ia noubio Volta lá noubio, tanto faz Vai lá É noubio O cara não sai não, mano Noubio é o Gabriel É noubio Sai daqui, deixa eu jogar com o Marazó também Não, Giovanna não É mesmo, joguei 3 com o Giovanna em seguida mesmo Sai, sai então, Giovanna Giovanna pode perder Opa, meu Deus do céu, vai logo Mate, olha aí Tá achando Então vai Não, vou jogar tipo o plano Não, véi, vai lá, véi Você já jogou 3 com o Dudu, mano, pra gente apressionar a live aqui também Vai lá Cadê o jogo? Tão fazendo feijão Manambura, véi Pera aí Pera aí, vou falar Não tem GD ou trocar ele não Ó, ô ô, Maruja Agora que tá dando você indo se esconder, mano Não, é, mas é assim mesmo Mas é assim mesmo, mas é Não Fica da hora, mano Entra aí, alguém O noob e o Igor, faz, vem Pera o Giovanna invocando Não, eu quero jogar com o Giovanna, velho Eu quero jogar contra, eu quero matá-lo Meu pai amado, mano Matheus, entra aqui então É, vai lá, Matheus Eu quero jogar no time do Marujo, véi É, existe, existe, deixa Matheus lá Não joguei um amigo Pera só que eu vou me botar aquele parque pra onde? Ó, o Maicon Iglesias Não sei se ele tá jogando aqui com a gente Tem algum Maicon aqui, não? É o Iglesias É o Iglesias É o Iglesias Ai, 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 o Iglesias Manda aí, ô Entra aí, velho Caralho, cês são chatos, hein Vai, Gabriel Ah, muda o modo aí Ô, ô, Marajal, muda o modo Como é que muda? É... Playlist Tem bagulho ali embaixo ali, ó Tem selecionar Selecionar partida só Ah, não, ele tem que fazer tudo Muda, muda o time Vai, Giovanni Vai, Giovanni Vai, Giovanni É o outro Para de mudar aí vocês, ô Passa, vai pra lá Meu Deus, ei Pô, o que aconteceu, meu Deus Ai, ai, pode ir Pode ir Ai, gente Ai, pode ir Vai, vai, pô Não vai passar no último segundo É... Ah, eu e Giovanni É o mesmo time, velho Ai, ô, Giovanni O Iglesias tá na live, Iglesias Olha o outro Vai tomar um pico Meu Deus É Giovanni, manda um recado pro Iglesias aí Tá vendo, tá vendo O Mike falou que só mata um Fuse É Falou que cês só mata de Fuse, mano Vai, vou de... Vai, vou de... É... De que, mano? Cargando Ó, os cara do Rainbow chegou pra assistir, ó Aprende aí, agora, como é que jogas Aí Aprende aí Aprende aí Aprende aí Ô, Marajal Usa o mouse teclado pra jogar Não, eu tô jogando PC, não Ué? Dá pra botar o mouse teclado Não, eu tô jogando PC, mano Tem que comprar adaptador, pô É, mano, dá pra ver o 300 pontos, velho Não vê, mano Meu Deus do céu, velho Ô, ô, ô Não reforça aí Não refor... Não, não, para, para Pô, por lá, doa lá na live Só deixa aí, só deixa aí sempre Nossa, eu fui de casa então Agora que eu vim, velho Pô, por lá, doa lá na live Lá pra mim comprar um adaptador, então Eu, doado? É Cê é cheio da grana Não, 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 não Não foi isso, não Não foi isso, não Mano, na moral Vou fazer um bagulho muito suicida, mano Que tiro na Twitch, velho Menino Cadê a linha dele? Ó, cês já tão avisado já Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Pra que cês tão fazendo, velho É, vão, né Quero ver Vai não, mate, ó Vai não Nossa, velho, a merda Ai, papai Volta Vai Esse cara tá ali O cara tá ali Ai, papai Foi mal aí Mas eu matei Ô, alguém tomou tiro pra caralho Porra, cês foram esperto agora, hein Caralho É, cê vai fazer bobo Ô, por que cê veio então, ô, vagabundo? Deu bem a Twitch, sei lá Lixo Ah, foi, me deu, você que veio a tiro? Ah, porra, velho Eu confio, eu confio Eu confio, eu confio Eu confio, eu confio Mano, é piu-piu, é eu, feio Onde? Maruji, 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 porra Cê tá de, cê não tá de doze Não, eu não confio, não Cadê? 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 Pô, como que eu não te matei, Javon? Cadê? Ele não tá de doze, hein Mano, Dudu Piu-piu, cadê, velho? Lá na direita Tutu Lá na direita, hein Aí, papai Dudu, cê tem fone, né, velho Não é preciso que não tem fone Aí, aí, aí Olha lá, viu? Vai A próxima me vem, né Ah Ah, mentira Eu ia matar o foguinho Nossa Eu ia matar o foguinho, velho Que bosta Eu mandei o foguinho nele Ah, ele apareceu na minha frente Eu fiquei mirado nele Esperando o foguinho Ô, Piu-piu, eu tô com fone, velho Mas eu não coloco ele alto, não, mano E se... Como que eu não te matei? Se eu colocar alto, eu começo a gritar Que aí, fudeu, velho Aí eu deixei... Vai baixo, senão eu não empolgo, velho Ô, Dudu, cê tem que ir de doze, velho Cê é louco, fi, bagulho, é doido Eu vou de toque Ô, ô Pega o garame, ô Andrei Ô É que os caras nasceram no lugar errado, né Iglesias mandou o Gabriel Falou pro... Falou pro... Falou pro Gabriel só Peguei É... Falou pra você ficar na tua Você pegou o diamante Piu-piu 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 Pai 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 Ah velho, não sei nem onde é que eu ponho essas paradas Tô avisando que eu vou pegar Mas eu falei, ainda dá pra fazer spawn Onde a gente vai nascer hoje eu falei, cuidado Nossa, chega a câmera totalmente errada Que spawn Meu cara visou Piu Piu, o que você quebrou aqui nas minhas costas, você é bobo Não cumpri promessa não Não, velho, isso é pra passar Ai, mas e aí, velho, esse cara vai me pegar aqui Entendeu? Mas esse cara vai me pegar ali, velho Não vai pegar Não, eu sei que vai te pegar os topes A tweet aí, a tweet aí Nossa, pega Pega aí, boa Tem nega aqui, ó Que legal Como que você sabe? Tô ouvindo Tô ouvindo Não tem headset, como é o Dudu, você tem um headset do Xbox Ô velho, eu acabei de te falar o inútil Eu deixo baixo, porque senão se eu deixar alto aí Pera aí, o drone em cima de você, sai daí Se eu deixar alto, eu empolgo Aí eu começo a gritar junto com os caras, entendeu? Já é tarde, minha mãe vem aqui falar pra caralho Espotado Ela tá sem terminais, esse cara nunca vem sem terminais Ó só Tem headset não O cara tem um fone em celular Tá nessa aí É, mas eu... Meu Deus Tá nessa aí Ah, eu tô lagado Eu tava teleportando pra mim, Max Tá aí, tá aí Tava Tava, mano Tipo, tem um cara aí, tem um cara aí Aqui o Ken está se tirando a pôra Dez metros embaixo Pega aí, Piu Piu É o Dudu, é o popular esse aí Olha lá, ele tá tomando tiro, vai, pega Dois academias Pega o popular Pega o popular Dois academias É essa ou essa? Piu Piu Piu, não Ai, pelo menos eu vou pular Nossa Esquerda, esquerda Nossa Nossa Errei, morro Foi, morro Eu não sei jogar com sarninha do smoke, não Mó, que cagada Aprende, cara Aprende Nu, velho O que foi que eu peguei Só o que É nóis Aí, ó, Joe Foi no matando aí, ó 4 barra 1 Porra É, só no time dos caras, né? Que ele mata, que lixo É Não, ele gosta de matar os amigos, agora na ranked ele não mata ninguém É, só tem cara É incrível Ah, faz-se com o K aqui, mas não faz-se com o K lá Ah, sai Tá raro da agora O cara tá onde? O que foi que eu peguei no Spawn Kill, aquela... Fui eu Ah, velho Na hora que ele fica com alguma coisa de BlackBerry Sabe o que eu tô reparando aqui também? Quando os caras falam, o volume do jogo diminui Como é que tira isso aí? Isso é da placa de vídeo Isso é da placa Oi? Não, placa não Como é que é o nome? Captura, sei lá Não, acho que tem no Xbox Não, é no Xbox Tem como você tirar isso, mano, né? Tem o mixer de bate-papo Isso Aí você muda de acordo com O que você quer A placa de vídeo Negra de bate-papo Se você aumenta, o jogo diminui Se você diminui o mix, você... Olha lá Demorou, tu vou ver lá, mano Olha na placa de vídeo que tudo resolve Placa de vídeo O que eu falei, velho? Taka e cheia, taka e cheia Olha na placa de vídeo Placa de captura Eu fiz uma merda agora Bem merda Capitão tá aí em cima da principal Tá naquela janela Nossa, aqui tá fome Tem ninguém na garagem? Tem, tem, e aí Vou dar uma olhada Meu tiro meu Meu tiro meu Vem ali, alguém me ver Tá deitado, tá deitado Tá deitado, tá deitado Tá deitado, não Tá deitado ou não? Tá deitado, não Cadê a Twizz? Ah, ele roubou até o do Marajó Ah, foi mal, Lula Não, só... Ai, 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 viado, que isso aqui? Nossa, o que que eu fiz aqui? É o Bench Porra Que isso, velho? Oh, tá bom Que boa bola Que ruim O que que o velho é, Matheus? Tá pra cima da parede Prepare, prepare mais cavalo que você vai ver no seu vídeo Vai, galera Vira Cala link, cala link Oh, o Iblis disse que é desculpa de noob, Gabriel Manda ele me manar, gostoso Seja nada O Matheus O Matheus Matheus Oi Meio tranca aí, não Oh, falta quantas partidas aí? Como é que é? Essa é... Vamos Me troca é mó da hora, velho É porque a iglesia tá fina, mas nem em live eu não consigo matar quando ele tá já Na moral, mano Oh, e aí, vamo... Essa aqui vai ser a última, como é que é? Tem música, tem três horas Deixa rolando aí, mano Deixa rolando aí, mano Deixa rolando aí, mano Pera aí Ó, pelo menos terminou de colocar o bagulho, fi Vai Pera aí Pera aí Pera aí Ai, vou morrer É o Guilherme, é o Guilherme Véi, ninguém fica aqui, né, velho Beleza Pera aí 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 Tem que deixar aberto aí pra cê entrar Pera aí Tá todo mundo bem, mano Silêncio, velho Palve Carlin Tamo junto, viado Seu carlinho apareceu aí na live agora, mano. Pô, tá todo mundo aí, velho. Pô, porra. Pô, acho que os caras caíram, mano. Agora tô num cagaço. Ai, meu Deus, tô sozinho. Ai, meu Deus, tô sozinho. Ai, meu Deus, tô sozinho. Tô na facosa, moleque. Tô na faca aí, tiozão. Tô na faca aí. Tô na faca. 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 Não vai sair não, Giovanni. Ai, eu dei tiro. Ai! Drone! Falaram de confiar. Fui eu, né, mano? Tem que ser. Joga o barro em mim. Alguma coisa aí, se você tiver. Caralho, tem alguém dando tiro pra caralho. Calma aí, calma aí. Você tem o que, o Piu Piu? É pra destruir lá? Tem claim. Claimor? Tá de claimor, Piu Piu? É pra destruir a paradinha lá atrás? Não, não, aqui em mim. Ai, aqui em cima. Derruba, derruba o machado aqui, ó. Derruba o machado aqui, ó. Eu vou pular, vou pular. Calma aí, velho. Eu vou pular, vou pular. De trás, né? Aqui, 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 ó. Piu Piu. Como assim? Mano, agora é dois bagulho que tem que dar na... Aí, ó. Tirei todos. Que barulho aí. Olha aí, gente. Como você matou, Marcos. Que que é isso aí, véi? Tá tirando o cara em cima, mano. E onde você tomou, mano? Novo, velho. Onde, 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 onde? Tem um cara em cima, hein? Ah, maravilhosa. Busquei. Muito forte. Tô tipo Piu Piu aqui agora. Ele tá tancando. E tem aquele louco. Ah, pera aí que eu vou pegar os dois. Pera aí. Tá deitado aí na direita. Pô, tá ali, velho. Pegou a criança. Mais um, mais um, mais um. Mano, tá decafalinho. Mano. É mil, é mil, é mil. É mil, é mil. Nubei muito, Nubei muito. Caralho, velho. Mais um, mais um, mais um. Aí sim, canal do grau, mano. Tamo junto, mano. Ah, rapaziada que tá chegando aí no carro. Vai deixar o like pra porta ali. Galera, eu vou sair. Oh, demorou, mano. Três horas de live, caralho. Rapaziada que chegou aí agora também, ó. Tem jeito de fazer doação na live agora, hein, mano. Embaixo no chat aí. Vou ter que dar aquela vazada aí, mano. Também. Valeu aí, galerinha. Valeu. Valeu. Foi bom jogar. Falou aí, loucura. Falou aí, galerinha da live. Falou, mano. Valeu. E aí, como é que vai ficar? Vai sair todo mundo? Vai acabar tudo? Como é que é? Falou aí, general. Vai acabar tudo. Valeu. 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 Tem nove existindo agora. Tem nove existindo agora, mano. Valeu. 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 Valeu, galera. Tchau. Valeu, mano. Valeu. Todo mundo participou aí, tá saindo. Obrigado, Dom. Valeu. 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 Não sei, velho. Saiu todo mundo. Vai ficar aí, eu sei, Piu Piu. Como é que é? Vai sair, geral? Piu Piu, tá aí? Como? Tá com sono? Ah, quero ver aqui. Não, tô perguntando. Você tá com sono? Não, não, não. Entendeu? Não sei, depois você sai e saiu todo mundo, velho. O popular vai voltar, calma aí. Tô me convidando. Não sei se ele vier. É que eu tô assistindo a live aí que eu tô ouvindo a sua voz. Não, nós voltamos. Dei agora. Ah, entendi. E aí, que que nós vamos arrumar agora? Eu acho que vai dar no GTA. Pode fechar o arranque aí, me deixa de fora. GTA? Vocês querem? É, umas corridinhas aí, pra ninguém ficar de fora. Vamos então? Legal também, né? Não, não. Fico de fora de boa. Tem problema, não. Não, porque o Andrei vai ficar de fora. Ele não tem GTA? Deixa uns inscritos, então. Decide aí o que que nós vai jogar. Isso, decide aí, mano. Decide aí. No chat aí. Primeiro que mandar aí. GTA. Decide aí. O que que vocês... Primeiro que deixar no chat aí. Eu tenho. Vamos esperar um pouquinho. Um pouquinho atrasado. Final. Ô popular, quero saber se você vai contar o BF lá ou não. Primeiro que mandar aí no chat, decide, hein. Toma. A... A enquete é o que, GTA 5? O que mais? O que mais? O GTA 5? É o GTA 5. É o GTA 5. É o GTA 5. Esse popular é feio. O cara pise o corrido, olha lá. Popular, popular. Feio demais. Tá. Ah, eu decidi. Ah, tá. Ai, por favor. Tanto que... Tipo, tanto que ele falou na hora que a live nem... A gente nem tava discutindo isso ainda lá. Pois é, né? Pô, no live é muito feio, né, velho? Que fúria. Mas vai pro GTA ou não? É o corrido lá. Tá, vamos esperar, já. Já tá, mano. Eu também prefiro o GTA 5. Já falaram lá, velho. Falou, loucura. Tamo junto. Falou. Falaram. 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 É o quê? Falou pro lado. Pode pegar, là. Pode pegar, lá. Quero ser campeão lá na corrida, rapido Mais. Isso aí ó... Já foi, já... Demorou o canal do Grau. Valeu, mano. Tamo junto, mano. Esquenta não. É nóis, moleque doido. Aí, me mandaram o GTA lá, ó. Cadê aí? Olha lá, tá pedindo GTA, doido. É GTAs. Só o CÉ. Fala fi, é o Gabriel Queiroz, né, o cara tá doidado lá aqui pra ficar. Vamos ver o que esses caras vão mandar, vamos ver. Ah, mas eu animo pro GTA, por que não tem problema não, por que a gente tá fazendo essa enquete também? Quem que tá faltando? Quem que não tá animando a GTA? É o Igor, péssimo. E eu? E eu, o que? Aí, ó, também falou GTA, ó o louco GTA. Vambora. O louco falou, maravilhoso. Aí, ó, vambora. Isso aí, ó. Aí, ó, GTA aí, ó. Ó, os caras mandou GTA, pelo amor de Deus, ó. Teve uma loucura mandou falou lá, achei que ele ia sair, meu irmão. Olha os caras aí. Ai, zé. Caralho, barulho do GTA tal. Barulho do GTA tal? Toma. Desculpa. Eu vou que já volto, velho. Ah, pronto. Isso, vai dormir. É. Ah, cara. Ah, mano. É, o Pipim vai acabar dormindo mesmo, mano. Uó. Ah, cara dele é essa. Nossa, o cara roncando, mano, o microfone nós achando bico. O Kupi é desse jeito, velho. Meu Deus. Ele é muito feio. O Andrei pediu pra gente adicionar ele na outra conta lá, alguém tem ele na outra conta? 9108, ó, grava aí, então, grava aí, ó, 9108-525. Hã? 9108. Pera aí, calma, oi. Calma. Não, guarda de cabeça, velho. 9108-525. Pobre, eu tô guardando aí. Não esqueço mais. Aí ele tá notando, velho. 9108-525. 9108-525, ele não precisa nem notar. Pera aí que eu vou trocar de... Aham, só os... 9108-525. Só o barulhinho da Azteca no celular. Caralho. 10108-525. Vai fazer a mesma lista de ontem lá? Ah, por mim pode ser. A lista era do marco. Não, mano, tem problema. Se a gente for lá em lista, tipo... Negócio, dá, não dá, não. É, velho. É, velho. Agora eu não caio, eu ganho, sabe? Isso aqui é o meu senhor. Ô, mas quem for criar, tira os negócios de espiral lá, velho. Espiral. Ô, loucura, vem, por favor, manda esse barulho. A galera que tá na live também, vê se tá muito... Muita barulheira aí no jogo na live. O crime tá com a porta, mano. Se tiver de boa pra vocês... Deixa assim. A música também, vê se tá de boa. Boa loucura. Certo. Ae mano, bora Na moral lucro, ta muito alto mesmo viado ou não? Deixa eu ver se eu consigo criar aqui Minhas listas... Tinha que arrumar o bagulho do Marco Ah, adicionei uma aqui ó, as listas que eu tinha adicionado favorito Tipo, que eu tinha adicionado e não tinha achado e tal Achei uma aqui, não sei se é a mesma não, é a outra Não sei como é que tá as corridas Se não pegasse as coisas do outro, eu não fiz uma vez Não, eu não fiz então, eu não fiz porque eu não conseguia achar as corridas Mas aí eu fui lá, adicionei uma lista pronta sobre isso Aí eu achei ela aqui, se vocês quiserem Não sei como é que é as corridas não, não sei que eram as corridas novas lá Não, vou convidar vocês aí E bom que ela tem menos corridas também Entra aí Carlinho, anima não mano Não dá pra você jogar agora não Não dá pra você entrar aí ainda Que que fez? Que que? É o convite da corrida É o convite da corrida, mano Tô falando sozinho aqui, é um idiota Entra aí Carlinho, será que não dá pra você entrar não mano? Você que sabe É o convite da corrida Eu não meMPRO É o convite da corrida É o convite da corrida Não me lembro, deixa eu ir na internet Pô de mal, boy. Meu Deus do céu, velho. O cowboy vai te pegar. O cara só tá faltando o Lucrof por nós antes. Pelo Crivoa. Ah, deu o mesmo, mano. Pelo Green Boy também. E nós, moleque. E o Corrida é essa aí, velho. O Kill, zé. É só nós mesmo. Ah, tem um ali. E o Giovanni. Giovanni também, né? Eu já tô aí? Cadê o Giovanni? Andrei, Gabriel, o popular. Gabriel tá entrando. Tá entrando. Ah, mas tá entrando. Gabriel tá entrando. En Atlanta, né? 調 Michael. E aí. E aí, o que é? E aí Entra aí nos amigos seus veículos em Coríntios. Entra aí nos jogadores recentes aqui. Vamos dar uns moleque doido aqui. E o jogador recido aqui não é só fazer isso. E aí só falta o rio, né? E aí só falta o rio. Oh, demorou então, cara. Mano, 617, velho. E aí? E aí? E aí? E aí? 34 inscritos. E aí? 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 V.I. Olha o livro. Tá bom, entra, vai entrar não? 20 segundos só pra entrar. Ai, calma, vou fechar, vou fechar. Não sei se o cara não viu, tomar uma carinha com dinheiro aí, em ponto de interrogação. Engraçado, mano. Esse cara não é gringo, velho. Olha o nome dele. Tá me metendo louco, mano. Olha o nome do cara, é Virgenasuruba e... não sei não. O que é isso aí? É gringo, velho. Gringo tem esse nome. Ah, agora ele é gringo e não é, tá ligado? Ele é gringo mesmo. Olha lá, ele mandou assim, ó, rei. Rai, né, sei lá. Não, mas ele mandou rei, né. Doamone. Ah, ele fez ele. O que é que eu respondo? Meu Deus, irmão. Meu Deus, irmão. Vá lá no jogador recente lá e convida os caras... Ai, a noite, o dia... Mandar mensagem pros outros caras aqui também. Deixa eu ver como é que tá rolando lá aí. Ó, agora tá aparecendo o nível do jogo, né. Antes não tava, não. Obrigado, ô, cara. Começa! Puxa, começa aí o Marachul. Vida! Tudo louco? Quem tá...? Bora. Ah, ó o HOT, mano. HOTS, que grande, a gente tá trocando aqui. Ah, o cara, deixa eu ver aqui. A ver se quer que eu comece como, velho. Ai, que duro. É, bubo. O cara tá entrando. Mas, por quê? O cara tá entrando. Como assim? O HOT. Ah, velho, que cara vem entrando, mano. Olha lá na live lá. Ele tá entrando aonde? Ah, agora tá. Ah, entrando agora. É, agora tá. Tá vendo? Vocês é tudo net, velho. Tudo atrasado. Isso aqui é o rosto. Olha o minho. Ih, caiu. Ah, caiu. Nossa, começou. Ih, bora. Ô, sabe do aniversário do loucura? É? Ah, não fala que começou aí, não. Eu tô pegando o meu carro com o carro de carro. É, porque eu tô empugado aqui, velho. Oh, sábado é aniversário do loucura, viado. Eu esqueci o nome. Ah, tá esqueci. Graço, mano. Alguém tem que mandar lá no grupo de barro. Vai chegar sábado. Vai chegar sábado. Vai no nó, velho. Alguém esqueci. Fudeu, viado. Que curto pra deixar eu esquecer o nome. Vou colocar aqui no meu celular que é agora. Ah, velho. Cadê o Traxical Boy, velho? Vem, meus carros tá tudo preso. Eu dou mole, velho. Traxical Boy. E aí, piu-piu. Você ta imitando meu ultrad agora, qual foi? Ah, eu fui imitar ontem, agora eu não sei Como assim o Andrei tem 9 mil corridas Ô loucura, vê se o volume do GTA ta muito alto, eu acho que ta Oh man, ninguém acelera Ninguém acelera, que eu vou diminuir Pera ai, pera ai Todo mundo freado Olha pra você ver mano, que os cara traído Nossa, que viagem essa corrida aqui gente, olha que doido Novo Olha que louco, velho Novo, novo Hum, caí Corrida, corrida ou ta lá embaixo? Não, caí na corrida Ai velho, tem um cara aqui vindo ao lado mano, é o Giovanni velho, tô com medo Ai Giovanni, passa, nossa senhora Ai Ah não, velho Ô, corrida é doida mano Vai pra caralho Nossa senhora Eu fico muito invisível mano É velho, é mesmo Mano, essa corrida aqui é chave A minha errada É fechada No corrida doido 318 mano, 35 inscritos só nessa live hein Tamo junto rapaz É nóis Parar Parar Jofrei e preciso ir Porra velho Ah tá, todo mundo tem alfabeto Andrei Muah Que isso velho Tá do lado do Giovanni agora Passei aqui no ovo Eu caí bonito Ai o Gabriel caiu mano Ai o Gabriel caiu mano Tá ai Gabriel Eu caiu O popular ta ai? Meu Deus Pô, quem é esse rosinha aqui? Eu vou passar de novo É o Giovanni, eu também passei de novo Ai lá quem ta em segundo Ai popular Graçado só ficar atrás de mim né Véi Ué, receita um pouco Nossa não, porque eles rodaram comigo Eita Loucura o volume do jogo ta muito alto na humanidade Ai 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 Não acredito que eu dei esse mod Isso Vai me passar agora Boa vou acelerar É o carrinho azul? Sou preto Isso Você que é o carrinho azul né não Ta longe Mas não Ah então o carrinho azul ta atrás de mim É qual velho? Ah você ta ali Ele ganhou já Alguém né Acabei de passar né Oh Olha o cara velho Loucão mano Eu só queria saber por que que eu vi o primeiro Olha o cara doidão mano da Bugatti Ai 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 gente Ih Marajú Ai não filho não De novo deu uma sambada Ih velho Ih Marajú Um freio cê vê? Um freio Você que é o carrinho branco ali Tá longe É Longe Dá um mole Ô Gabriel caiu hein mano Cadê o Piu Piu velho? Ta indo Tá indo Tá indo Já acabou de ruína Acabou Essa corrida aqui é doida hein Curti É Marajú Não mano A loucura é o Canal do Grau É o A loucura é o Marcel mano Marcel Pereira ou o louco? Ele comentou com as duas contas aí Ta nem em cima ali quer ver Acabou a corrida já ou Marajú? Acabou agora mano Ta nem em cima ali o louco Pereira E... Como é que é? Tá ligado? Pode ligar agora mano Chegou? 2 2 1 2 3 6 8 5 8 10 1 10 Feliz O cara não para que me pediu dinheiro velho Meu Deus Isto aqui que me pediu isso Oxi Ué, é louco, cara Nossa, o Giovanni terminou Mano, calma aí, não tô escutando o Giovanni, não precisa de... Que, Giovanni? Eu não consigo abatalar aquela borcaria fininha Se eu não erro aquele bagulho... Será que é por causa do seu carro, não? É por causa do Nero Se eu não erro esse bagulho fininho aí, viado Era eu e tu lá da lado na primeira Ó o bagulho fininho, viado Tava em terceiro, mano Você conseguiu entrar aí, Gabriel? Oxi, tu caiu, Gabriel Consegui O que aconteceu, Gabriel? Tu caiu? Caiu Que merda, hein Pois é, a internet se hoje não tá colaborando Tamo junto, mano, rapaziada Se tiver alguém que chegou na live aí agora, ó Não esquece de deixar o like aí não, hein É, mano, se inscreve no canal aí Se inscreve, deixa o like Se inscreve, deixa o like Que é nóis, cara Bora ir pra mais uma corrida aí, mano É, mano, o Igor agora deve tá dormindo De lei, né, normal Piu Piu se encontra vivo? Difícil Piu se encontra, se encontra dormindo Ó Perguntei ele há uma hora atrás Se ele tava com sono Pra... Pra jogar Fi? Por fim, não Tá... Não, tô suado É a resposta dele Então, quer dizer que Agora a gente já tá Ficou Ó, o Crazy Soul já tá comentando lá também Já tá na corrida aqui, mano Só vamo Mano, eu vou de... Veio Nem torno Eu também, mano Minha máscara saiu, velho Uuuu, o Peggy tem que dribitar muito Cadê o cowboy já? Se liga Se liga O cowboy vai te pegar O cowboy já Eu apostei 200 reais em cara Em todo mundo Não, mano Não sei o que eu tô respirando não, velho Calma aí É o Andrei O Andrei Você tá com o headset, mano? Caralho, que copia da porra Distancia um pouquinho o headset do... Nossa, essa curva aí, velho Do bagulho aí, mano Do nariz Olha a porra dessa corrida, velho Uuu, é um... É um videogame ali? Que que é isso? Ai, velho Porra, mano Olha os cara, tio Tinha que ter botado a corrida fantástica Ai, bosta Já me fodi aqui Ai, eu também, ó Nossa Todo mundo aqui, ai Eu não, eu passei aqui Só que agora eu não vou passar Sai, viu, Piu Tô confundo? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ah, não, velho Todo mundo se fodeu Obrigado, se eu não fosse gente boa ali Você já era, né, Piu E nós dois pro saco Nossa Nossa, velho Tem um freio aqui, mano Tá bom, Gabriel Vem se foder, Gabriel Eu nunca pego a merda do carro certo Sai, sai de mãe Sai de mãe Vai, 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 vai Que isso? Que louco, velho Que doido Que doido essa corrida, mano Ah, não Ah, não Você que tá em primeiro, Piu Piu Novo O Andrei do nada Vai arrampadão, mano Novo, mano, essa corrida aqui é doido Doido, velho Ai Olha, popular Do lado certo ainda Ai, muito cagado, velho Muito bom Ah, não Eu voei agora Olha, eu tava vendo minha sombra ali Achei que era o Piu Piu, velho Popular que tá aqui Ah, é o mesmo? É, popular Meu carro não vai conseguir passar, não É, filho É o quê? Você tá achando o quê? Que eu tô com medo? Pronto É, aí pra você ver, velho Pronto Olha, que doido Você solta um foguete na hora que você passa Se liga Depois você olha pra trás também Pra você ver o videogame que tem ali Que louco Demorou, mano Olha, meu carro não passa Ele desgruda A próxima eu vou com o carro azul Eu também É o Osis O meu... O meu carro desgruda Qual carro que vocês estão indo, mano? Não vai de Bugatti, não, mano Bugatti Eu tô de... Eu tô de zentono Que doido, velho Ixi Não comprou ele de chão É Eu fui de Tempesto Aquele tipo Gameboy, sei lá Aqueles bagulhos Antigamente Ah Da hora Olha Olha Véi Mancada Estrenguindo Quando meu carro não desgruda Ele me derifita Eu acho que vou player um lixo Eu acho que vou player um lixo Tá longe Oh, Piu Piu Piu, velho Mata pro c... Faz, faz merda Isso garoto, ainda bem que eu passei Caralho Ah não velho, eu tô pior que o texodão Vai Giovanni Vai Giovanni Ah passa não, vai Giovanni Olha, não olha aí, meu carro sai do bagulho Nossa p*** Aí não né, vou pular ele fazendo merda Enquanto isso vai ganhando, mais uma Valeu Giovanni, eu consegui passar Ai véi, esse negócio de parar Mano, como tu fez velho? Meu carro não bruda na parede Eu também, só que eu consegui ele na alta cagada Pesco Armaia nova bro Armaia nova bro Vira carro Vai ficar quieto Ai meu Deus Vai dar uma p*** Quem tá aqui velho Quem vai cair aqui? Ai meu Deus Tá meio errado Ah, eu perdi o checkpoint lá atrás velho Ih Ah, eu perdi muito atrás Ah, eu perdi muito atrás Eu perdi lá na curva velho Que feio mano Que feio mano Tá insista lá Ah, para velho Ah não, eu perdi a curva de sacanagem Na moral, agora esse jogo deu mó Esse jogo Esse jogo deu mó mó Olha mano Olha mano Não, não, não Existe Existe, meu carro não passa daqui velho Qual que é seu carro? Ah, Zentorno Zentorno Boots Boots Eu pego o boost O boost Ele não Ele desgruda da parede Aí Aí sim Doido é assim né mano Respondei todo mundo e tal Vou ficar muito bolado na moral Acabei de chegar na segunda volta Vou tomar a ANC Eu desisto Eu não consigo nem passar do bagulho aqui velho Na moral, vou ficar andando pelo Já tá quase chegando aí de novo Vamos assistir a ferro Ah não Eu vou ficar andando pelo aeroporto Vai se fuder velho Ah não Ai velho Quem que acabou mano Bombado Ah já era velho Carreira Vai tomar um ANC velho Ah velho Na moral Ah eu não queria tomar ANC não Tá vendo Plotanto isso é lixo Ah velho Isso é foda Isso é foda Isso é de raiva O meu carro não tá nem equipada velho Eu nunca queria passar ali Aí é foda mesmo Ah velho Sacanagem Sacanagem Pô eu andando a meia hora Ó o carro que você me pega velho Ah Tô comigo velho É O checkpoint eu tinha pegado Aí quando vê Tá ô Que carro Que carro é esse ô Maravil? Mano é aquele carro Carro com palco ETR1 ETR1 Olha eu velho Oito pontos É loucura É normal né mano É de laser Vai Tu tomou ANC na primeira Eu tomo ANC na segunda Não Na primeira eu não joguei É ANC Conta com ANC Na frente do Giovanni Perte A gente tem um popular também Hahahaha Off road Só tem off road Off road Só tem off road Off road Off road Vai pegar esses carros bravos Vai pegar esses carros bravos aí mano Ó pra mim só tem um carro só Oi quem me chamou? Pra mim tem dois Caiu mano Ó o Gabriel caiu de novo Gabriel caiu de novo? Gabriel caiu de novo? Tá saiu Ai velho Caiu do grupo agora Mano o carinha do Gabriel é muito gay Olha ele caiu Caiu do grupo Convidei ele aqui Aí vou pro lado Os caras que dizem lá na live O cara pegou a moto Ah cara ele tá chato Ah tá Ó o maluco pegou o monstro pra mim Quem pegou? Dá ré dá ré dá ré O crazy mano O crazy soldier lá Dá um doidão mano É ele pediu pra convidar ele pro grupo mano Vamos convidar ele Só acabar isso aqui Uau que doidos é Uau como é que o cara desceu capotando Nossa Nossa Ai meu deus Ai meu deus Cara Eu não consegui pegar o checkpoint Olha que isso Ah se eu cair ele certinho Calma mano Como é que o cara calculou? Ah não velho Vai segurando velho Não é que tem cinco Eu vou cair certinho Meu deus é muito monstro Ah eu passei É um monstro pra um cara só Ah tô com raiva Eu não peguei a porpeira do checkpoint Culpa de quem? Do Igor Meu deus velho Essa corrida aqui é chave Ah Olha Eu não caí velho Eu passei daqui Não sei nem se a corrida é daora Ou se é O pai que é monstro Não Olha pra você ver É louco mano Eu passei direto Eu não caí muito bem Nossa Olha lá que daora velho Eu caí certinho Olha lá eu tô passando direto velho Eu caí certinho Sem ir Mas é porque você tá com a ajuda então velho Mas é porque você tá com a ajuda então velho Não Não tem ideia de que tá com a ajuda Cara cria corrida que só um é favorecido Ah não Vamos matar o show Fih Ah Nossa não Tô tendo que ser Puta merda É vai ser Esse aqui vai ser mesmo Eu não caio ladinho Caralho quase que eu passo de grana Qual a melhor coisa aqui Aqui eu vou levar outra Anicea pra coleção Olha lá velho Ele passa direto Ah não Passei do bagulho Errei Diminui a velocidade Eu já diminuí velho Ele passa Esse carro é muito rápido Não é porque é rápido Você tem que controlar quando eu tô pula É também Mas ele vai muito longe Olha lá Primeira pessoa Inclina Inclina o pico pra frente Queria ter visto isso aqui Abaixo quer dizer Ah já era Ah já era Ah já era Oh lixo A mão velho Quem é que tá na minha frente aqui Já era Não ganho de ninguém Eu tô em quinto Oh O pico já tá aqui velho Fazendo horror aqui Os caras tudo aqui já Agora faltou Ah beleza Vai fumar Ah não Ah não Ah piu 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 Pior que era pra ir pra ir Não era Oh Não não era não Era pra você fazer um all ride aqui na parede Que isso Olha que viagem Onde é que você tem que fazer um all ride Que louco Que louco Véi UAH Tá da hora Ai Vai Isso Véi Ai 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 Olha o pneu ali, meu! Nubei, essa corrida aqui, tô dando a sorte também Meu carro tá tudo contido Ai, mano, ó! Eu também Ah, vai pra tomar no cu, véi, na moral Ah, é, sou lixo Com a boca, véi Mano, meu carro, ele Ele, ele Não tá indo reto, ele tá lá 1960, véi Vai, pega! Ah, véi, vai tomar no cu, pô Coisa mais lixo do mundo, véi Mano, não faz sentido o carro não entrar, véi Ah, o meu entrou certinho, véi Ah, entrou que o teu carro é lerdo Ah, que lerdo não Mano Eu não tô conseguindo Entrar na porra do cano, véi Eu tô fazendo Não, eu tô fazendo o allride certinho Ah, tá no allride, eu tô naquele primeiro ainda Entrei Finalmente, véi Aê, caralho Nossa Vai tomar no cu Eu sei, o que você tá arrumando aí agora O carro ainda me explode, véi Vai vendo, véi Vai vendo o que eu vou fazer, véi Aprenda, galera Aprenda no que o pai vai fazer, véi É loucura Ó Esse é muito monstro Ai Pai, u, véi Achei que ia dar pra voltar, véi Vai dar lixo, tá porra, véi Igual sim Esse vou pular, é inútil O cara de moto tá lançando a frente Ah, mas moto tá pro pular naquilo Ah, não dá não O cara de moto tá na frente do popular Que boca, véi Nossa, eu perdi a roda de trás, véi Olha quando eu caí É, eu também, mano Eu perdi também Nu, véi Tô ficando tonto, véi O bagulho é o mais louco, véi Cara, tô ficando tonto, véi Ai, meu Deus Ah, calma não Vou olhar pra lá, ele aqui Nossa, véi Na minha cabeça, tá doendo, assim Ai, meu Deus Nu, véi Que saco Não, o bagulho deixa tontão, mano Não dá de torto aqui, véi Não, não, deixa tontão, véi Você tem que pular no bagulho lá embaixo Com o placa da roda embaixo, véi Não, mas tem um checkpoint em cima, véi Não, véi Ah, agora... Caralho, que porra louca, mano Caralho, eu tô zonzão, véi Eu também fiquei muito tonto na stream Não tô rindo, tô rindo, tô rindo Pô, o cara de moto falou como, véi Ah, qual explica esse Que? Maluco de moto, não me passou É monstro, né, véi Caralho, não acaba não, mano Andro Ah, não, não acaba coisa não, gente Caralho, pensei que não ia acabar mais não esse bagulho aqui Caralho Oh, dois likes, hein, mano Pra gente chegar no like Oh, também fiquei tonto, mano Mano, eu pensei que ia acabar mais, véi Caralho, eu fiquei tonto, véi Que estranho Ah, mano, como é que esse cara vai passar aqui, véi Não tem lógica não de moto, véi Tem que passar aqui, na moral Que isso, fi Não, não respeito se esse moleque passar aqui Não, ou ele é muito foda Não sei nem como é que ele passa tudo isso Eu não sei Não tem jeito de passar um ride aqui Pô, pior que tem jeito de fazer um ride de moto, véi, isso aqui Não, mas daquele jeito Nem eu fudendo Não, tem, pô, mas isso aqui Babilha muito, nossa É difícil, mano, nem entrar Não sei se ele É o cara de moto aí, em quinto Quarto Quarto Ai, não é possível, véi Se ele conseguir, mano Na moral aí Cadê o maluco de moto? Rapaziada, ele tá chegando na live E agora, mano, esquece o like não, hein, tamo junto Nossa, o maluco tá de, 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 de Kuruma, é isso mesmo? Kuruma é da hora Kuruma não, é Kuruma não, é Como que é o nome daquele carro blindadão? Olha o carro do camarada Que insano, gente Feito com laranja Que insano, gente, é isso mesmo Eu tô, eu tô vendo a câmera do maluco de moto Ué, dá pra roubar? Dá pra roubar, véi Dá, véi Dá pra roubar Olha isso, véi Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ó o diesel aí, né Nossa Uh, Jesus, cara Querem jogar mata-mata não, que é mais legal Aí, ó Pegou aí Escorrida aqui, tão, tão muitos Esquisitos aí, sabe? Aí, piu piu Mata-mata, selenha Eu lembro Eu lembro Vigio entra pra ficar confiando Eu quero ver como que esse maluco vai conseguir Não, não tem como não Aquele, aquele É o que, Gabriel? Convida aí pela décima vez Pô, 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 pô Nem isso, você tá conseguindo, véi Mentira, vigio é Fácil, né, mano Véi, você não precisa fazer um outride desse aí, mano Mano, esse coisa aí Ela ia conseguir nunca de moto fazer seu online Outro NC Ou lá, se eu não fosse não Falei Falei com gosto Outro NC pra coleção Que coisa negada Mano, tá uma chuva do caralho aqui Dá um likezinho aí pra ganhar 50 RP Ó o popular não gostou O popular e o Andrei deu deslike Dá pra jogar isso não Aí, ó, já tô em quarto, hein Pior corrida Tô em último, hein Eu vou te passar, hein, João Caralho, o Gabriel entrou agora e ainda ficou em sétimo Que mentira É porque eu tenho a coleção de NC Eu vou te pegar Olha, o carrinho do Gabriel é muito feio Parece meu pau, ele. Esse aqui é pra ir de moto, esse aqui é pra ir de moto. E o Igor, então? Olha o capacete. Será aquele robôzinho noia que fica fumando pedra? Nossa. Nossa, mas... Nossa, nossa. Meu Deus, meu Deus. Nossa, pra que isso? Eu vou sair empurrando é tudo. Eu também vou jogar tudo é pro lado aqui. Isso, consegui. Isso, ainda consegui. Tick, se a corrida é vantagem. Ai, 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 velho. Nossa, olha essa corrida, mano. Que louco. Como é que é? Nu, gostei. Gostei. Esse cara fica me fecha. Essa corrida aqui é doida. Ó. O bagulho é doida. O bagulho é doida. O bagulho é doida. O bagulho é doida, ó. O bagulho é doida, ó. Tô sentindo que dessa vez eu não vou levar a NC. Tô diferenciada essa corrida aqui. Nossa, você já acabou? Tô sentindo que vai. Ah, acabou, velho. O que? Já, já ganhei. Ó. Marajosa. Ah, eu não sei. Não, você escorre reclamando aí. Eu fui lá e falei assim. Ah, baby. Vou colocar o mundo. Gabriel, é tu? Meu carro não passa aí, velho. Meu Deus, Gabriel. Olha o carrinho que tu foi também. Ah, achei que era uma corrida de verdade, né? Corrida de Marajocria, velho. Meu... O carro do Gabriel. Esse carro é de pazão, Gabriel. Olha o carro do Gabriel, velho. Mano, jura que os caras ainda não acabaram? Ah, tá lá. Será que vai demonstrar minha comemoração em homenagem ao Piu Piu? O famoso Igor? Tá vendo minha comemoração? Olha lá a comemoração, ó. De homenagem ao Igor. É brilhante. Mano, o Jota mútu aí, velho. Olha o Jota mútu aí, velho. Ó, eu tô vendo aqui, ó. Ae. Ae. Ae, já tô atrás do Igor já, hein. é o que é o que já encostei na bundinha do Igor hein meu deus relaxe o Igor ataputa é mod né não falou não tira desde o começo que super 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 é para colocar super o que é o nosso carro tá voando nossa velha os carros de meu carro eu não tô vendo o que tá aqui é esse é o Andrei meu Deus qual que é o nome do meu carro ai vai esquecer nossa velho ai que meu deus será que é T20 ai meu carro que foi meu deus que olha essa corrida meu deus vamos rodar cuidado que eu rodo hein olha lá os caras logo que saem na frente não tem jeito olha zé esses caras é nervoso mano e eu mãe ai meu deus cuidado ai Andrei ai mano roda não roda não que foi trouxa eu tinha que você me chamava zé trouxa deixa eu chegar ainda sei que você ai viu nossa nossa eu bati em frente trouxa demais ai oi 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 nossa senhora gente meu deus no passei o dos homens que eu passei acho que vocês estão me fazer errado agora eu também passei o doado veja no passei muitos mitos nossa nossa camera que é essa gente mara Mara... NU... Sra. Senhora. Corrida do meu, falou pro meu. Ah, não. Ele ainda deu uma aqui, velho. Ah, olha aí. E olha o choro, ó. Vai estragar a corrida, velho. Sai pro meu desgraçado, moral. Boa. Do meu otário, velho. Vamos aí, viu. Ah, velho. Vai dar merda. Ah, não. Eu errei, velho. Isso. Quem foi? Piu Piu que tinha nem pilotado. Ah, então vai, Piu Piu. Aprende aí, ó. Acelera, acelera, acelera. Isso. Ai. Quem é que aprendeu a pilotar? Ai, vamos ver quem aprendeu o quê. Então, vamos ver então. Vamos ver então quem aprendeu o quê. Mano, porra, velho. Pega não, Piu Piu. Vai. Mais fácil, eu tô errando. Aí, ó. Ai, bem. Você me roubou, mano. Aprenda. 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 Cagada, mano. Otário. Fica aí, ó. Poupa lá e Piu Piu, seus trouxas. Vai ser esses dois aí que eu tô falando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ih, um pouco que o que eu tava... É, é, é. Ah, velho. Ah, velho. Três de bencius, meu velho. Será que dá tempo de acontecer vocês? Mostra assim, ó. Ai, isso. Quem foi, quem foi? Se foi, meu? Eu. Otário. Ah, velho. Tava em primeirão, mano. Ah, não. Meu Deus, olha esses caras, mano. Aí. Aí. Ih, popular. Parece que tô em primeiro, hein. Tô em quinto. Aí. Ai. U. Tô um Foguit, meu filho. Voando, tipo, como... Ai, meu Deus, é duas voltas? Não, velho. Ah, tomá-lo? Pepeu. Olha, velho. Você viu, né, Pepeu? Quem que aprendeu com quem, né? Vai, vinha. Tengo. E aí veio aquela hora né, ele tá ficando passando só o like, filha O verão tá fazendo barulho aqui da check point mano, tá dando muita raiva Agora eu pego aqui, nossa O cara tá reclamando que check point não faz barulho, oh meu deus Ah não véi, eu tô perdendo Tá com o Dudu véi Ai que bosta E aí, e aí filhos, você não bateu em mim não Ah não Nossa véi, ah merda Nossa Não acredito que eu bati né Ah não Ah não, parou véi Eu pulei e eu saí fora, ai não véi Ah não Tava quase chegando em vocês aí mano Ah véi Meio mole, mano Pra mim ter ganhado essa corrida Só tu atrás do piu piu agora? Ah, espiral não véi Ó o lixo, ó o lixo, chorando já A boca aí véi Ah mano Ó lá, ó o juro ó Mano, por que tu não gosta desse na corrida véi? Pô, estrada a espiral não Pô, tem coisa mais merda que tu diz Cara fica bolado véi Fala lá véi Ai véi Ah não vou ganhar list Quase essa corrida O que? Ficou horário de falar negócio disso É verdade É, não sei o que você toma aí O Dudu é verdade não, o meu Vai virar muito Pau, olha isso mano Eu errei Não, não errei não mano Eu também errei Se não tivesse errado não dava pra me enxergar Errou de novo não? Não Caralho, o cara tá aqui véi O cara tá aqui Viu, acho que tu passou Tu passou Triminalzinho Nu Tem aquele carrinho ali véi O carrinho corre pra caralho Roda ele aí que viu Como que o carro dele corre pra caralho? Falou na missão hein O cara tá sumindo na frente viu véi Caraca aquele ali véi Nu Carro pelão Ainda rodei Roda então Roda aí Não Eu rodei Ai Já era véi Ai rodei de novo Isso Falando Ai Finalzinho Falou Agora na curva Presta aí sua mão Ah Filha da mãe me passou velho Ah Só nos drift Ai pipiu Deu sorte hein mano Porra Oh Não O Que Ai Que Que Tua Tu 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 O Que Que Se Que 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 na live aí agora também ó salve mano deixa o like que chegou agora hein embora vai ter 30 likes então hoje será que rola? vamos ver quantos likes já tá 28 mas falta 2 hein galera que chegou aí na live ela chegou 2 agora um pouco lá um pouco lá ai caralho vamos agitar o chat aí mano tem alguém aí na live ainda iniciar não iniciar não vá no carrinho é um pouco aí que eu acho que vai lá se eu não não é que eu estou falando eu não tô Boa canal do Grau, tamo vindo, é nois, mas tá bom, galera A filha da puta me fez jogar Roubado Ai, velho Tá doxi Não, tá quinto, velho Por que ele tem a ver se ele tá quinto, mano? Ah, pra eu Não tá a ver, velho Cara, tô minicente, ele fica parado Ai, cara, que preguiça da porra, velho Porra, mano, tá dando uns barulhão na live aí pra vocês ou não? Ah, joga tal Ô, rapaziada que tá no chat na live aqui, tá dando uns barulhos na live Tira fantasia Não sei Tira fantasia Tira fantasia Tira fantasia como se fosse positivo pra ele, né? Que eu vou rodar Que eu vou rodar Ah, mas eu vou rodar o game, eu quero nem ver Ah, eu vou rodar todos Agora eu tô com o chapéu, Fernando, você não tá Olha o casaco dele Esse casaco é feito com o que? Esterco Folha de cobre Folha de cobre Folha de cobre Ô, pra mim tava dando uns barulhão, louco Não sei se Tá suave então, né, mano? E o Audi tá de boa aí, né? Então fechou É nóis Ah, firã Olha lá o que que já começa, velho Ih, já começa um choro, ó Ah, mano Nossa, mano, já é feio Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Ó o Poplar, velho Nossa, você se fodeu, mano Trouxa Por que que você arrumou, Poplar? Jure que eu fiquei te procurando, velho Agora você me... Eu fiquei rodando ele pra ninguém rodar ele Uu, Poplar, depois você veio na live, agora você me... Mano, você me... Me enganou, legal, fiquei te caçando igual um otário, velho Fala mito, logo que eu sei o que você quer falar isso Mano, é mito, feio Mito Mas que minuto que é da live, sabe? Sei, sei, sei... Quatro e nove, quatro horas e nove minutos Ai, meu Deus Tem que ver Tem que ver aqui o lado do começo também Nossa Tem que ver aqui Tem que ver aqui, velho Nossa, velho, tinha bugado ali pra mim, mano Ixi, Maria, que que é isso aqui? Nossa, que porra, não entendi nada Entendi nada agora, velho Com as árvores Com as árvores ali no meio do bagulho, mano As árvores... Somos nós O jardineiro O jardineiro é Jesus E as árvores Somos nós Mano, meu carro não sobe, velho No passeio Olha, meu carro não sobe Não, velho Olha esse chão O meu carro não sobe 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 É muito péssimo, hein Pô, velho, eu não sei se eu realmente tô em primeiro ou não Consegui Ai, moço, por onde que eu fui, velho É duco Nó, velho, ele se espira Você já passou no segundo espiral? Vou falar que demora pra carai Nossa, Gabriel, você é péssimo Já era, já sei que eu vou dar cair aqui Olha esse tamanho da porra Meu Deus, demora pra vós, cumprir Já era, cair, né Eu vou esperar todo mundo como eu tô em cair Mano Mano, Renan Barbosa Hoje a live é no Xbox One, mano Mas você tá pensando em fazer no PC e depois Mas por que você joga em qual geração? Qual Qual videogame? Meu Deus, velho Musiquei que agora que não passou Pera aí, freio aí, mano Em qual geração? É, mas pode ser em qual geração, é Ah, não entendi Entendi, não Não guia aí Ai Eita, vai passar assim tão fácil Calma aí Ah, vai somar no fuu Mano, o povo da live Sai fora Oh Nu, vai passar tipo como? NU 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 Ai, ai, ai Vira, 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 carro NÃO Ai, meu Deus, achei que respondi, velho Ai, meado, morre Azul não, velho Caralho, umas árvores aqui no meio do bagulho Sério, quer duas voltas? Ah mano, nós estamos no One aqui, Renan Se você quiser colar aí, mano Minha Game Tag está na descrição aí Ah, não Errou... Esse carro é horrível pra fazer bagulho, velho Nossa Errou a Spiral, velho? A Spiral não Low Rider, velho, esse carro é muito ruim Errou o Low Rider aqui Não E esse carro que eu estou aqui, que ele não aguenta tudo Ô, Renan, ô, Renan, onde? O canal do GrauLuca, às vezes é sem internet, mano Que pra mim tá... Tá como normal aqui na live Tá como prejudicado nada não, mano E aí? Ah, tá vendo que se... Fala, galera! Beleza! Estou voltando para mais um vídeo Ó, como é que desce no Drown, velho Pô, tem um bagulho do prédio ali no meio da descida ali, mano Aconteceu... Ah... Nice... Ó, primeiro lugar já tá aqui, vou pegar, hein Nossa, essa ordem com esse Spiral é muito grande, velho Ah, é... O tamanho... Ah, já cheguei nele já também Uh, vou pular uma bolinha Ai, velho, qualquer... Ah, mano, nem bate de frente com o cara Saiu? Ah, tem um cara no meio dele lá, velho Saiu? Isso, parcei Comemoração Ai, meu Deus, quem que é o primeiro... Segundo o quê? Ah, meu Deus Ai, meu Deus Manajote, ó Ah, velho Que bosta, mano Por que que eu fui errar com o cara? Trouxa Trouxa Toma uns... Quatro MC já Trouxa Trouxa Toma uns... Um poeira aí, velho Um poeira aí, velho Um poeira aí, velho Um poeira aí, velho Um poeira aí, como que é o gocinho de poeira, otário? Um poeira Hum... Ah, eu não consegui Ah, filha da puta No último segundo, velho Caralho, velho No último segundo Mas a corrida aí foi mal A chuva tá muito forte, filho Eu espero que aquela filha da puta da minha mina Esteja toda molhada Toda fodida Se ela tiver vena, eu espero que ela escute mesmo aquela louca E aí, Piu Piu, tem me ouvindo? Sim, tem me ouvindo Como assim? Falei pra 500, velho Que besta É, mano, foi off hold aí, velho Conta com a GTA, isso mesmo? Não, não Tem que pegar a Nitto Tem que pegar a Nitto Ah, então tem Nitto Não tem, né? Não tem Nitto Não tem, não Não tem que pegar a Nitto É, moleque Ou não sei se é ela ou se é ele É, mano, eu vou postar 100 reais no Igor Vou postar 10 mil em mim Achei que era 10 mil, velho Isso aí é louco demais, postar no Piu Piu E aí, Poplar Vou dar no meio agora, hein? Nossa senhora Eita porra PORRA! Não esperava por isso Que caralho Ah não, essa bomba não vai ficar na minha frente não Não, não Ai que eu fui no seu desgraçado Você me furou agora Que imbosta mãe Você também caiu? Ah não, Gabriel, sai daqui Sai daqui, Gabriel O que é pra fazer aqui? Ó Como é que fode a criança Nossa, velho Esperem que tá errado, tá não Ou não O tamanho dessas bases que os caras colocam Antes tinha limite Você lembra quando eu fazia uns tutorial de corrida Tinha limite De 50 objetos que você podia usar Aí acabava rapidão Não, velho Hoje olha o tanto de bagulho que os caras colocam Doi demais Só que eu parei Enfim isso? Não Ah, olha o que que tem aqui, velho Nossa Tava a tomar no cu Ah, já perdi Ah, já explusei Nossa, feudei isso aqui, mano Nossa, que lixo que isso é Ô, esse espiral aqui é meio torto É torto É torto, tem que acertar ele aí no hospital É, o popular aqui não, né Ah, não, eu não acredito Ah, eu não acredito Do tipo Do tipo Nossa, cê tá na boca É, velho Meu Deus É torto, mano Vocês viraram Gente do céu P.D.G. Point, que... Nossa, vai... Meu Deus! Nossa, que isso, meu Deus! Que bagulho zika! Caralho, da hora, velho! 9, viu, velho? Olha o que você ia fazer comigo e... Não, não, não! Ai, ai! Caralho! Pior coisa em querer é essa, velho! Olha a finura! Ah, mano! Vou rodar esse carinha aqui! Ele nem é escrito, nem nada mesmo! Parecia ir de... De Bobs! Vou rodar ele, mano! Sofrei isso! Aliás, não sei! Às vezes ele é escrito também! Ah, roda todo mundo! Respeitando nem... Ah, mas eu preciso ir pra trás! Pra trás? É! Vai vir pra trás! Vai vir! Pra você menos esperar... Tá comendo poeira, menino! Vai vir pra trás! 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 Ah, não! Explode não! Explode não, pelo amor de... Ai! Vai vir pra trás! Vai vir pra trás! O velho, tá mó rachão louco aqui! O cara! O cara! Vou passar o cara no finalzinho! Ai, o cara me rodou, mano, que cagada, no finalzinho da corrida Ai, meu Deus, esses caras vão me cansar Foi Jovani, velho Mano, acabou ainda não, meu cara ali vai ganhar, velho Ele vai ganhar Checkpoint, falta dois Que isso, vou pular Vou pular O cara voltou pra atrapalhar, Zé No, deu mole Mano, meu carro não tá aguentando subir essa porra O que, Piu, Piu? O cara me passou sinistralmente aqui, mano Ah, não, não vou pular aqui, não Não vou pular aqui, não Piu, Piu, se ele me passar Nessa última coisa Foda aí, Dudu Cadê a velocidade desse carro, Jesus? Isso, pode ir, não, não Não Mano, meu carro se matou pra poder subir essa subida Eu sou muito cuzão, velho Ô, Gabriel, o teu entity vai se matar pra subir aí, ó, se liga Não, eu não vou nem conseguir O povo já É, NCE Olha isso, mano Nossa, sacanagem Todo lá tá bravo Homenagem pro Igor de novo Ah não, velho, isso foi foda Ah, perdi ali sangue Nossa, homenagem pro Igor de novo, né Não viu, ele tava vindo junto Pô, eu ia passar, velho, do lado Ganhar uma velocidade ali que nu Ele tava vindo chutado, mano Só que eu joguei pro lado e já dei uma freadinha, velho Eu te empurrei, quase que eu caio, se eu caio, maravilhoso Você não caiu não? Se eu caio A gente tinha caído, velho Não, pão Se você cair, você cair do lado Pô, olha naquela parte lá que tu tá vindo a milhão Aí o bagulho, eu para com tudo É um bagulho fininho, ó Quase que eu caio, mano Me empurrei Ô, velho, que paia, mano Ó, que paia, velho Esse foi foda Ah, off-road, aí começou, velho Aí, off-road Mano, esse final foi foda Bora, então Daqui, sim, bora Quantas horas tem esse negócio aí Caralho Ó os caras Ih, não dá pra ver o carro no... Ah, dá Ai, meu Deus Qual que é o nome que tá lá, gente? Pô, a gente tem 4 horas e meia de live, velho Que live, ganho Porra Qual que é o nome da Kikawa, gente? Mais um inscrito, cara Tô me junto, rapaziada Obrigadão, mano Meu Deus, eu peguei o certo Ah, mais ou menos Cara, vou pegar esse carro O cara foi de manteca Mostra não, lembra aí Quem foi de carrinho pequeno ganhou Saiu bem Olha essa corrida, velho Tô enxergando nada à minha frente, velho Tudo bom Oh, cadê o bugu? Cadê o popular os caras? Uai, velho Eu tô em primeiro Eu passei sozinho ali, fui pro outro lado Essa corrida é muito usada Você já deu as voltes lá no caminhão? Entrou no tubo? Já Já tô saindo aí Você que tá em primeiro? É lógico, velho Pex Peve Ah, não, velho Começou O trovão Nu Eu escutei Viu, mano Porra Ai, bate no primeiro e volta Por favor Eu passei por cima da água Isso, velho Não Ai, velho Olha isso Ah, mano Não acredito Ai Agarrei mó ping-pong aqui na água, velho Uuuuuh Mó feio, mano, essa buzina aqui Parece uma mulher gritando Ah, olha essa água, velho Pelo amor de Deus Eu podia passar na hora que ela estivesse baixa Isso, velho Fica baixa, fica baixa Isso Nossa, eu peguei uma marea de azar aqui agora Que toda hora tá alta Pelo amor de do... Nossa, do céu, velho Marela Literalmente Nossa, vai, carro Ai, não vai ganhar força Eu peguei, olha, velho Eu ganhei Graças a Deus, velho Ganhou o quê? Sem força Cuida essa corrida, velho Ah, você tá aqui, né Tu te engana, hein Ó Fiquei sem... Nossa, quase bate aí Rapaziada, que chegou aí na live agora, mano Deixa o like aí, monstro Doação aí Quem quiser fazer doação agora pro canal também Tem um... O citronzinho Pô, achei que era pra entrar ali Ai... Vai pro... Vai pro... Vai pro... Vai pro... Vai pro meu lado, né, velho Tô doido pra te rodar, velho Ai, vai pro meu lado Ai, vou bater pro meu Ai, vou bater pro meu Não, não, não Velho É o chora Trouxa, otário Olha, otário Talvez você podia agarrar naquela água, mano Agarrar naquela água Mói mesmo, velho Ai, velho Derruba, derruba ele Eu vou derrubar Nossa senhora, gente O que é esse caminhão aqui? Ai... Você bateu no caminhão ou vou pular? Ai... Bati mas já Olha, pega a maré baixa isso Isso! Isso! Você pegou a maré baixa Você pegou a maré baixa Você pegou a maré baixa O que eu tô ligado? O teu cu Pegou baixo O que eu tô ligado? Eu não peguei o checkpoint Isso! Eu não peguei isso! Otário Se pudeu, velho Que otário, mano Lixo Ah, para! Ele passou alto demais Ai, se fudeu, velho Isso, velho Na moral Fudeu com esse jogo Puta merda, mano Ai... Não sei, velho Chorou, eu vou Ah, vai tomar no cu, velho Agora eu fiquei bolado, mano Não, vou te esperar pra te rodar, calma Não Vai esperar? Vamo lá, seu filha da puta Agora você espera aí, velho A pior coisa que você fez, seu merda Vou esperar até o... Vai esperar não Vai esperar não, seu lixo Ele mandou até o teu Com medo Nossa Com medo Não Com medo Otário Pode ir, com poeira aí, vai Com medo Como que é o gosto da poeira Poeira, aonde tem poeira aqui? Mas no meio do mar Poeira Ah, tá muito longe Foi mal, foi mal Foi mal Nossa, velho Olha a onda aqui Otário Pode ir, seu boss Você é feio de um ar, velho Você é feio de um ar, velho Otário Odeu Isso é um vacilão, velho Olha o cantinho esquerdo ali, ó Troxo Vamo lá Nossa, velho Olha a sua situação na lista, velho Fica esperto, moleque 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 não Moleque 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 Mano, o carro monstro é muito ruim, velho Otário Moleque Mata uma mãe Otário Vai terminar isso aí? Ó Caiu Temer Temer Eu tenho que trabalhar, mano Sério? Vai mesmo, você é muito doido Eu não ia não Muito doido E aí moleque Achei que caiu Fim de demissão Trabalhador Que recebi Negócio Avares aí Ah tá Ele trabalha 4 horas por dia Vai Vai Um Late Camarada Trabalha na rede de esgoto, velho O que você faz lá? Você limpa sua porta pro bosta? Vai pra rir? Hã? Vai pra rir? O bagulho tá frenético aqui Não, eu tô te perguntando Falei pra acaso Isso é uma piada aqui Você limpa a porta pra bosta Nossa Puto deus, mano Cuidado que eu rodo, hein Me ligou Ô meu deus, velho Esse problema é feito demais, mano Puta merda Tu tá, merda Ele tá desabando o mundo aí, né? Porra, é pior que tá, né? Não sei como não encheu tudo aqui ainda Eu acho que não tá os meio trouxão Véi, esse cara é muito comer Que dó dele, véi Dó, né? Inveja Inveja Digo na coisa Ai meu deus, o carro aqui, eu... É o mesmo, filho Eu tô falando pro cara montar aí, mano, um barulhão de chuva, cê é louco Barulhão mesmo, louco Vai, ó Nós é ele que o gato aqui, nós é tipo... A merda acontecendo, ó Vai, vai Eu quero aquele tar ali, véi, na moral Mota não, mata não, mata não, Gabriel Olha o Gabriel, ó Olha o Gabriel, olha o Gabriel, olha o Gabriel, olha o Gabriel, olha o Gabriel Não, véi, tem uns três carros aqui comigo, véi, ai Gabriel Meu Deus, dê Não popular, véi Ah não, não era popular, não Ai que cagado Cara, é o meu Deus, peguei acima de todo Nossa, quem que está com essa bugagem aqui ? Ai meu Deus Moxa, tá aí ainda, Gabriel? O que aconteceu aí, Zé? Eu não pensei que eu não vou conseguir chegar lá Peguei no final O que aconteceu aí que você... Nossa, eu estou no meio dele, velho Ai, que isso, gente Ai, você conseguiu, Gabriel? Caralho, consegui, velho Ah, eu voei, velho É lógico Caralho, bagulho louco, mano Cuida até o jogo aí, na moral Mano, essa corrida aqui é da hora mesmo É tipo uma espiral isso aqui Não compreendo essas coisas Ai, ai, não acredito Ai, isso, velho Desvira carro Ah, pronto Olha a figura aqui Olha a figura aqui Olha a figura aqui Cagada Caguei Nossa, tô de diabo Pega sem dois palitos, sotaque Ai, boy Não, põe Ainda meio que... Não tem um... Vai, tem um... Foi a hora, ataca Ah não, Igor Sai daqui, Igor Exploding o... No... Nossa... Vou fazer alright? Que que é isso? Véio Eu não sei que era pra fazer alright Vamo fazer alright Fala um que? É só uma bugatti Pega logo O Gregorossan tá ganhando de mim por que Carro dele é tonada Atalho Ai cagada, véi Tô perdido agora, hein? Quem tá comendo poeira, seu otário? O Nalito cara tá perdendo o visual, meu Deus do céu. Que dó desse cara, gente. Come poeira aí, otário. Que dó, véi. Só come, só come, só come. Ele é muito feio, né, mano? Só come o meu gostinho da poeira aí, ó. Explica aí pra galera. Explica aí pra galera. Ai, bosta, 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 grande bosta. Trouxa! Otário! Ah, véi, o cara eu não naso, mano. Otário, véi. Tava pronto pra rir junto, véi. Já tava rindo, já tava pronto, não. Ai! Tô tocando com Rihanna aqui ainda, assim, brinco. É empolguei aqui também. Mas agora é que separa os meninos dos homens. Pronto, meu Deus do céu. Vamos ver então os meninos dos homens, vamos ver. Falou, seu bosta. Falou, meu. Falou, falou. Falou pra mim. Vou te alcançar aí, porque se o lugar tiver aí, se tiver. Vamos lá, bem que você falou, falou e vai pra outro lado. Vamos lá. Ah, esses caras não prensam. Prensa pro garrafo feio pra você ver. Oh, vou pular. Falou. Ah, pro outro lado, ele tem difornado. Ai, meu Deus. Ai. Ai, não capota não. Não capota não. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ufa, que coisa. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá difícil aí? Pô, eu pedi um checkpoint lá na minha vida. Pô, eu só tô perdendo mesmo. Eu fico a pouco. Mas também é o carro que eu peguei. Vai entrar. Desculpinha, desculpinha. Pô, vai. Por que você não tá ganhando a lista? Desculpinha de loser. Desculpinha de loser. Loser. É, vai bobeando. Que o que você faz toda hora lá em primeiro ou segundo. Fica falando aí, né? Gabriel, cara. Esse cabelo bode agora não. Olha esse carro aí. O Lico primeiro, o Lico primeiro. O Lico primeiro. O Lico primeiro. O Lico primeiro. O Lico é o máximo. O Lico é o máximo. O Lico é o máximo. Ele tá amaciado ali no primeiro. Vamos dar aquela amaciada na carreira. Vou te dar pra ele. Vem aqui uma senhora pra ele. O Lico primeiro, o Lico primeiro. O Lico é o máximo. O Lico é o máximo. O Lico é o máximo. Ai, carai. O que vai muito feio aí? O Lico é o máximo. Nossa, estranho. Nossa, que estranho. Ai, que estranho. Meu filho. 9 de nove ali, meu amigo. Você tá moscando? Só segue reto. Ok. Passa vergonha. Voltei, voltei. 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 Sobite. Os cara me pediu pra gente fazer uns mata-mata. E aí? Não é provável. Falou, mano. Não é provável. Só que o som não bate, né? Olha uma parada no carro. Primeira vez que eu vejo você tão tarde, velho. Parabéns. E aí? Eu tô com medo. Parabéns. Não. Não. Que? Não. Vamos lá, mãe. Não. Sim. Caminhão aqui, velho. Tá. Falou, filho. Daqui a pouco sua mãe chega. Olha, eu não vou aumentar o volume do head check não, porque eu começo a falar alto. Ah, popular. Você tá escutando isso aí, popular? Você tá escutando isso, popular? Tá escutando aí? Não, popular, popular. Quantas vezes a gente tá no grupo... Igor! Igor! Nooo. Ai, eu tenho que concordar. Ai, eu tenho que concordar. Nu, velho. Quantas vezes, velho. Sem falar que ele multa. Mete o louco. Multa e desliga. Ah, sai dessa. Dóa. Vem zoar. Nunca quero. Escuta, calado, que é melhor. Tô tendo passar vergonha. Vou dar conta aí. Bora, Jota. Na hora de se encerrar essa live, nós vamos jogar um chute. Ah, então vamos lá, então. Valeu, rapaziada. É, um filão. Pior que, mano. Vamos pra lá, então, na live, Zé. Você tá com medo? Hã? É uma vanda. Tô já lá, né? Ai, meu Deus do céu. Eu chamo é a live, menino. Nossa senhora. Ó, já admito que eu tô perdendo o histórico. É, agora você tá peitando pra trás, né? Admito. Vamos aí mais na live aqui, ó. Não, não. Só pra finalizar, a última partida pra finalizar. Só pra finalizar a live, né? É, agora tá bom. É, agora tá bom. É, agora tá bom. É, é. Nossa senhora. É, agora tá bom. É. Ô, valeu, crazy. Ô, valeu, falo, rapaziada. Ele saiu aqui do grupo, mano. Um, eu tenho. Obrigado ao todo mundo que participou, Gabriel. Mano, vai trabalhar hoje. Valeu, pipiu. Valeu, valeu. Tá bom. Tá bom. Tá bom, rapaziada. Vamos chamar um robô lá tudo. E agora vai dar um recado pro limite. Agora vai dar um recado. Fala loucura. Tá na live, né? Tá na loucura, seu fórum. Uau. Ah, que popular é meu, velho. Ai. Tutu, tu tá falando do, do Piu Piu mano. Mas eu não popular a mãe dele. Eu vou ter que pedir. Nem era pra mim, era pro meu irmão Segundo Agora chegou só a hora Rapaziada que chegou na live agora Tem gente chegando agora Pior que tem, senhor Chegou na live agora Então entra É, acho que agora é o jogo que... Realmente eu tenho que ir lá no membro, pra tirar as músicas Mas aí você fala que eu te convido Tô jogando Só pra que atirar uma música que na hora de partida não vai ter, velho Só no começo Você é quieto Vê, mas tu falou mentira, pô Caralho Aí, pronto Pode convidar? Pode convidar? Pode convidar, velho, demora Pode ou não, velho É, só sentar, velho Nossa, eu vou botar Rizadinho Rizadinho de seu... Tá ouvindo risada agora Não, mas ele escreveu aqui Isso é o fodão Isso é o fodão que eu vou botar É, nossa, velho Eu não vou ter dó de ser, não, velho Calma aí, vou lá, calma aí Começou, eu vou rapidão de novo Calma aí rapidão, galera Ah Então eu já aperto o ar Caralho Assim, ó Ela joga daquele barro Caralho Caralho de carro, velho Tá fumando aqui Liga, pelo amor de mil Olha as caras, velho Olha as caras, velho À maior É Enferta Enfim Enfim E S cobra Vamos lá! Pelo amor de deus, velho, vou pegar a mousse, vou pegar a mousse, vou pegar a mousse, vou pegar a mousse Vou pegar a tua desculpa com esse bebê, não, tava no mousse aqui Eu sou o poder, estamos juntos A galera que chegou na live aí, não esquece do like não, pra fortalecer nós Lembrando que agora tem como fazer doar só na live, rapaziada, se quiser doar pro canal, tem um cifrão aí embaixo, super chato É nóis moleque, agora eu vou pôr o no popular, porque agora eu vou agressar doido É, mas, minhota seu mundo, tá com a primeira cadela Uh, nossa Agora você tá fudido Vou pegar a mousse aqui, que agora nós vamos ficar louco do seu lado Ai, gente Puxa Ai, cagada Aqui você já trancou, trancou Vou figurar na live Lá, lê, não Mousse O juiz deu vantagem pro Barcelona Ah, gente, nós somos quatro, pelo amor de Deus Porra, passe bosta Tentou o passe, entregou de graça pra defesa Mectarian O ataque do Manchester United vai fundo bem Ai, cagada Mousa viu um goleiro do seu Mascherano Relaxa aí, que aí tá nervoso Para Que bom duelo temos hoje, hein Tem Ibrahimovic enfrentando o Luisito Soares Juiz Fala um pouco sobre eles, Caio Olha, o Ibrahimovic gosta Juiz Juiz Tá ficando um paraçado em isso, velho Ué Doide Demorou então, Gabriel Fechou, moleque Bate o x1 lá, que leve Vai pra lá, agora eu vou parar de comer, bora Vai ficar preto pro seu lado já A Copa vai fumar E o Ibrahimovic Quase marcou um gol de falta da intermediária Caio passou perto Perto demais E seria um daqueles gols Pra gente ficar vendo a semana inteira Vem da semana inteira Rune Uff O Rune é um daqueles grandes atacantes Uff Ah mano, pelo amor de Deus, Jardimovic E o Ibrahimovic É um atacante completo Mas tá faltando essa conquista no currículo dele Mectarian Bora Agora é a hora Ixi Ixi Ai velho Ixi Ai Isso Ai Volta Isso Gente Pelo amor de Deus, gente Cagado Coisa aquele primeiro chute se entra alguma bola, pelo amor de Deus Falta Ai Corre agora Corre 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 Ibra Ibrahimovic Tá bom, amarelo 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 Tá bom, Juiz Não, último homem Amarelo, Juiz Último homem Juiz, olha o pecado Abre o limite de regra Isso Falta feia Falta feia, Caio Ele vai ser expulso Merece disso Ah, que caô, velho Não, ora É a falta ainda leva perigo Nossa, ela caiu logo masqueirando, velho Pau Pau Que danse Bateu pro gol Isso Póia, velho Isso, velho Ficou uma amarelo Calma aí, velho Ah, não, velho E eu acusado, porra Ah, velho Porra, o pecado de masqueirando é bem demais Prefiro ele que tu pique, velho O pique dá uns pique ali, velho Ah, cala a boca, velho Cala a boca Ó, Ibrahimovic chegou na live aí agora, vai Segurando Do like aí pra nós, hein, Ibrahimovic Ai E o time visitante vai mexer já já Assim que a bola parar Não, o Ibrahimovic, ó Fazer um gol com você Ah, tá Tô novo Fazer Aquela bela homenagem É O que vai sair agora, Tite? Não, dá aqui Honra aí, garoto Ai, velho Ibrahimovic Ó, toca pra fera A fera já dribla Não, não, foi nada Aí, ó Ai, ó Ai, ó o chororô do caralho O time tem paciência Bola vai de pé em pé Ai, gente Ai, ó Agora Agora Vai jantar chapéu Mora, gente Loucura Loucura A ficha Ai, velho Marcação inteligente do Barcelona A bola é deles Tá O loucura O loucura tá ficando Nossa, duasas de horas Vixi, Maria Ai, o Suárez parou Ai, o Suárez parou Ai, o Suárez parou Vai ver, tio Cargado, velho Devia ter continuado, mano Vai Não, peraí Ai, velho Peraí 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 Não, foi nada Pênalti Juiz Marajó do céu Que palhaçada Esse juiz, velho Vai Dá a bola aqui, vai 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 Iniesta Vai, gente Busca dele, vai Pega a bola dele Pega a bola dele Foi falta, mano Pô Ai, meu Deus Desviou pra ficar atingindo uma área Rooney no comando do ataque Ai, que caga Ufff E aí, a Zaga fica com ela Iniesta Tá manjado Ah, tá manjado É que quase, velho Deve ter continuado Se a gente ficar pra trás Não, mas tá manjado Eu nunca tive Nossa Manjado Desviou o jogador E saiu pro lateral Tô nervoso, meu filho Puta Ah, mano Não, a gente Aqui no Fifa Tem que prestar atenção Lateral Adversário recuperou a bola Vai E lá vem Barcelona Ah, velho Não é que não Ai, velho Que chute bosta, velho Não, tira Vamos homenagear o cara lá agora Homenagear o Moça senhora Ai, velho Ai, velho Olha que cagado Ai, velho Isso Ai, velho Mas o atseca Ai, meu Deus Pega gente! Pega gente! Ai! Ai, que caracada é sua! Pegou no negócio ali. Que jogo! Ah, vai procurar mais um, pelo amor de Deus! Que fato não! Não! O que que ele fez, velho? A bola saindo, cara! Ai meu Deus! Ibrahimovic! O ataque do Manchester United vai fluindo bem! Ai, velho! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Ele ganha na velocidade! Ai gente! Pega! Pega! Nossa, é isso! E agora! Não! Ai que mentira velho! Não cagaram! Gente! Não! Chegou! Mata ele! Ai que cagaram! Vai! Vai! Ai ganha, ganha! Toca! Ixi! Ibra! Ibra do céu! Você não sabe o que que você fez! Amém! Ai gente! Que jogo! Nossa, para de comer isso! Pelo amor de Deus! Uma agonia velho! Essa tensão de colher! Marajó! O número de inscritos está na frente do placar! Não entendi! Hum! Não entendi! Tudo pronto! Começa a segunda etapa! É! Você entendeu? Pera aí! O número de inscritos... Ah! Está na frente do... Quanto é inscritos? Iniesta! Está difícil de entrar na defesa! Eles vão... Ah viado! Você fez que foi e voltou ainda! Porra! E o outro time já está com a posse de bola! Ibrahimovic! Ai gente! Vai lá logo! Ai! Cagado esse passo! O Enrooney deu uma esfriada na cabeça ultimamente! Não foi nada! Isso é mal! Isso é mal! Isso é mal! Isso é mal! Tiagão! É um craque! Joga muito! Pique! Messi! Messi! Ah é o teu tamanho! Ai velho! Aquela hora que você falou... Ai Ibra! Você não fez isso! Olha o cara com o metrô! Eu não fiz nada! Isso! Ai! Ah velho! Ibra! Relaxa que você vai ter um gol aí no tempo! Vai embora! Ou você vai fazer um gol! Vai dar um par! Vai vir o convidado para o grupo! Dá para entender? Mectarian! Deve estar vendo a live! O time toca a bola! Não se precipita! Ai gente! Marcação inteligente do Barcelona! A bola é deles! Sua aí! Eu estou com um A mais! Como que eu estou? Nossa senhora! Espera aí! Não! Isso! Ah gente! Meu time não passa velho! Ai! Na moral! Ai que lindo! Agora eu tranquei! Agora eu não passei nada! Olha a matação! Ah! Vai! Mata ele! Otário! Se dá sorte que eu fui expulso com o cara! Agora vem! Na moral! Também foi o marco! Nossa! Se eu vou meter! Eu quero ver esse gol do Manchester United de novo! Quando ele pega a bola ali na canhota! E olha para... Ai que marcada velho! E não é por acaso! Tô lá! Ele é mortal nesses cruzamentos! E o time sabe explorar essa jogada muito bem! A zaga inteira! Tô ocupada com a cabeça da Caio Primeiro! E o gol veio por baixo! Para todo mundo ver que o repertório desse time vai além do jogo aérico! Fala Jota! Tá em live! Não vai ficar quieto agora não! Maravilha! Adoro velho! Já era para ter rolado um golzinho aí também! Para ganhar ainda mais confiança! Pega a mão e volta o Barcelona! Meu Deus! Não cai! Pelo amor de Deus! O Manchester United vai chegar! Gente! O que que estão me dizendo agora? Não dá não! Calma aí! Ele tá ligado! Que que é um jogo difícil aqui! O jogo é sério! Vai! 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 Ah velho! Nem mais para! Boa! 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 Opa! Juiz! Ih meu filho! Caiu! Ai! Nossa! 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 Mas acontece aqui no Fico! Hum! P***! P*** velho! P***! Ele pediu ajuda e recebeu! Sai da minha frente! P***! P***! Paralha! Agora você trancou tudo que eu tô ligado! P***! Olha pra você ver! Olha pra você ver! Olha pra você ver! Olha pra mim mesmo! Isso tá certo! Não tem tempo a perder! P***! 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 É um inimigo! Jogos! P***! P***! E também falta outra pessoa! P***! E tem que acabar com o titulo! Mais uma vez! P***! 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 Não tinha como poder defender Faltou, falta Olha que caô O relógio está marcando 25 De jogo faltam mais 20 minutos Vamos ficar de olho nesse ataque Ai bem, que bosta Deu sorte Ai gente Ai não Ai gente, é só um carinha Pelo amor de Deus, mas é três Mas é três, gente Agora é o Messi Ah, sei Com menos o de honra, né Desumilde, desumilde, vai lá pra torcida Vai comemora De honra, né De honra, cara, quer usar o Humildade reversa Humildade reversa Porra, isso É dar uma de humilde pra... Pogba Mictarian Calma, isso é com pré Eu tô Ai gente, é o Messi É o Messi Pelo amor de... Que cagado Isso, garoto Ganha de medida Isso Ai Bota, 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 bota Não, velho É o Soares, velho Você caga, velho Não conheço nem o Soares, não Você caga, velho Você caga, velho É, colundria Do Cinsa, velho Troca de passes Pra tentar envolver o adversário Ai, velho Cagando Ó, ó a mão Manjado, ó É, né Manjado Manjado Cobre esse lateral direito Pois a veia Mictarian Chegada crucial da defesa Tava desenhado o gol, hein Um golzinho é o que falta pro Barcelona matar o jogo Nossa Nossa Opa E ele se manda pro ataque com a bola Ai, velho Chegou firme a defesa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, é só O Inês que é velho, gente Pelo amor de Deus Ah, velho Nossa, mano Que louca suja, velho Olha Você falou O cara machuca Machucou mesmo? Foi Vai pintando uma boa jogada por aqui Neymar Isso Nossa A zaga leva melhor e fica com a bola Nossa Agora eu ia ficar quietinho se você faz gol, velho Opa Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a cidade Ai, velho Você não esperava por isso, mas... Me deu sorte, velho Ai O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe Por favor, ele acaba, velho Isso Brincadeira Ai, velho Que cagoso Que trouxe Quer mais um? É lógico Você é louco Acho que vou sair perdendo Vai É doido Vai se eu ganhar essa vai Porque é a última Demorou então, vamos ver então Você deu sorte que eu fico com o cara expulso Passar peito Vai ganhar com a amendo Mas se tivesse com o time normal Ganhei Dos dois Começou o time normal Imagina se eu tivesse com o time normal Nossa, tava fudido Ninguém mandou Tava fudido Marajosa, se você não faz aquela falta Eu faço gol Tava fudido Tava fudido Tava fudido A falta que você me deu O último homem O cara não faz aquilo Tava fudido Tá fudido Tá fudido, mas eu ia virar um jogo depois Marajosa Tem que ter vergonha na cara aí Ô loucura, eu não tô entendendo, velho O bagulho do Desse bagulho do inscrito que tá na frente Ah, entendi Entendi Desculpa, mano Desculpa, desculpa Era tipo assim, o bagulho Tá ligado o bagulho de inscrito lá no canal? O placa Tava na frente Tava tampando o placar, sacou? Ah, o placa Achei que era piada Eu também Eu também tô tipo assim É, o final já é mais rápido Pá Eu só falo com piada Vê se nesse cantinho ficou bom Não sei se tem alguma coisa que tampa Tem o nome do jogador Mas o placar foi 2 a 1, tá? Calma aí, calma aí Eu vou trocar, calma aí Vou passar aqui pra cima aqui, ó Bora Troca então Bora Troquei Troquei E essa é a escalação do Manchester United O esquema escolhido pra hoje é o 4-3-3 convencional com pontas abertas E claro que o impedimento entre os 3 da frente é fundamental Mas o mais que ele se movimentar, o melhor vai ser pra equipe Tordialba Ai, velho, aquele negócio de nome Neymar Negão joga pro cara Ai Pula, essa jogadinha você voltou ao caso Vem jogadinha tocar ali no meio ali e sair tabelando ele da área Pula, você pode ser perigoso, vamos ficar de olho Então pega aí Pega aí Parabéns Foi Falou que pega o Messi que é a mais pelando do jogo e sai correndo Nossa Isso Ai, meu Deus do céu Ai, velho, olha lá Você vai ganhar porque eu errei Ah, mano Nossa, que engraçado Ah, mano Ai, calma, velho Você também caga, velho, mano Nossa Nossa, senhor Vai desligar Maravilha, eu ouvi minha vida papo, eu não vi agora Um minuto O Manchester United vai chegando A jogada tem pouco e sem gol Ai, velho, o Mato é muito lerdo Mato e Lune Mó Mó, vem, solta Calma, pessoal Segura a onda aí O jogo tá no começo ainda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso Ai, velho, que mentira, cara Nossa Manjado, manjado, manjado Ai O Manchester United pode esperar um jogo equilibrado, cara Vai ser uma partida dura pra eles Ibrahimovic O ataque do Manchester United vai fluindo bem Mara Olha esse pezinho do piquinho Meu piquinho Eu não entendo, velho Por que meus carinhos demoram tanto pra tocar? Rap Ele viu Tira Já Toma, já Toma, já Toma, já Tira Passa Toma Viram virar aqui, mentira Vai aqui mesmo Mictaria Vai pintar ataque perigoso Outra filma, Mara, meu deus, meu joelho, isso, bota pro goleiro, eu tinha voltado pro goleiro, esse cara é muito apeloso Caio Ribeiro, ele é tão bom, mas tão bom, que a gente sabe até soletrar o nome dele, Schweinsteiger, eu sei escrever, não sabe nada, sem escrever, juro, sei mesmo, e é muito carismático, deu show de simpatia aqui no Brasil, na copa de 2014 Isso! Ah não, popular, por que meu carinho não tá chutando de primeira, velho? Na moral, você não tá arrumando nada, velho Ah, tô arrumando nada, eu queria vergonha, velho Mano, na primeira chute teu Fez alguma coisinha ali no começo, ali, e acabou, ah, primeiro chute teu Ah, você tá fazendo desde o começo, tá passando auto-aperto aí Mata Bola milimétrica por cima, chegou no Rooney Pegou o goleiro com tranquilidade Véi, cuida teu jogo Ai, véi O Ibra tá aí ainda? Não sei, mano Se tiver, ó Pode comemorar Nossa, véi Pode comemorar! Olha os seus gols, velho Ah, não Ah, não é Olha os seus gols, velho Credo Muito feio Ah, agora vê se o Dramovic tá aí Ah não, caralho Ele já tá cheio de moral com a torcida e ainda fez gol E não é o líder do time dentro de campo, por acaso E não é o líder do time dentro de campo, por acaso E não é o líder do time dentro de campo, por acaso Joga ruim O golaço O Manchester United tá na frente no placar O golaço, meu Deus E Niesta Rakdic E lá vem Barcelona Falta, né, juízes Dividido e a bola tá sopa O bolo não sobra pra mim, não, véi Só pro C... Opa, eles já perderam a bola Mectarian O que é que sobra pra mim, véi? Ah, aqui não Eu tô lá, pá Não é, não É, não É, viu, véi Jordi Alba Iniesta Rakdic Suárez Aí, é o Suárez da mordida É o que todo mundo fala Olha lá O cara aí me segura, véi Nossa, que ridículo Tomar no cu Ó, o Ibra tá aí, hein É, maraço Não, o véi Ele vai ficar mais que eu vou mostrar a minha história Os caras, senão os caras vão pensar o quê de mim? Ele passou por todo Ele marcou um golaço Você é louco Não, meu, tá virando esse toro Pode mostrar, velho Tá virando, tá virando o quê? Tá virando o quê? Tá virando o quê? Tá passando é mal, filho Tudo certo O goleiro não tinha o que fazer Olha, o Piquet Bem colocado Cortou o passe Lá foi uma fase meia Uhum Passe A fase demorou pra caralho Nossa, tá melhorando E eles já recuperaram a bola bem rápido Estão tentando reagir A marca Suárez Nossa Go, 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 go Não, mano, você é louco, velho Caramba Pior que é mesmo Ele falou Pelo porra do... Não dava pra ter batido melhor na bola, não É lamentável, meu louco Chega a esse ponto É triste perder pro popular assim, velho Hahaha Agora joga Que mó, velho Tipo assim, eu fico mó decepcionado com o Nomad Será que eu... Eu devo estar muito ruim Que louco Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Rooney Ufff Não, não Para Esses cara também do McMaster Porra Os caras do 3 metros cada um Não é mesmo Aí, Ibra Vai que é teu garoto Vai que é... Ai, cagada Aí, Ibra Abreci bem a defesa pra fazer o norte Deu morrinho Neymar Opa, calma aí. Vai com o outro que eu já sei o que vai fazer. Ele tá manjado. Música Ah, mano, meu carinha não tá ainda. Ele tá brilhado. Opa, calma aí. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Nenhum trabalho pro goleiro. Isso é maluco, né? É, calma, que massaque. Que massaque. Oh meu, 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 meu. O time só pode melhorar com a saída dele, Caio. Hoje não jogou nada. Tiagão, tem dias que dá tudo errado pro cara mesmo. O próprio jogador sabe que não tava bem no campo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Hum, nossa. Agora eu caguei, velho. Meninou. Olha isso, velho. Por que que tá tão aberto assim? Aí o Piquet, que é zagueiro, tá? Se eu perdesse ele. Eu tava xingando. Lógico, velho. Vem Neymar no comando do ataque. Vem Neymar, velho. Meu Deus do céu, meu. Desarme, velho. Vai, brá. Mito. Ah, esse rune é muito velhinho, velho. O cara deita pra chutar, mas pra fazer o resto tudo é muito ruim, velho. Foda-se. Vai. Ah, velho. Não ia ser golaço. Esse ia ser bonito. Não, vai dois não. Isso, vai dois não. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Piquet. Ah, fica com o Piquet lá na... Meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria ser passos. Ah, Flores não, gente. Flores não. Graças a Deus. Eu tava ali no carro. Nossa. Nossa, calma esse jogo, pelo amor de Deus. Nossa, velho, como é que você caga, velho. Dois caras ganhando dinheiro. Ai, meu Deus. Mas aí tá apelando e o juízo... Nossa, olha lá, velho. Olha isso. Não, você viu o juízo? Eu te falo nada, não. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. Que coisa que é isso? Que livro foi assim? Que loucura essa é a psique, moleque. Essa é a psique, porra. Ah, foi sacanagem. Essa é a psique, é loucura. Uma planta do asfalto ali. Essa é a psique. Vai lá, olha o Ibra, valeu rapaz, descansar que amanhã é 3 molhinhas, chato pra caralho, valeu Ibra Ai gente, calma Ai Ibra, faz o nego certo, agora o cara sai, eu vou xingar esse Ibra pra caralho, tem que jogar direito Ai, nossa, não, mas não, é, chute de primeira assim, não, 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 ainda vai no gol Mano, os cara também tem muito grande, mano, tá cheio de véio, mano, você olha pra um lá, tá um véio, olha pra outro, tá outro véio Vamos loucura, caralho, ah, velho, ah, pô, Zuban, caralho, velho, graças, vamos ver Ai, eu desço a bola lá dentro, velho Porra, pô, Zuban, agora sim Porra, Pogba, aham, boa Pogba Ai, que isso, ai, que isso, velho, tô nervoso aqui Ai, Neymar, que jogo, velho Isso, Neymar Isso, Neymar Isso, Neymar Isso, que belo chute Messi, isso, isso É loucura, tá com você, tá com você, loucura Tá, tá, tá Pum É nóis, viado Caralho, é nóis, porra Yes Uh Mas depois do FIFA, esse tal de Messi, deslanchou Já que a live não é minha, eu vou ficar quieto e concentrado Olha aí pro TV, mano Ih Não, deixa o caralho, ah, lá que tomar no cu Tomar os dois gostinhos, velho Um que me deu uma falta lá do caralho O outro tá um gostinho forte, ah Toma no cu Pogba Mais um passe certo pra ele, a porcentagem de acerto tá alta Vai alguém Rooney no comando do ataque Isso Ah, velho, vai alguém Porra Pra você, loucura Finalização precisa, rasteirinha, belo gol Ah, podia fazer sair da bambu É muito boa É um atrás do outro Ah, não Não, 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 não Se essa bola passa, o perigo era enorme Nossa, velho Falta 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 cometida pelo Manchester United Se jogou, oh, meu Deus Ibrahimovic Chegou uma casa firme Lateral Puta Que parada Olha Olha o Zuni Ele tá muito velho Ai, um bote Ai, um bote Ai, ai Se esse rebote, não se fosse possível Falta apenas 5 minutinhos pro jogo terminar e tá tudo empatado Ai, um bote Ah Olha a habilidade da criança Tá lentando Tá lentando Orde Alba Chegou a marcação E a bola saiu pela lateral Mascherana Neymar Neymar, você não correu nada, velho Agora o Neymar humilhou Ah, Neymar Ganhou a partida A defesa apareceu bem Partida tá completamente aberta Já estamos nos minutos finais Porra, velho Olha esse espaço Que cagado Nossa, que marajosa Você viu tua vida passando ali Morre Tem que acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar Tem que acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar Mas é onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Ai, gente, pega Olha o... Olha quem que é ele Ele não é famoso Pega ele Não é praticamente iguais, Tiagão Dizendo Ajuíxo Amei O um impacto tá bom pra mim O impacto tá perfeito Na moral Nossa, olha o que cê tá falando, velho Ué, eu tô ganhando ele Meu, é curioso Olha o que cê tá falando Perfeito Será mais um Que horas são 3 ou 3 juíri É a última Tio, escreve, é a 1 É possível, é possível Só vou jogar mais, tanto que amanhã eu não vou ver a escola Amanhã lá pra 7 horas dá pra jogar 7 horas que horas? Da noite? É Vai Dá Só nós joga Depois 10 horas eu vou assistir o jogo do Corinthians Depois eu volto Aí rapaziada, o Plag ganhou Aí tipo assim, ele ganhou Aí agora empatou Agora eu vou ganhar de novo Eu vou ganhar de novo De novo, de novo Eu vou ganhar de novo Ah, mas se você perder Ah, eu vou jogar Ah, se eu perder, só amanhã Que fase que eu tô O outro você falou isso Meus carinha, tipo assim Eu só preciso ver a estratégia contra o Manchester Relaxa É né Só preciso descobrir uma estratégia contra o Manchester Meu objetivo Meu objetivo é tentar tirar você desse Barcelona Tá com a Nossa O Tinho Pelão Olha pra se ver Não, de um lado Correndo é Messi Aí passa o outro Aí no meio tá aquele Suarez Que parece o Hulk Ah, tá Piquei Mas que não Tá Tá Ele tem só Ibramovic Pogba só E o One Só Qual que é melhor? Tá Vem novo, claro Vamos comparar Messi ou Ibramovic Tá, tá, tá Tá É, é Tá, tá, tá Ibramovic é Deus Cê quer O que cê tá falando velho Não sei o que ele fala Não sei o que ele fala Mano Eu sou o melhor Mano Ou partir pra definição também São várias opções de ataque E veja aí a escalação do Barcelona pra hoje O treinador vem a campo com 4-3-3 Dois pontas abertos, caiu Esquema ótimo pra abrir o jogo e atacar pelos lados do campo O cara nunca tem que pegar um pênalti velho Isso é minuto Se não, não funciona Fica andando nem no quinto apertar o B aqui Ó Volta, volta, volta Uff Isso Opa Já tamo abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo Pelo amor de Deus velho Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida Ibramovic Caio Ribeiro Ibramovic joga pela seleção da Suécia Mas ele poderia ter escolhido dois outros países Ai velho A Croácia ou a Bósnia Mas acabou preferindo a Suécia Boa chegada na vaga Émer Soares mesmo, os caras não passam Pogba Não entendo velho Ibramovic Vai pintar ataque perigoso Vai pintar ataque perigoso Aparece a defesa no meio do caminho Ai 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 Nossa Nossa, joga esse bandeira pro lado Ai 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 Que cagado Ai Que cagado Ai Ai isso não Esse cara Esse cara é muito fudido Na mola Que que é isso Coleiro Forte pra frente Eles ganham todas do Neymar Forte pra cima Ele já tá manjado E essa formação retranca e Retranca o caralho Retranca o caralho É, retranca o caralho Não se precipita Olha os seus gols, velho Meu Deus, é ridículo Ridículo, velho Tô tocando Agora olha o seu É sempre assim na corrida Você pega os apelões e sai correndo Ah, é popular Mas é lógico Os gols Ué, é lógico Olha lá Já era Pode que tenha um Ai, moço Ele já é morto Porque se não fosse um modelo bom O Barça vai mandar a bola para a área Com o Pedro Vez, nega Pelão da porra, Natá Bem na roubada de bola Nossa, velho Ó a bola, velho Não sei falar aqui Ai, eu tava indo pro lado do Mestre Zero Grato, velho Vai montar rapidão Sabe quando eu fui girando Foda 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 Mano, levantou rápido pra porra Perdeu a bola nessa dividida Ah Vai bem o goleiro pra encaixar Tocou de volta Iniesta E lá vem Barcelona Ah, velho Isso, deixa o Suárez no chão Isso, velho Agora é sacanagem Vamo, não Vamo, não Suárez, médico Puta Eu vi que é da raza Dribli Fantástico Dividir a marcação Véi, seus carinho é muito grande Proplaz, esticar a perna Não tem jeito, velho Mectarian Pegou a bola de volta Nossa, velho Olha isso, velho Olha isso, velho Nossa, velho Ridículo Isso Ah, não Ah, velho Não, mano Que animal, cara Eu vou tomar um gol, quer ver? Tentativa do gol Boa defesa Sem rebote Sergi Roberto Vamos filmar Messi Ganhou a dividida Ganhou a dividida Olha esses gols no que, velho Desenbatando o jogo Se você faz um gol desse, você ia ficar falando nesse gol Ai, meu Deus Falei nada pra esse cara Ah, confira comigo no replay Não é eu Não, e aí Não, demorou 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 Vai pular não Mó velho Você nunca deixa o replay, velho Demorou Demorou São dois elencos muito parecidos Deixar um replay, filho Não é treta Nossa, que meia, fica fera Nossa Vou dar a bola aqui mais uma vez Não, isso é muito válido Não, isso é muito válido Ó, velho Demorou Vem Neymar no comando do ataque Ah, demorou o que, filho, né? Dá a bola aqui, tá Foda, viu? Go, 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 go Go, go, go Assim fica difícil da torcida comemorar É, Suárez Desumido da p*** O louco acho que tá querendo dormir, tá? Tá indo sem enrolação, velho Você não pode jogar quieto, meio na live, né? Não, eu tô falando Fala Eu tô vendo, hein? E tem Barcelona no ataque Perdeu a bola nessa dividida Não, eu vou parar com esse toque na Davi Ai, velho E a caneta que o Suárez acertou no Davi Luiz, hein? Tadinho do Davi, né? Não foi uma não, foram duas Tá vendo? Sem enrolação, velho Esse toque na Davi Só cagado da p*** Pena Juízo do céu, velho Sérgio Busquets Messi Chega na dividida Não, não cai, velho, esse nível é muito bruto, velho Isso É isso aí, ó Paciência pra rodar a bola Ó o cara, louquinho com a... com pena Corta a zaga Tava ficando perdido ali com ele Loucura Decepção não, velho Calma, mano Calma, vai dar noz Decepção Decepcionando os inscritos O Marajogamer Nessa dividida a bola sobrou Shaw 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 Vestidinho Mata Mata O jogo segue Vantagem Puxa a terivraite O cara quebrar o Messi lá, né, mano? Rune Shaw Esse aí foi um passo nada a ver, velho Por que que eu fiz isso? Messi Oh, meu Deus Já era Você não vai ganhar mais Até onde ele vai com a bola? O que vai acontecer? Oh, senhor Ah, velho, olha isso Nossa, velho, é muito feio O cara vira pra trás do nada, velho Rooney 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 Iniesta Neymar Hum, se essa bola passa o perigo era enorme Rooney Pogba Ibrahimović Schweinsteiger Entregou a bola pra defesa Neymar A jogada vai saindo, eles vão tocando a bola Gente do céu Gente do céu Não deixa ele tá fácil não Ele apelou amanhã Isso Ah, velho, olha só, velho Ai Eu nunca volto pra mim Nossa, nem era pra ele Ganhou a dividida Fail Deu errado Belíssimo pote no meio de gol Eu não queria pra você tocar, velho Se... Chegamos aos 15 minutos Que ele vai ver O que é que vai falar do meu jogo agora, velho Ah Nossa, olha isso Ai, velho, que tá cagando Ai, gente, é o Neymar É o Neymar Negão do céu Trabalha como nunca doado Isso, isso Ai Ai, velho Não chuta, Neymar Por que que se importou, velho Isso NÃO 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 VEI Isso Pô, Ney tava muito livre, velho Eu botei fordito que eu achei que ele tava marcado Nossa Iniesta A bola tava viva e o Manchester United recome a fosse Isso Gente Gente, gente, goleiro com o DGE é monstro Monstro, velho Iniesta Neymar Nossa senhora Ai, velho. Ai, gente. Um contra o trio. É um contra o trio. Meu Deus, velho. Esse negão. Ele te salva mesmo. Não, eu que controlei. Se fosse o goleiro é uma coisa. Falta. Olha, velho, olha esse negão. Tem espaço pro cruzamento. Chegou ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Linda a jogada. Ah, olha se o goleiro também te salva. Não, velho. Não, não sei que o golo, velho. E a gente vê o número equilibrado aí na posse de bola. Ninguém dominando as ações. Ah, eu perdi aqui. Nossa. Perdeu a bola. Ai, gente. Gostei que não, velho. Ganha negão, ganha negão, ganha negão. Ganha, gente. Ai, velho. Se ele chutar já é. Isso. Ah, velho. Ai, meu Deus. Isso, velho. Ah, velho. Quase que eu quebro a tua coluna ali agora, velho. Isso. Ai, que mentira, velho. Ah, velho. Ah, velho. Se você fizer um gol agora, vai ficar muito bolado. Porque... Não, tá arrumando nada, velho. Ah, tá arrumando nada, pelo amor de Deus, velho. Vai, Neymar puxando o ataque. Ganhou de vida. Ganhou de vida. E o outro time já tá com a posse de bola. Olha, velho. O cara tá caguinho. Vai, Ibra. Vai, Ibra. É, é, é. É do Ibra. Ah, que feio, velho. Que feio, velho. Ah, não. Ibra Cadabra. O cara não arrumou nada, velho. Não fez nada. Ibra Cadabra. Tiagão, eu sei muito bem o que esses jogadores dos dois times estão sentindo. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui, ao vivo. Vocês não tá ligado? É a sensação que é perder pro popular, velho. Que tipo assim, vou mostrar a história pra vocês. Ele é muito ruim, velho. Nossa, velho. Ibra Cadabra. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ibra Cadabra. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Cargando. Ai, meu Deus. Henrique Baili. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Deixa eu pegar essa, né? Essa já, né? Olha só. É, aquela que tomar um gol agora vai ser pior, né? É. Eu sei. É, pra mim também. É, vai ser muito ruim, porque não vai ser gol agora. Eu sei, né, popular? Ai, gente. Ai! Eu fiquei com medo de você dar um carro. Você deu um grito aqui, três anos atrás. Essa era a minha, velho. Ah, não. Vamos à última. Dormir com a Tori sem problema. Ai, rapaziada, mano. Uma vitória, velho, uma vitória. Nossa senhora, agora vai ser o jogo. Ai, galera. Caralho. Tem quantos assistindo isso aí? Cinco. Não, não. Aí, agora escutou o quê, né, popular? Escutou o quê, né? Tem não. Ai tuto, no xbox live mano sempre com um mês, um mês de live Daí o próximo jogo que quem ganhar eu passo a culpa de um mês quando chegar pode crer? Um mês de live Um mês de live Ai meu deus do cio Esse jogo não vale só Vitória Agora é rápido Agora é rápido Não, agora eu vou jogar cedo Não vou brincar não Tá brincando Uma parada O cara quer fazer uma parada do nada O cara Mas Agora é o ultimo mesmo Não sei o que você ganha Se ganhar vai empatar Eu nunca queria jogar ult O cara Doce Por mim mano Ai eu chego todo novo no serviço Ah Demitido Ah velho mano, tô bolado velho Louco, assiste aí, porque dói na vida agora, louco É um mês grátis, sabe o que é um mês grátis? É um mês grátis Tocou na bola o Barcelona, tá valendo Ah velho, eu prestei dessa em sortear, né velho É velho, meu, já teve mais dois também Boa, agora taca, agora vamos tacar Não, gente, que isso velho Nossa, esse jogo aqui, meu Deus Apareceu muito bem a defesa Vai pintar ataque perigoso Olha, se eu cair não vai valer esse negócio aí não Ah sim, se eu cair o quê? Não, se eu cair, eu não vejo não Tô pensando que ele trocar e o Manajá fica tudo felizão Ai ganhei, melhor, não Lógico Ah, não vem não, não vem Ah, seu brilho demais também Pô, podia ter chutado ali Pô velho, eu toco de primeira, por que meu cara não toca? Eu sabia que ele ia tocar Ai velho, que eu toco de novo Ai velho Ai, mano, mas Maceu ali, igual idiota Idiota, né? Ai, que isso? Ai, velho, porque o cara do meu time tirou Ah, mas tá louco, se fosse por gol ali Procurso e caso eu perdesse que não vai valer não, porque você pegou eu numa fase pior Agora se eu ganhar aí Ah, vai tomar no curso Ai, eu não pensei, eu não pensei Agora criou Ai, velho Agora você foi esperto ali, velho Agora eu admito que você foi bem Ah, que cagado, velho Nossa, graças a Deus aí Não, na moral, Deus agora Pegou no meu controle Nossa Ai Uff Caralho Não tá lá Vai Vai Caralho Olha aí esse cara, velho Meu Deus do céu Calário Ai, velho Ah, esse jogo Que futebol Ai Vai E foi gol do capitão, Caio Ele já tá cheio de moral com a torcida que fez gol E não é o líder do time dentro de campo Olha, se essa bola não entra Vai ficar muito puxa Que dali maior messa Merda Olha Olha o Ibrahimovic Olha o Ibrahimovic aí Olha o Ibrahimovic aí Caio, uma vez perguntaram pro Ibra Como você se define, sabe o que ele disse? Ai, velho Não Não Eu sou Deus Ah tá, só isso Soares A arrancada é boa e pode ser perigosa Mictarian Mictarian Iniesta Merda Merda Chega na dividida Ah, cagado Isso Que palhaçada, velho Isso aí foi cagado Não, isso aí agora foi mesmo Agradece a Deus que ele Pelo amor de Deus Ai, gente Ai, cê fica livre com ele Ah, velho Grandão do caralho Grandão do caralho Ah, velho Grandão do caralho Andai Andai Rapaz Bateu direto Milagre Do Zague Cê tirou lá dentro Cê tirou lá dentro Cê tirou lá Entrou na linha e falou não Vou usar super poder pra tirar essa bola Que puta merda, velho O mundo inteiro O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe Bola passada pro lado Nossa, velho Acerta esse carrinho Suárez Não, porque eu quando tenho um carrinho expulso já era Cai, aproveitando que o Manchester United está em campo Vou fazer uma pergunta pra você Aliás, só você vai conseguir responder essa de todos os comentaristas Lá vem Vai meu filho Vai Quem foi mais bonito? Cristiano Ronaldo Albeca Cê é muito traíra, Tiagão Não vou responder não Ah, responde aí Tá bom, vai Eu prefiro falar que os dois foram criando os europeus e mundiais com essa camisa Isso que é o grande Suárez Suárez A defesa segura do goleiro Oi Perdeu a bola Ai, quem tiveram a cameta? O que foi aquilo? Vem Messi carregando a bola Vai Ai gente, cadê a bola, cadê a bola Ai, velho Caralho Ai, bra... Ai, bra... Isso Isso Ah, saca Saca Se fosse do ProCurve, marajor Fiquei tomando o gole, viu Fiquei tomando o gol ali, viu Nossa, velho Fiquei tomando o gol ali, viu Ai, velho Pui, nossa, pôs de pôr Ai, mano Isso Não é nada Ai, mano Ai, mano Ai, Ju, acabou com esse Messi aí, velho Isso Bola Entra pro gol Entra Imagina a bunda Não ia dar ali, velho Que louco Ih O ataque do Manchester United vai fluindo bem Ai, velho Isso, Deus, obrigado Meu Deus, que patinho Colegre A gente perdeu de peito Tem mole Que rosa Tem mole Tem mole Ah, tem ele Tá aí, velho Fudeu, velho Ah, até aqui em cima agora ele tá pegando os milagres aí, mano. Aquele lá de... que não foi boa, esqueceu o nome do pé. Não, velho, hein. Ah, tu tá vendo o final desse jogo. Isso que acho que é teu já, já é. Isso aí fez eu acreditar que é seu agora, né. Não, para. Milagre ainda acontece. Não é assim todo dia, não. Ah, se defender. Ai, meu Deus do céu, velho. É que eu já era. Desiste. É que eu saí da, porque o pessoal é perto. Ah, velho, eu não posso conseguir falar desse estranho. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Boa chegada da zaga. Agora eu te empolguei, né, na moral. Falta. O juiz, olha isso. Não é nada não. Ah, velho, é pra você ganhar a minha mão. Vai ganhar. Olha a diferença, os bambinos. Daqui a um já falta de três milagres seguidos. Ah, vai ganhar. Eu sempre recebo essas faltas, por isso que eu tô falando isso. É, eu sempre recebo, viu? É, eu sempre recebo, viu? É, eu sempre recebo. É, eu sempre recebo, de vez em quando. É, eu disse que é um cagão. Rapaz, ajudado pelo risco. Não, é, eu sempre recebo. Marcação inteligente do Barcelona, a bola é deles. É, eu sempre recebo esse jogo mesmo. Porque no último vai ter muito tempo, velho. Ai, gente. Ah, velho, é que sacanagem, velho. Pogba. Rooney. É muito passe e nenhuma objetividade. Uff. Ah, velho. Que gol cagado da porra. Que gol cagado de merda. Gol cagado de merda. Gol asco, velho. Gol cagado de merda. Guerreiro do campo. Nossa, olha que gol cagado de merda. Ah, cagado. Olha que trap de agora. Vai sair correndo. Vai sair trombando o outro. Vai vibrar onde? Onde? Nossa, olha isso, velho. Que mentira, velho. Se fosse o Rooney, ele tava levando a perna, a bola, a cabeça. O quê? O quê? Vou pular, velho. O Rooney só ganha a chute. O Rooney. O Rooney. Não, pode chutar. Ele é um apelão. Ai, meu Deus. Ele tá chutar, eu admito. Ele é um apelão do caralho. Aqui, meu. Pra chutar. Você toca a bola nele, ele começa a proteger a bola. Não move nem. Pega, não. Nossa, meu olho já tá ardendo. Começa a ardendo agora, não. Ah, minha mão já tá suando. Tô com calor pra caralho. Isso aqui vale... Ô, louco, vale um meio grátis. Louco, isso aqui não valeu não, velho. Eu tô na fase pior. Como é que você me fala isso? Não, vale isso. Na fase pior. Agora tem essa de fase, né, Marajo? Mas eu falava disso? Não. É um lixo mesmo. Só tem essa de fase. Agora tá até quietinho, né? Não, velho. Tá quieto também, senão... Não, velho. A questão... A questão não é essa. A questão não tem nem. Você tá dando umas cagadas, mano. Falar pra si. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Ué, eu falava isso, senão... É lixo mesmo. É fraco. É o cara mais fraco que eu conheço. Eu lembro, Marajo. Você veio de cagada, velho. Que porra. Vai! Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Minha orelha já tá suando. Minha orelha já tá escorregando. Orelha já tá escorregando. Orelha já tá escorregando. Orelha. Então, sai de uma vez, vai. Dá tchau ainda pra galera. E aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like. Como que é, Marajo? Até a próxima. Galera, amanhã tem vídeo de uma hora. Vídeo de fuga. Confirma a vitória, Caio. Tem que se inscrever. Me dá tchau. Me engano, admite. Você. Não, eu tô levando isso como uma zoação no meu canal. Ainda dá pra reverter, Caio? Eles têm que estar zoando. Tá zoando? Não tem escolha. O título tá indo pro adversário. Eu tô me desmerecendo no canal. Um tipo de troca de passes só pode ser a ordem do técnico. Ibrahimovic. Ai, velho. Uma fonte monumental do goleiro pra defender. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô gostei disso, velho. Sei, foi isso, meu amigo. Ai, eu tô suando. Como é que eu consigo chegar a passar? Onde já vai ir? Eu tô em pé quatro horas da manhã em casa. Em pé? É. Tô sentado agora. Ai, meu Deus do céu. Nu, pula. Você tá na retranca cabulosa aí, velho. Nu, mano. Quatro caras lá atrás, velho. Aqui, né? Nu, velho. Retranca? É, velho. Tá na retranca cabulosa, mano. Eu juro. Eu juro. Nu, velho. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo pra cima. Tá na retranca cabulosa. Opa, eles já perderam a bola. Vai. Agiu. Não. Não, 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 não. Agiu. Não, não, não. Agiu. Não, não, não. Olha isso, pô, claro. É pra você ganhar mesmo. Vai tomar. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, com o carrinho com o futebol. É pra você ganhar. É pra você ganhar. Deus que der. Vai. 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 Não, mas é que aqueles gols que eu errei. Na moral. Ai, gente, gente. Ai, 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 velho. É pra você ganhar, é pra você ganhar. Último gol. Tem goleiro no cabeceio. Nossa, olha isso, pô, claro. Você joga feio, velho. Nossa, fico puto com isso, velho. Você joga muito feio. Na última vez você me comemorou? Falou lá, né? Faltinha. Não, mas é mesmo. Me deu gol. Ah, é mesmo. Falta. Tá marcada a falta. Olha o drama. Ai, juiz. Dois minutos, meu filho. Esses dois minutos, tá cinco horas atrás? Ah, já era. Sai da barreira, sai da barreira. Não precisa de barreira não, gente. Isso não é barreira. Por que barreira? Ah, esse aqui é ganhar um pênalti. Você tá louquinho pra ganhar um pênalti, velho. Bateu pro gol. Nossa, escorregou. É. Define, nossa. Louco, louco. Aquele um meio de engraçado. Ô, valeu, rapaziada. Tô imenso boladão hoje. Tamo junto. Muito obrigado aí, todo mundo que participou. Boladona, boladona. Sabe por quê, mano? Tô triste. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Por que que eu tô triste? Calmei, eu vou iniciar meu fim de novo. Maradona Avenida. Mostra aí. Só pra quem tá, Maradona. Só pra quem tá agora. Só pra quem tá agora. Só pra quem tá. Vou dar uma mostrada. Por que que eu tô tão bolado? Galera, fica com Deus. Estou saindo. Maradona, fique aí. Adeus. 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 Falou. Tô todo felizinho, velho. Nossa senhora, velho. Eu tô mesmo. Tem quatro campeonatos que eu ganhei seguido. Olha lá, todo feliz. Nossa, velho. Ota! Tinho, mano. Ó, sonha, sonha com o Ibra. Ô, popular. Lá e mora logo, velho, gente. Todo felizão, velho. Nossa senhora. Pera, como sei o nome daquele negão lá. Qual que é o nome dele? Tu não sabe? Todo felizão. Ô, meu Deus do céu. Eu vou assistir aquela live amanhã. Que dó. De ponta a ponta. Ô, valeu, rapaziada. Ô, me esquece. A única coisa é que eu tenho sete campeonatos lá e ele tem quatro. Por isso que eu tô falando. Amanhã, depois que eu vou jogar, eu mostro pra vocês. Até ontem e ontem tava zero. Valeu, rapaziada. Desculpa aí, loucura. Deu ruim pra nós hoje, mano. Valeu.